Boa tarde a todos. Vamos retomar a sessão da 46ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Peço ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O item 7, processo 48.500.00.13.11.2017.38. Resultado da consulta pública número 28 de 2020, instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais para a nova estrutura dos procedimentos de rede, com aprimoramento do rito de aprovação e revisão. Diretor-relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto e a pedido de sustentação oral. Obrigado, senhor secretário. Boa tarde, senhores diretores e a todos que nos acompanham, procurador-geral e, enfim, vamos lá. Resolução normativa 756, de 16 de dezembro de 2016, aprovou a revisão 2016.12 dos módulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 e dos submódulos 10.1 a 10.7 dos procedimentos de rede. No processo de revisão dos procedimentos procedimentos de rede, a diretoria da ANEL determinou a instrução de processo com vistas à reestruturação dos procedimentos de rede para o aprimoramento do seu rito de aprovação e de revisão, submetendo ao exame pela diretoria da ANEL até o segundo semestre de 2017. Por meio do despacho 4.215, de 12 de dezembro de 2017, a diretoria da ANEL aprovou a nova estrutura dos procedimentos de rede, incluindo o aprimoramento do seu rito e da sua revisão. Em 29 de outubro de 2018, o processo foi a mim distribuído de forma antecipada, por tratar-se de norma de caráter geral. A atividade 102, implementação da nova estrutura dos procedimentos projetos de rede, consta da agenda regulatória da ANEL para o bienio 2020 e 2021, conforme portaria 6.171, de 10 de dezembro de 2019. E revista pela portaria 6.421, de 30 de junho de 2020. Sendo dispensado, neste caso, a realização de análise de impacto regulatório, AIR, por enquadrar-se nos casos previstos no artigo 6º da norma de organização ANEL 40, de 12 de março de 2013. Revisão aprovada pela resolução normativa 798, de 12 de dezembro de 2017. Por ocasião da nona reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, que fora realizada em 24 de março de 2020, foi instaurada a consulta pública número 28, com o intuito de submeter para análise da sociedade a minuta de resolução normativa que estabelecerá a nova estrutura, as delegações de aprovação e as responsabilidades relacionadas com a gestão documental dos procedimentos de rede. Assim como nos documentos dos submódulos reestruturados propostos pelo operador nacional do sistema elétrico. Em 4 de setembro de 2020, após diversas interações com esta agência, ONS, por meio da carta 47, formalizou a entrega das versões finais dos submódulos reestruturados, a partir da análise das contribuições recebidas na consulta pública 28, e a compatibilização do conteúdo dos submódulos com as versões vigentes dos procedimentos de rede. Adicionalmente, em 8 de setembro de 2020, o ONS encaminhou lista atualizada dos submódulos reestruturados e informações sobre a implantação da ferramenta de gestão de conteúdo dos procedimentos de rede. Em 28 de outubro de 2020, foi emitida a nota técnica 91, nota técnica conjunta, envolvendo as seguintes áreas, SRT, SRG, SRD, SCG, SCT, SFG, SFE e SGT. São 8 unidades organizacionais envolvidas neste processo. Por meio da qual, desta nota técnica, as áreas técnicas responsáveis pela atividade regulatória apresentaram análise das contribuições recebidas quanto à nova estrutura dos procedimentos de rede e também dos aprimoramentos associados ao rito de aprovação e revisão, recomendando nesse documento a sua aprovação. Senhores diretores, é o que temos a relatar. O vídeo de sustentação oral será apresentado pela senhora Tatiane Moraes Pestana Cortes, representante do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Bom dia, senhores diretores da ANEL. Sou Tatiane Pestana, especialista em regulação do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Aproveito esta oportunidade, em nome do ONS, parabenizar a ANEL pela conclusão da consulta pública 28 de 2020. O projeto de reestruturação dos procedimentos de rede foi um grande desafio para a ANEL e para o ONS. Iniciado em 2017, esse projeto foi realizado de forma bastante colaborativa, envolvendo diversas gerências do operador, inúmeras superintendências da ANEL e os agentes. Como resultado dessa ação, os procedimentos de rede se tornam documentos mais sucintos, com comandos mais claros e objetivos. E teremos à disposição uma ferramenta de gestão de conteúdo para facilitar o acesso e a navegação por todo o conjunto de módulos e submódulos. O comprometimento e o trabalho de inúmeros profissionais do ONS e da ANEL foram diferenciais desse projeto. E sua conclusão em 2020 é um marco na história do setor elétrico brasileiro. Obrigada. Agradecemos a sustentação oral feita pela Tatiana Pestana, do Operador Nacional do Sistema. De fato, é um marco para o setor elétrico brasileiro. Passo a palavra à Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor relator, agradeço também a sustentação oral feita pela representante do ONS. No curso desse processo, dessa consulta pública, não houve divergência jurídica. Por essa razão, não houve consulta. Então, a Procuradoria se manifesta em razão da inexistência de óbvio pela aprovação das alterações dos procedimentos de rede, na verdade. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Também agradeço a sustentação oral em nome da diretoria do ONS, da especialista em regulação da Tatiana Pestana. E, antes de passar aqui para uma apresentação técnica, que foi realizada pelas áreas técnicas, queria destacar o senso de planejamento desta agência e o quão ele é forte o suficiente para um processo iniciado em 2015, com diretrizes muito bem definidas. Na época, o relator dessa matéria foi o doutor André, como diretor relator da matéria. Eu era superintendente da SRT e, naquela deliberação, nós colocamos as balizas que seriam observadas pela ANEL ao longo desse processo. A SRT teve uma mudança de três gestores, ou seja, eu fui gestor da unidade, depois o doutor Moisés e depois o doutor Leonardo, que lá está. Uma mudança significativa dos técnicos envolvidos na SRT. É claro que as outras áreas, em especial a SRG, permaneceu com a mesma gestão e seguindo o mesmo planejamento. Nesse mesmo período de tempo, o processo foi distribuído para um outro diretor, que, no caso, fui eu, que facilitou bastante esse processo, e o ONS teve toda a sua mudança de diretoria. E, mesmo assim, esse processo seguiu exatamente como planejado. O que demonstra o senso de planejamento da agência e também o envolvimento e a organização de todos os técnicos envolvidos neste processo. O presente processo versa sobre a aprovação da nova estrutura dos procedimentos de rede, com aprimoramento do rito de aprovação e de revisão, de forma a apresentar nova consolidação dos submódulos com adequações de texto e sem alterações de mérito. Encaminho decisão no sentido de aprovar a emissão de resolução normativa, conforme minuta anexa, que aprova a reestruturação e revisão dos procedimentos de rede, bem como estabelece procedimentos e critérios para futuras alterações. Inicialmente, é importante destacar que o presente trabalho teve como principais diretrizes. A primeira, revisão textual, para que o entendimento dos objetivos seja direto e eficaz, e o conteúdo seja objetivo e coeso. Dois, a otimização da distribuição dos assuntos nos módulos e submódulos, conforme macro processos para a operação do sistema interligado nacional. Três, a definição das competências da diretoria da ANEL, das áreas técnicas da ANEL e do próprio ONS no processo de aprovação dos procedimentos de rede, de acordo com a afetação ou não do direito dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores. E, por fim, a utilização de ferramentas de gestão e conteúdo. Essas diretrizes são frutos de um processo que se iniciou nos idos de 2015, a partir de diretrizes organizacionais solidamente estruturadas, moldadas com base nos erros e acertos do passado, que permitiram o planejamento para uma estrutura moderna e eficiente, que se adota a partir desta aprovação. No ano de 2011, iniciou-se um processo de revisão bastante abrangente dos procedimentos de rede, de forma a garantir a conformidade dos documentos com a regulamentação vigente e realizar alguns ajustes e atualizações de pontos identificados pelo ONS, pelos agentes e pela própria ANEL. Após vários anos de intensos debates e ricas discussões sobre todo o processo de aprovação dos procedimentos de rede, em 16 de dezembro de 2016, a audiência pública 20 de 2015 foi concluída com a publicação da resolução normativa 756, no dia 29 de dezembro daquele ano, por meio da qual foi aprovada a revisão 2016.12. A experiência com as dificuldades vivenciadas nesse processo levou a reflexões sobre a necessidade de aprimoramento. Foi nesse sentido que a diretoria da ANEL determinou a instrução de processo com vistas à reestruturação dos procedimentos de rede para o aprimoramento do seu rito de aprovação e da sua revisão. O processo que se conclui hoje, senhores diretores, é fruto de um planejamento que foi capaz de mapear todas as principais etapas de execução, os responsáveis entre a ANEL e o ONS e, principalmente, os pontos de interação entre as instituições. Essa interação intensa entre a ANEL e o ONS, assim como entre as diversas unidades organizacionais da ANEL, eu citei, foram oito, foi fundamental para o processo ter o seu sucesso na consolidação e simplificação dos procedimentos de rede. Não há dúvidas que a simplificação dos procedimentos de rede facilita o acesso por todos os seus usuários, além de servir como porta de entrada para atrair investimentos para o contínuo desenvolvimento do setor elétrico. Há muito conhecido por sua complexidade e variedade de assuntos. Também destaco que essa iniciativa encontra-se perfeitamente alinhada com as recentes ações realizadas pelo governo federal com o objetivo de desburocratizar as ações administrativas, como, por exemplo, o projeto de consolidação normativa nos órgãos e entidades, aqui na ANEL coordenada pela SGE, buscando o acesso a serviços públicos por empresas e cidadãos, assim como permitir maior eficiência da máquina pública. Além dessas ações, o que se verifica é que a ampliação da qualidade regulatória é assunto amplamente debatido no mundo, sendo que o estudo deste tema vem produzindo diversos conjuntos de melhores práticas. O documento intitulado, abre aspas, Recomendação do Conselho sobre Política Regulatória e Governança, fecha aspas, publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, com o intuito de auxiliar países membros e não membros na melhoria e no uso efetivo da regulação, claramente alinhado ao presente processo, traz como destaque que, abre aspas, todas as regulações devem estar facilmente acessíveis ao público. Um banco de dados normativo e regulatório, completo e atualizado, deve estar gratuitamente disponível ao público em um formato de pesquisa de interface amigável na internet, fecha aspas. Outra organização que conta com o indicador associado à qualidade regulatória é o Fórum Econômico Mundial, no âmbito do Índice de Competitividade Global, que avalia diversos países nos mais variados quesitos. O primeiro pilar deste índice, doutor Elvio, é relacionado às instituições, que considera, entre outras questões, o fardo regulatório, que é mensurado a partir da percepção da dificuldade em cumprir com os requisitos administrativos, permissões, regulações e informações. Não poderia deixar de citar também a Confederação Nacional da Indústria, que em documento publicado em 2014 e intitulado, abre aspas, qualidade regulatória, como o Brasil pode fazer melhor, fecha aspas, aponta a necessidade de tornar o acesso à informação regulatória mais amigável, com contínuo esforço para consolidar os quadros regulatórios. Na mesma linha, a Associação Brasileira de Agências de Regulação, que atualmente é representado pela... que a ANEL é representada pelo doutor André Pepitoni, publicou em 2016 o documento, abre aspas, qualidade regulatória no Brasil, dimensões e indicadores para o monitoramento e avaliação da atividade regulatória, fecha aspas, com a intenção de promover a melhoria da qualidade na regulação do país. E suposto, senhores diretores, e antes de apresentar o resultado da presente consulta pública, gostaria aqui de ressaltar em números que os procedimentos de rede estão saindo, doutor Elvio, de uma estrutura com 24 módulos, 145 submódulos e mais de 2 mil páginas para uma nova estrutura enxuta, composta por apenas 9 módulos, 97 submódulos e aproximadamente 1.500 páginas. Ou seja, o sistema, tendo isso em mente, que se por um lado a complexidade da operação do setor elétrico em muito aumentou, isso é consenso, em toda a literatura, no ambiente que vivemos, uma diversidade de fontes, diversidade de complexidade no relacionamento entre os agentes, ainda assim foi possível simplificar a organização dos procedimentos de rede. Corolário importante e fundamental para disciplinar o relacionamento dos agentes e manter a segurança do sistema interligado nacional. Feitas essas considerações, senhores diretores, solicito ao doutor Daniel Dana, por gentileza, que coloque a apresentação técnica das áreas técnicas para descrever as contribuições da presente consulta pública. Essa é a apresentação técnica sobre o resultado da análise das contribuições da consulta pública nº 28-2020, que tratou da nova estrutura dos procedimentos de rede, abrangendo o aprimoramento do rito de aprovação e de revisão dos submódulos. Eu sou Thelma Pinheiro, especialista em regulação e coordenadora de monitoramento e procedimentos de rede da Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, que juntamente com a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, coordenam essa atividade da Agenda Regulatória da ANEL, em que participam ainda mais sete unidades organizacionais. Antes de começarmos, gostaria de agradecer o empenho das equipes da ANEL e do ANS que participaram dessa atividade regulatória. O principal tema das contribuições nos documentos dos submódulos reestruturados foram as alterações textuais gerais. Cada alteração de texto foi analisada e foram aceitas ou parcialmente aceitas 30 contribuições no total de 118, representando 25% das contribuições realizadas. As contribuições relacionadas com melhoria de texto ou correção de texto também tiveram importante representatividade entre os temas. Todas as 96 contribuições relacionadas com melhorias ou correções textuais foram aceitas ou parcialmente aceitas. Também foram aceitas todas as 39 contribuições para compatibilização com resolução normativa vigente ou que trataram de reinserção de texto vigente nos procedimentos de rede. 45 contribuições apresentaram propostas de alterações de mérito em relação ao texto vigente do submódulo. Assim, essas contribuições não foram aceitas no âmbito da CP 28 de 2020. Como resultado final, foi aceito ou parcialmente aceito um percentual de 54% do total de contribuições recebidas, que já se encontram refletidas nas propostas finais de minuta de resolução e dos documentos dos submódulos. Tendo sido realizada a análise das contribuições da consulta pública, agora apresentarei a proposta final da nova estrutura dos procedimentos de rede e dos aprimoramentos no rito de aprovação e de revisão. A nova estrutura dos procedimentos de rede passa a ter nove módulos que estão relacionados com os macroprocessos do ANS. São eles Relacionamento com agentes Critérios e requisitos Planejamento da operação Programação da operação Operação do sistema Avaliação da operação Integração de instalações A administração dos contratos E contabilização financeira E indicadores Além da nova estrutura, com nove módulos baseada nos macroprocessos do ANS foram definidos nove tipos de documentos cujo arranjo documental será aplicado conforme o tipo de submódulo Além de estabelecer qual o alcance dos assuntos tratados em termos de atribuições e competências Os documentos dos tipos responsabilidade, critérios, requisitos e definição possuem conteúdo com caráter normativo e com possibilidade de afetação dos direitos econômicos dos agentes Já os documentos dos tipos procedimental, metodologia e indicadores devem obedecer a comandos regulatórios já existentes E os documentos dos tipos operacional e manual de procedimentos da operação, MPO abrangem assuntos estritamente técnicos e operativos sem relação direta com os regulamentos Sobre a definição das competências na aprovação dos procedimentos de rede propõe-se que a diretoria da ANEL continue aprovando os documentos dos tipos responsabilidades, critérios, requisitos e definição que tem um caráter normativo inclusive com a possibilidade de afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores Para possibilitar maior rapidez no processo de revisão os documentos dos tipos procedimental, metodologia e indicadores passariam a ser aprovados por delegação pelas superintendências da agência Esses tipos de documentos devem obedecer a comandos regulatórios já estabelecidos em regulamentos aprovados pela diretoria da ANEL Logo, a aprovação das atividades, metodologias ou indicadores decorrentes dos regulamentos podem ser aprovadas pelas superintendências Importante esclarecer que a delegação de competência para as superintendências da ANEL é um processo interno e não consta da minuta de resolução Os documentos do tipo operacional, que não tem caráter normativo passariam a ser aprovados pelo próprio ONS ficando assegurada a participação pública e com a obrigação de prestação de contas periódica para a ANEL das alterações realizadas Os submódulos do Manual de Procedimentos de Operação MPO por serem documentos estritamente operativos continuam a ser aprovados pelo ONS uma vez que também não estão relacionados diretamente aos regulamentos Na minuta de resolução proposta estão estabelecidos os novos ritos para aprovação dos procedimentos de rede em especial para os documentos que passarão a ser aprovados pelo próprio ONS No quesito de participação social haverá disponibilização das minutas dos documentos revisados nos submódulos para contribuições à sociedade por um período não inferior a 45 dias com exceção do MPO O ONS deverá apresentar as justificativas para não aceitação ou para aceitação parcial das contribuições recebidas Sobre a transparência e a publicidade Teremos a disponibilização no site do ONS nos documentos dos procedimentos de rede por meio de ferramenta de gestão de conteúdo As responsabilidades, produtos e etapas referentes à criação e revisão dos documentos do MPO ficam estabelecidas em submódulo específico Em relação à rastreabilidade fica garantida a rastreabilidade do processo decisório para cada versão aprovada indicando as motivações da revisão e o início e fim de vigência As informações dos documentos aprovados pelo ONS serão apresentadas a ANEL até 31 de março de cada ano referente ao ano cível anterior Sobre a questão da análise de impacto regulatório Tivemos a compatibilização com o Decreto 10.411 que regulamenta a análise de impacto regulatório Logo, o ONS deverá realizar mensuração sempre que possível quantitativa dos possíveis impactos da alteração proposta contemplando os efeitos e riscos decorrentes Essa atividade regulatória atende ao objetivo estratégico de aperfeiçoar simplificar e consolidar a regulação E um dos grandes benefícios do projeto foi a redução da quantidade de texto sem perda de conteúdo reduzindo de 24 para 9 módulos e de 145 submódulos para 97 Os procedimentos de rede tinham mais de 2.000 páginas e passaram a ter 1.500 uma redução de 25% E com a aplicação da ferramenta de gestão de conteúdo a forma de consulta aos documentos será realizada de forma mais interativa promovendo para os usuários o acesso fácil e rápido aos conteúdos de interesse Ainda sobre a ferramenta de gestão de conteúdo dos procedimentos de rede gostaria de citar algumas das funcionalidades previstas inserção de comentários em trechos de texto inserção de hiperlink no texto gerenciamento de palavras-chave e metadados para os fragmentos de texto enriquecimento dos fragmentos com conteúdo relacionado como vídeo, links, imagens mecanismo inteligente de busca em documentos e em fragmentos criação de PDF de fragmentos de textos visualização do conteúdo relacionado visualização das definições de termos e comentários e o histórico do fragmento de texto A ferramenta de gestão de conteúdo ainda está em fase de execução sendo prevista a conclusão para dezembro de 2021 A reestruturação dos procedimentos de rede é um marco na trajetória do ANS e da ANEL Além de mais clareza e organização do conteúdo os aprimoramentos devem trazer mais agilidade flexibilidade, transparência e previsibilidade para o processo de revisão e de aprovação e a inovação da ferramenta de gestão de conteúdo facilitará bastante o acesso dos usuários Agradeço a atenção de todos Bem, também gostaria de agradecer mais uma vez a todo o trabalho feito pelas oito áreas técnicas da ANEL nesse importante trabalho de consolidação e de fato é um momento muito importante tanto para a ANEL como para a ONS e para os agentes de uma forma geral uma vez que os procedimentos de rede é um grande hub de informações regulatórias também propriamente dita porque uma vez que diversas resoluções que aprovamos estão lá materializadas informações técnicas, específicas relacionadas a acesso, requisitos e regras e procedimentos para a operação do sistema interligado nacional Então, de fato, foi um grande trabalho Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer todo o empenho das diversas unidades envolvidas nesse grande trabalho Senhores diretores, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.001311 de 2017 voto por Primeiro, aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta em anexo que aprova a reestruturação e a revisão 2020.12 de todos os submódulos dos procedimentos de rede e estabelece procedimentos e critérios para alterações futuras E dois, determinar que as áreas de regulação desta agência, sob a coordenação da SRT apresentem, em 90 dias, proposta de procedimento para instrução de processos de regulação que também alterem os procedimentos de rede no sentido de minimizar a defasagem entre a aprovação do ato normativo e a aprovação da nova versão dos submódulos Este é o voto Em discussão? Bom, diretor André Diretor Sandoval Eu queria fazer apenas um comentário aqui de como é importante nós trabalharmos na simplificação dos nossos procedimentos Eu acho que esse é um grande exemplo da alteração dos procedimentos de rede Fiquei muito impressionado aqui com a alteração de 24 para 9 módulos Diretor Efraim também que está aqui em vídeo Eu não sei se a Elisa também está mas eu cumprimento também o diretor Efraim Passar de 24 módulos para 9 módulos e de 145 submódulos para 97 e mantendo a mesma qualidade e o mesmo alcance é um trabalho excepcional Então eu acho que nós precisamos trabalhar A gente sempre fala que a regulação ela deve ser feita com imparcialidade transparência, coerência, diálogo respeito ao interesse público previsibilidade, isonomia e tem uma palavra que eu quero eu sempre agrego a isso que é simplicidade eu acho que nós precisamos simplificar os nossos procedimentos e não é apenas por retórica eu acho que é porque quando nós simplificamos os procedimentos a gente tem mais velocidade melhor entendimento pelos investidores e isso caracteriza a atração diretor André de investimentos então eu acho que nós sempre temos uma capacidade de atrair mais investimentos quando nós reduzimos a complexidade o sistema elétrico que já é suficientemente complexo então se a gente tiver regras mais simples a gente vai estar sempre caminhando no sentido de atrair mais investimentos pela compreensão mais fácil das regras eu quero me alinhando com o que disse o diretor Sandoval cumprimentar aí esse trabalho de fôlego e que já vem sendo discutido há algum tempo então é um avanço extraordinário que se dá na regulação os diretores também cumprimentaram o doutor Sandoval hoje nós também temos na pauta processo muito parecido e me alio às colocações do doutor El a nossa casa nós estamos vivendo um momento de desburocratização eu diria de tentar tirar as pedras do caminho pavimentar o caminho do desenvolvimento pavimentar o caminho da indução de investimentos naturalmente conservando previsibilidade conservando maturidade do nosso ordenamento regulatório conservando previsibilidade e segurança jurídica e o que ora se apresenta por meio do voto do diretor Sandoval é justamente essa visão que esse novo colegiado tem naturalmente cumprindo regramentos legais mas é uma visão de desburocratizar de facilitar o caminho do investimento de ter uma cartilha mais clara mais transparente para todos os investidores do setor elétrico então eu acredito que esse é o caminho que essa casa está percorrendo é um caminho sem volta é um caminho que naturalmente vai facilitar não somente para os operadores do ambiente regulatório e os operadores do setor elétrico brasileiro mas vai facilitar também até mesmo para a nossa casa desburocratizar caminhar avançar veja o que nós tínhamos no ambiente e é que a gente sempre cita no ambiente de aprovação de projetos de IPCH inventários que gastávamos para mais de 5 mil dias doutor Elvio quando saiu da SCG a gente já estava com 36 dias para aprovação de um projeto simplificando regras facilitando o investimento no país doutor Cabral agora avançando com o inventário participativo facilitando a interlocução com o meio ambiente facilitando a interlocução com os estados facilitando os diplomas ambientais isso tudo nos leva a crer senhores diretores que nós estamos no caminho correto o caminho de desburocratizar sem perder a envergadura das nossas normas sem perder a fortaleza que nos deixa imune a qualquer ambiente e que foi o que o doutor André hoje logo cedo colocou o que nos garantiu tanto pela Standard Bulls tanto pela MUDS uma configuração de regulamento que induz o desenvolvimento no país mas não só pela agência de consultoria também ainda na fala do diretor geral agora na prática com investimentos aí em que o grupo Neo Energia arrematou a SEB com 78% de deságio e eu ainda vou dizer mais doutor Sandoval nós tivemos presente no leilão da Copel que é um ativo vinculado ao setor elétrico que fomos nós que criamos um ambiente regulatório propício para aquele leilão foi até um voto de Minha Lavra em que a gente separou GT lá da Copel D e Copel T onde a Copel pôde licitar o seu ambiente de telecomunicações utilizando as suas fibras e que ali num leilão que se imaginava algo em torno de 1.5 bi foi para próximo de 2.5 bi a gente via ali a alegria do governador do Paraná a alegria de todos os executivos da Copel mas aquilo ali se configura com uma situação doutor Elf se configura com o setor elétrico forte com o regulamento robusto o que não precisa ser complexo e o doutor Sandoval traz aqui eu diria que a minha fala já serve até para o meu voto sequencial que é o módulo 4 viu senhores diretores parabéns doutor Sandoval parabéns a toda a área técnica que conseguiu consolidar e trazer um regramento consolidado simplificado mas ao mesmo tempo robusto também parabenizo o relator da matéria o diretor Sandoval e me associo as palavras do diretor Elvi e do diretor Efraim acho que na na segunda-feira senhores diretores quando realizamos a última reunião de gestão do ano com um encontro com todos os superintendentes toda a nossa liderança e todos os diretores da casa nós ressaltamos a importância é de trabalhar de maneira conectada trabalhar de maneira integrada hoje na sessão de hoje exploramos esse tema também quando da votação do processo de reajuste tarifário da Seron e aqui vale dizer um trabalho que envolveu oito superintendências da casa a diretoria e o operador nacional do sistema e a gente chega a um grande resultado com as diretrizes as balizas já traçadas lá atrás e essa aqui conforme bem dito pelos diretores que me antecederam é algo que a gente persegue que a nossa gestão persegue a gente busca racionalização dos atos administrativos racionalização dos procedimentos administrativos queremos desburocratizar simplificar almejamos a eficiência desburocratizar e modernizar a gestão pública tornar os processos mais eficientes e esse processo vai alinhado nesse sentido essa reestruturação dos procedimentos de rede que ora se aprecia de fato é um regramento muito técnico muito complexo e hoje a gente dá um salto de qualidade nesse regramento como falou a técnica do ONS a Tatiana Pestana é um marco para o setor elétrico a aprovação desse regulamento hoje por esta casa alinhado com os nossos princípios de diminuir a burocracia na administração pública então parabenizo todas as oito superintendências todas as oito unidades organizacionais temáticas aqui da ANEL e parabenizo o relator da matéria pela condução dessa instrução só uma última observação uma fala tanto do diretor geral como do doutor Elvio doutor Efraim de alguma forma também fez essa referência eu acho que neste caso em outros que nós temos atuado inclusive hoje haverá outras deliberações nesse sentido nós estamos atuando no sentido de reduzir o fardo regulatório esse trabalho que é muito bem conduzido aqui pela secretaria geral nós já tivemos em outras deliberações a simplificação revogação de atos que não fazem mais efeitos normas que já estão tacitamente na prática caducadas então tem todo um trabalho que está sendo feito aqui pela coordenado pela SGE e eu diria mais muito antes de ter o decreto do governo federal que dava essas diretrizes para os órgãos da administração pública nós já vínhamos nessa toada então reduzir simplificar doutor Elvo é vamos dizer assim parte do nosso DNA aqui na agência no mais quero agradecer a todas as as palavras dos senhores diretores e mais uma vez reforçar o agradecimento ao trabalho feito por todas as áreas técnicas e a apresentação brilhante que foi feita pela doutora Telma senhores diretores doutor André se os senhores me permitirem agora título de celeridade até porque o item número 10 trata-se de item do módulo 1 do glosário da aprovação do módulo 4 e que versa sobre a mesma discussão que nós temos aqui se me permitirem ler o dispositivo de voto e aprovar em conjunto doutor Efraim nosso regimento eu até entendo a proposta que vai alinhado com a eficiência e a desburocratização tema que estamos deliberando no momento mas temos que ter um apreço aqui ao nosso regimento e não permite tal mobilidade vamos aguardar aqui o seguimos o devido processo aqui a devida ordem da pauta mas também parabenizo a Thelma que também fez a apresentação técnica de maneira objetiva de maneira didática nos permitindo a correta compreensão da matéria então em votação eu acompanho o voto do relator doutor Efraim Elisa senhores diretores acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da Anel por unanimidade decidiu aprovar a emissão de resolução normativa que reestrutura que promove a reestruturação e a revisão 20.20 20.12 de todos os submódulos do procedimento de rede e estabelece procedimentos e critérios para alterações determinar que as áreas de regulação desta agência sobre a coordenação da SRT apresentem 90 dias proposta de procedimento para instrução de processo de regulação que também altere os procedimentos de rede no sentido de minimizar a defasagem entre a aprovação do ato normativo e a aprovação da nova versão dos submódulos acho que aqui é um comando importante porque a regra vem na resolução da Anel aprovada por essa diretoria e o reflexo dela é incorporado nos submódulos então é importante que esse delay seja o menor possível próximo processo item 8 processo 48.500.00.27.30 2020.92 resultado da consulta pública número 37.2020 instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento de mecanismos regulatórios destinados a gestão contratual de energia pelas distribuidoras de energia elétrica visando a mitigação do impacto da pandemia de covid diretor relator Elvio Neves Guerra ao pedido de sustentação oral diretor André conseguiu podemos ir adiante em 8 de abril de 2020 a medida provisória 950 dispôs sobre medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de covid-19 por meio da portaria 6335 de 8 de abril de 2020 a ANEL constituiu o gabinete de monitoramento da situação elétrica GMSE liderado diretamente pela diretoria colegiada com o objetivo de coordenar as ações de enfrentamento dos efeitos da pandemia de covid-19 no setor elétrico em 16 de abril de 2020 o gabinete de monitoramento por meio da nota técnica número 1 de 2020 avaliou algumas das repercussões da pandemia do covid-19 no setor elétrico brasileiro bem como elencou propostas passíveis de serem implementadas em curto e médio prazo com vistas ao enfrentamento dos efeitos da pandemia no setor elétrico com ações distribuídas nos segmentos de distribuição transmissão e geração de energia elétrica em 18 de maio de 2020 o decreto 10.350 dispôs sobre a criação da conta covid destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6 regulamentou a medida provisória 950 em 18 de maio de 2020 no âmbito da 19ª sessão de sorteio público ordinário de 2020 o diretor Júlio Ferraz foi designado relator do processo em 5 de junho de 2020 a superintendência de regulação econômica e estuda de mercado e CRM por meio da nota técnica 64 de 2020 analisou ações regulatórias para gestão contratual de energia das distribuidoras visando a mitigação do impacto da redução da demanda de energia do mercado cativo causado pela pandemia de covid-19 quais sejam primeiro modulação de pagamentos relativos à compra de energia das distribuidoras e dois flexibilização dos mecanismos de gestão de portfólio das distribuidoras em 9 de junho de 2020 em sua vigésima reunião pública ordinária a diretoria da ANEL decidiu dentre outras disposições por instaurar a consulta pública número 37 no período de 11 de junho de 2020 a 1º de julho de 2020 visando a obtenção de subsídios e informações adicionais para o prolimoramento de mecanismos regulatórios destinados à gestão contratual de energia pelas distribuidoras em 23 de junho de 2020 a resolução normativa número 885 dispôs sobre a conta covid as operações financeiras a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético a CDE para estes fins e procedimentos correspondentes em 2 de setembro de 2020 foi publicada a medida provisória 998 que dentre outras disposições alterou a lei 1848 de 15 de março de 2020 determinando que os montantes de energia elétrica provenientes dos CCARs descontratados ou reduzidos em mecanismos competitivos não fariam juiz aos percentuais de redução aplicados às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição incidentes no consumo de energia em 15 de setembro de 2020 diante do término do mandato do diretor Júlio Ferraz o processo foi distribuído para a relatoria do diretor Cristiano Silva em 21 de outubro de 2020 a CRM por meio da nota técnica 118 avaliou as 65 contribuições recebidas no âmbito da consulta pública no 137 em 16 de novembro de 2020 diante do término do mandato do diretor Cristiano Vieira o processo foi distribuído por sorteio para esta relatoria em 26 de novembro de 2020 o processo foi incluído na pauta da 44ª reunião pública ordinária da diretoria a ser realizada em 1º de dezembro de 2020 entretanto após reuniões realizadas em 27 e 30 de novembro com representantes da Abrade GNA Enel e Energiza optei pela retirada do processo de pauta para realizar uma análise mais aprofundada das questões suscitadas pelos agentes após a realização de instrução junto à área técnica e por entender que o processo está apto para ser deliberado pela diretoria colegiada procedi com a inclusão do processo na pauta desta 46ª 46ª aqui está a 45ª vou corrigir reunião pública ordinária da diretoria é o relatório O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Zilmar José de Souza representante da União da Indústria de Cano de Açúcar A Única Bom dia a todos Bom dia a toda a diretoria da ANEL em especial bom dia ao diretor Elvio Guerra que é o relator do processo em tela A Única gostaria de fazer uma breve consideração com relação à consulta pública 37-2020 que objetiva o aprimoramento dos mecanismos de flexibilização MC SD Energia Nova e MVE entre outras diretrizes A Única União da Indústria da Cana de Açúcar gostaria de reforçar a importância da possibilidade de participação de usinas em operação comercial tanto no MC SD Energia Nova quanto na negociação bilateral Para a entidade é significativo termos como diretriz que quanto maior o número de participantes nos mecanismos de flexibilização melhores serão os resultados obtidos por distribuidoras e por consequência pelos consumidores cativos ou seja modicidade tarifária Também sugerimos que a descontratação que foi uma preocupação pontuada pela equipe técnica da ANEL que essa descontratação de uma usina em operação comercial que tenha direito a desconto na tarifa de uso do sistema e utilize desses mecanismos MC Energia Nova MC SD Energia Nova e negociação bilateral seja realizada na modalidade convencional especial ou convencional sem onerar a CDE que seria um ponto importante uma preocupação importante da equipe técnica da ANEL Enfim para a única é importante ter no portfólio de gestão contratual das usinas em operação a participação no MC SD Energia Nova e na negociação bilateral de forma voluntária como era antes da resolução normativa 824 de 2018 mas observando-se que não ocorra aumento de custos a CDE este é um ponto importante não só por conta da pandemia mas entendemos que é uma modernização na gestão contratual por parte das distribuidoras e das geradoras então finalizando essa diretriz caso seja revista e aceita pela ANEL contribuirá para trazer maior participação de agentes nos mecanismos e principalmente competição resultando em modicidade tarifária ao consumidor final e um ponto muito importante na maior efetividade desses mecanismos na gestão contratual tanto por parte das geradoras quanto por parte das distribuidoras então seria esta uma breve rápida consideração a qual eu só tenho a agradecer a oportunidade e desejar um bom dia a todos agradeço agradeço a sustentação oral promovida pelo presidente da única Luzio Mar e passo a palavra ao procurador geral muito obrigado seu diretor geral seu diretor relator agradeço também a sustentação oral da única esse processo por não ter questão jurídica controversa não nele não foi solicitada a manifestação da procuradoria há uma apresentação técnica eu vou pedir então ao secretário Dano que proceda a chamada da apresentação por favor bom dia a todos esse processo trata da consulta pública 37 de 2020 sobre os mecanismos de gestão contratual de compra de energia das distribuidoras foram recebidos em total 65 contribuições das quais 30% foram aceitas ou totalmente aceitas e 70% não foram aceitas essa consulta pública tratou basicamente de dois assuntos que seriam uma regulamentação do novo mecanismo de modulação de pagamentos relativos à compra de energia pelas distribuidoras bem como do aprimoramento dos mecanismos de gestão contratual das distribuidoras os MCSDs e os MVS quanto ao novo mecanismo de modulação de pagamento as principais contribuições foram no sentido de que este mecanismo deve ser voluntário para distribuidoras e geradores de que o diferimento proposto não deve ser capturado pela CVA e de que os custos relativos ao procedimento deveriam ser repassados à tarifa dos consumidores com relação ao aprimoramento dos mecanismos de gestão contratual das distribuidoras as principais contribuições foram no sentido de que deve ser permitida a participação de geradores em operação comercial nos MCSDs e também em acordos bilaterais regulamentados pela resolução 711 atualmente de como deveriam haver produtos de médio e longo prazo tanto no MCSD de Ingenova quanto no MVE e de que o repasso tarifário do MVE deveria ser estabelecido e que não deveria levar em conta o PLD com relação ao novo mecanismo de modulação de pagamentos a avaliação da final da SRM é de que esse mecanismo não deve ser regulamentado pelos seguintes motivos o mercado regulado tem registrado uma certa recuperação após a abertura da CP nos últimos meses a perda de arrecadação ela tem reduzido também nos últimos meses houve a regulamentação da conta COVID de auxílio ao setor a complexidade operacional envolvida nessa modulação ela seria muito grande como por exemplo em contratos que não são apurados pela CCE o valor a ser pago de registro de venda não é calculado pela CCE conforme por exemplo CCE por quantidade de leilão de anúnias existentes e o que a gente observou nas contribuições é que a grande parte o principal argumento principal contribuição de que esse mecanismo deve ser voluntário o dono entender grandemente que a utilização dele seria baixa ao passo que representaria um elevado custo operacional tanto para a CCE quanto para os agentes envolvidos bem como ia aumentar enormemente a complexidade das regras já em relação ao aprimoramento dos mecanismos de gestão contratual uma das principais contribuições foi no sentido de que deveria ser permitida a participação de geradores em operação comercial a nossa avaliação é de que não deve ser permitido a participação de geradores em operação comercial primeiro porque esses mecanismos bem como os acordos bilaterais eles são voluntários então a tendência é descontratar apenas gerador com preço de venda barato naturalmente menor do que a expectativa de PLD futuro se o gerador ele descontrata o mercado regulado para ir para o livre é porque ele espera que o preço livre seja maior e caso o preço livre seja maior no futuro é melhor para o consumidor cativo que ele esteja contratado com esse gerador a um preço menor do que o PLD no futuro e existe uma assimetria de incentivos entre os geradores distribuidores e os consumidores cativos porque as distribuidoras o incentivo dado a elas é para a redução da sobrecontratação voluntária para não haver o risco de preço no futuro em relação a essa sobrecontratação voluntária independente do preço dos contratos ao passo que para os consumidores cativos você reduzir contratos de preços baratos isso é ruim para o consumidor cativo porque esse contrato barato no futuro se o PLD ficar maior do que o preço desse contrato isso é positivo para os consumidores então basicamente isso depende do essa análise da descontratação dos geradores da pressão comercial depende da expectativa de PLD futuro e a gente pode ver nos gráficos que isso não é uma tarefa fácil tarefa fácil outra contribuição dos agentes foi a respeito de que de novos produtos nos MCSD de energia nova e no MVE principalmente produtos de médio e longo prazo atualmente existem os produtos que existem nos MCSD são os produtos intraanuais que a gente chama de A-0 que ocorre em abril julho e outubro e o produto A-1 que se contrata o ano seguinte e os produtos A-4 e A-6 e A-5 mais que são vinculados a realização dos leilões ao longo do ano em relação aos MCSD de energia existente atualmente existem são realizados MCSD especialmente são os que a gente chama de MCSD mensal e em outubro é realizado o MCSD 4% e o MCSD A-1 que são relativos ao ano seguinte em relação ao MVE o MVE hoje ele é processado a cada 3 meses março junho setembro e dezembro e existem produtos trimestrais semestrais e anuais Essa essa tabela ela apresenta a proposta da SRM em relação aos MCSD de energia nova e energia existente e MVE A maioria das contribuições em relação à criação de novos produtos e calendário elas foram aceitas em relação aos MCSD de energia nova as maiores alterações foram as seguintes nós criamos os MCSDs A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 que seriam realizados duas vezes ao ano em março e setembro independente da realização de leilões de energia nova posteriormente a esses MCSDs seria realizado um MCSD A5+, no qual poderia haver descontratação de geradores que não estão em operação comercial a descontratação permanente nesse caso em junho e em dezembro ocorreria o processamento de um MCSD A-1 para o ano seguinte em que também poderia haver descontratação de geradores que não estão em operação comercial mas nesse caso a descontratação ela é temporária a redução ela é temporária né em relação aos MCSDs de energia existente a nossa proposta ela é ela simplesmente juntar os MCSDs de energia existente a menos 1 e 4% que ocorre em outubro uma declaração única de modo a tornar o mecanismo mais eficiente operacionalmente pelos agentes em relação ao MVE foi acatada a proposta de que seja ofertado produtos mensais mas não apenas para o mês seguinte mas também para os dois meses para os próximos três meses além do mês seguinte os outros dois meses subsequentes que são meses de grande liquidez no mercado livre em relação a produtos de médio e longo prazo a gente vai criar os produtos de dois três quatro cinco anos de duração sempre com vigência iniciando no ano seguinte esse processamento ele seria em maio quando final do período úmido início do período do seco no sudeste então com uma incerteza grande em relação a preço no futuro além desses produtos os produtos semestrais também de primeiro e segundo semestre de cada ano eles seriam processados praticamente mensalmente para os cimétricos seguintes quanto a implementação das alterações propostas nós vamos consolidar a resolução 693 que trata de MCSD de unir renova a resolução 711 que trata de acordos bilaterais e a resolução 824 que trata do MVE nós vamos consolidar todas essas resoluções em uma só a vigência dessa nova resolução seria a partir de 1º de janeiro de 2021 no entanto como para implementar todos esses processamentos a CCE vai levar um tempo nossa ideia de que a CCE possa continuar processando os MCSD de energia existente de energia 9 e MVE considerando os produtos vigentes atualmente enquanto ela não implementar os novos produtos o prazo final para a implementação de todas essas alterações seria 1º de dezembro de 2021 quando já deverá estar implementado o novo calendário de mecanismos enfim em atendimento à medida provisória 998 de 1º de setembro de 2020 a gente está colocando na resolução que os montantes reduzidos em MCSD de energia nova eles não tem direito a desconto nas tarifas de transporte incidindo no consumo da energia elétrica por fim em complemento à instrução realizada pela SRM no âmbito do fechamento da CP37 o diretor relator propõe a abertura de uma segunda fase da SCP em que seria avaliada a exclusão dos processamentos do MCSD a menos zero em razão da arbitragem que envolve esse processamento e também a respeito da consideração de todos os novos produtos do MCSD de energia nova no máximo esforço relativo à avaliação de exposição involuntária das distribuidoras quanto ao repasse tarifário do MVE esse tema está sendo tratado na audiência pública 25 de 2019 no entanto quanto a esse tema nós ressaltamos o seguinte que as distribuidoras em geral elas são devedoras no âmbito do MCP em razão dos diversos contratos por disponibilidade que as distribuidoras têm então a sobra essa sobra de contratual ela não é liquidada no MCP porque a energia de fato ela não foi gerada não há sobra de energia a sobra ela é de contrato então quando a distribuidora faz uma venda no MVE a partir desse momento aí sim ela passa a ficar mais devedora ainda no MCP então as contribuições no sentido de que a partir do momento que a distribuidora vende no MVE o que ela está fazendo é deixando de ter um risco no MCP isso na verdade é o contrário porque a partir do momento que ela vende no MVE aí sim o consumidor passa a ter o risco no MCP porque antes ele não tinha essa venda de energia ele não tinha energia nenhuma que ia ser liquidada no MCP então por isso que o repasse tarifário do MVE não pode ser dissociado do PLD muito obrigado a todos bem eu queria primeiramente agradecer as observações do Zilmar na sustentação oral da Única e ao Pedro que fez a apresentação técnica Pedro servidor da SRM cumprimentar a toda a equipe da SRM que fez um trabalho excepcional a SRG que também contribuiu muito eu acho que esse é um dos temas em que ele perpassa uma parte daquilo que nós estamos falando aí a medida que o tempo passa e que nós fazemos as nossas reuniões é os procedimentos de simplificação de dar mais condições para que as distribuidoras os agentes de um modo geral tenham mais flexibilidade e essa consulta pública ela trata exatamente disso quer dizer trata do aprimoramento dos processos da realização do MCSD dos mecanismos de compensação de sobras e déficits e do AMVE o mecanismo de vendas de excedentes e então eu acho que essa consulta pública ela traz aí uma possibilidade de flexibilização muito relevante para o mercado eu vou dispensar aqui a leitura de grande parte do voto principalmente por conta da apresentação técnica feita pelo Pedro que foi muito objetivo agradeço pela objetividade inclusive já colocou na apresentação alguns pontos que eu ponderei aqui nas discussões com a SRM na discussão também com os agentes nas reuniões que fizemos eu recebi em reunião a Brad a Inel a Energiza a GNA como geradora e considerei que algumas alguns pontos poderiam ser melhor discutidos então eu acho que eu só vou passar aqui rapidamente por alguns pontos destacando alguns pontos não vou repetir aquilo que disse o Pedro mas um dos itens importantes é a modulação de pagamentos relativos à compra da energia pelas distribuidoras então acho que isso foi um aspecto que teve uma convergência grande em relação àquilo que foi de contribuições obtidas durante a consulta pública o outro ponto foi a flexibilização dos mecanismos de gestão de portfólio das distribuidoras então acho que também aqui houve uma convergência considerável com aquilo que foi proposto originalmente quanto à ampliação dos produtos ofertados como bem disse o Pedro na sua apresentação técnica na ampliação dos produtos ofertados aqui é talvez um dos pontos centrais dessa consulta pública que é a ampliação da possibilidade e a flexibilização dos dois mecanismos de troca um único ponto de divergência foi a exclusão que foi proposta na nota técnica original na proposta original foi a exclusão do A-0 por um entendimento de que poderia haver aí uma uma espécie de arbitragem por parte dos agentes mas há uma divergência em relação àquilo que foi proposto originalmente e aquilo que a rigor a exclusão em si ela sequer foi proposta originalmente ela foi algo que foi incluído posteriormente na análise do resultado das contribuições então por conta dessa divergência eu estou propondo que se faça uma abertura uma segunda fase para discutir esse ponto especificamente que é a exclusão do A-0 dentre os mecanismos de os mecanismos propostos para o os novos mecanismos propostos para o MCSD e avaliarmos em uma segunda fase se cabe ou se realmente devemos ou não retirar o mecanismo A-0 da nossa proposta final o outro ponto é a atualização do critério de máximo esforço também o Pedro antecipou que nesse ponto eu acho que vale a pena nós houve uma convergência em praticamente todos os pontos mas há algo que poderia ser melhor discutido e também estou propondo aqui uma segunda fase para discutir especificamente esse ponto aprovando todos os outros mas discutindo numa segunda fase da consulta pública se devemos considerar ou não esses pontos em relação àquilo que foi proposto originalmente nos demais pontos houve uma convergência praticamente grande em relação àquilo que foi proposto na consulta pública eu vou aqui passar direto fazendo essas observações passar direto ao dispositivo então aqui eu considero o seguinte com base no exposto no que consta do processo 48.500 002730 2020 92 voto por autorizar por meio de minuto de resolução normativa anexa o aprimoramento do cronograma de mecanismos de gestão da contratação das distribuidoras e a consolidação das normas que tratam de tais mecanismos no mesmo normativo 2 determinar a câmara de comercialização de energia elétrica o envio dos novos módulos de regras e procedimentos de comercialização até 31 de março de 2021 contendo as alterações propostas no item 1 do presente dispositivo 3 autorizar a ampliação para 30% em todos os processamentos do mecanismo de venda de excedentes referentes ao ano de 2021 o limite estipulado no inciso terceiro do artigo 4 da resolução normativa número 824 de 10 de julho de 2018 referente ao montante total de energia elétrica possível de ser declarada pelas distribuidoras e 4 instaurar segunda fase da consulta pública número 37 de 2020 no período de 10 de dezembro de 2020 até 29 de janeiro de 2021 com vistas a colher subsídios informações adicionais para o aprimoramento do MCSDE energia nova a menos zero e para o aprimoramento da resolução normativa número 453 de 2011 com vistas à inclusão de todas as novas modalidades do mecanismo de sobras de contração de sobras de déficit de energia nova na caracterização do máximo esforço é o voto em discussão na mesma linha colocada já no voto anterior parabenizar o doutor Elvo pela condição do voto acredito que esse é o caminho que a nossa casa vem trilhando então só deixar aqui o meu registro desse ambiente de desburocratização acho que também o meu comentário é mais no sentido de louvar aqui a sugestão de encaminhar para uma segunda fase acho que é bastante importante bastante salutar para permitir o aprofundamento no estudo da matéria então parabéns doutor Elvo também parabenizar o relator me associar aos comentários do diretor Efraim do diretor Sandoval é uma flexibilização importante que a gente traz no regulamento justamente para buscar melhorar esse cenário de sobrecontratação agora também fazer uma reflexão nós temos hoje doutor Elvo mais de 30 mecanismos de de MCSD vigente então na linha do que estávamos falando de desburocratizar simplificar acho que vale uma reflexão aqui da ANEL da nossa área de regulação de mercado em conjunto com a CCE para ter um portfólio muito grande de mecanismos tinha que ver o que de fato tem efetividade e dar uma simplificada nesse processo a gente está com a diversidade muito grande mas isso aqui não é atinente a esse processo estou fazendo só uma reflexão que é algo que vem causando poderia até dizer até algum desconforto porque toda hora é um mecanismo MCSD de tal jeito daquele jeito hoje nós agrupamos mais de 30 e mesmo assim não está tendo efetividade nessa descontratação acho que está na hora de a gente sentar com a CCE e buscar de fato um aprimoramento mais efetivo e dar uma organizada nesse portfólio de mecanismo que temos ao mesmo tempo que é importante acho que o doutor André tem razão tem muitos mecanismos de descontratação tem que haver sim esses mecanismos de forma da mais dinâmica e possibilidade para que a distribuidora consiga gerenciar seu portfólio ao mesmo tempo não deixando contratos legados mais caros para o consumidor e ao mesmo tempo também mantendo lá vamos dizer assim a atratividade da oferta da energia acho que é o grande o grande o grande trade-off que tem que encontrar são dentro dessas variáveis mas de fato temos muitos mecanismos e até muito confusos em grande medida eu concordo com que o diretor André Colóquio o diretor Sandoval de fato nós ampliamos a flexibilidade ao propor um número maior de mecanismos mas por outro lado alguns deles também eles olham num prazo tão longo que talvez seja ineficiente então eu acho que realmente cabe a CCE e avaliar as áreas técnicas também aqui da agência avaliarem a efetividade desses mecanismos porque alguns deles são de longo prazo e acabam não tendo muita efetividade então eu concordo que deve ser reavaliado em que pese nós estarmos ampliando a flexibilidade ampliando a possibilidade de gestão de portfólio por parte das distribuidoras mas deveríamos realmente refletir sobre a efetividade de alguns deles Perfeito doutor Elvi essa ampliação vem num momento importante estamos aqui dando um sinal de sensibilidade para melhor ajustar esse portfólio mas independente dessa instrução pode que vale uma reflexão estrutural sobre essa forma ainda mais senhores diretores no momento que a gente está falando aí no nível de sobrecontratação das distribuidoras extremamente elevado então acho que esse é o ponto é um dos pontos sensíveis a observar pelos indicadores que a gente vê de sobrecontratação atualmente no setor elétrico e que não há que se falar só se endereça ao ambiente de pandemia até porque a gente já sabia como é que isso estava se endereçando desde antes Se o diretor André me permite só mais uma observação fazendo referência a uma observação do diretor Sandoval que foi colocado tanto na apresentação técnica como na sustentação oral pelo Zilmar da Única em relação à participação dos geradores que estão em operação comercial houve uma preocupação importante da área técnica em relação ao portfólio das distribuidoras para que não se onere o consumidor você retirar ali um operador um gerador que está em operação comercial com um preço mais baixo para tentar um preço melhor considerando a evolução do PLD então acredito que essa é uma consideração importante houve essa preocupação de manter a modicidade tarifária e essa razão de não se aprovar ou não se considerar essa proposta feita nas contribuições inclusive pela própria Única como foi feito aqui na sustentação oral então realmente a preocupação é sempre com a modicidade tarifária e não permitir que os geradores em operação comercial participem desse processo por conta de sair aumentar o P-mix das distribuidoras pela saída de um gerador em operação comercial com um preço mais baixo e mantendo ali no portfólio os geradores de preço mais alto um cuidado bem relevante que você está apresentando que a gente tem que ter mas ok em votação voto com o relator senhores diretores também acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do doutor Elvio também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade resolveu autorizar o aprimoramento do cronograma de mecanismo de gestão da contratação das distribuidoras e consolidação das normas que tratam de tais mecanismos no mesmo normativo determinar o envio de novos modos da regra de procedimento de comercialização até 31 de março de 21 contendo alterações propostas no item 1 autorizar ampliação para 30% em todos os processamentos do MVE referente ao ano de 21 o limite estipulado no inciso 3 do artigo 4 da resolução normativa 824 de 10 de julho de 18 referente ao montante total de energia elétrica passível de ser declarado pelas distribuidoras e instaurar a segunda fase da consulta pública 37 de 2020 no período entre 10 de dezembro de 2020 e 29 de janeiro de 21 com vista de acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do MCSD energia nova a menos zero para o aprimoramento da resolução normativa 453 de 2011 com vista da inclusão de todas as novas modalidades de MCSD EN na caracterização do máximo esforço próximo item item 9 processo 48500 00 0890 2019 63 resultado da consulta pública número 63 de 2020 instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais respeito da estrutura das regras do serviço de transmissão de energia elétrica no sistema elétrico nacional do módulo 1 glossário e do módulo 3 instalações e equipamentos de transmissão relacionados à consolidação da regulamentação do serviço de transmissão diretor relator Sandoval Sandoval de Araújo Feitosa Neto Muito obrigado senhor secretário a portaria 4821 de 28 de novembro de 2017 aprovou a agenda regulatória da ANEEL para o bienio 1819 contendo em seu item 63 a atividade abre aspas elaborar o projeto de consolidação da regulamentação dos serviços de transmissão de energia elétrica fecha aspas em 2 de janeiro de 18 por meio da nota técnica 1 de 2018 a superintendência de regulação dos serviços de transmissão SRT apresentou proposta de projeto de consolidação e aperfeiçoamento da regulamentação dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica essa análise foi complementada por meio da nota técnica 56 de 26 de junho de 2018 que propôs a abertura de consulta pública para colher subsídios para o projeto entre 2 de julho e 16 de agosto de 2018 foi realizada a consulta pública 13 de 2018 com o objetivo de colher subsídios para o projeto de consolidação e aperfeiçoamento da regulamentação dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica em 22 de abril de 2019 o processo foi a mim distribuído de forma antecipada por tratar-se de norma de caráter geral em 28 de novembro de 2019 o presidente da república emitiu o decreto 10.139 que dispôs sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto por meio da portaria 6.421 de 30 de junho de 2020 foi aprovada a agenda regulatória para o bienio 2020 e 2021 contendo em seu item 29 a atividade abre aspas consolidação instalações e equipamentos de transmissão fecha aspas referente ao módulo 3 do projeto de consolidação da regulamentação dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica por ocasião da 41ª reunião pública ordinária desta diretoria que fora realizado em 3 de novembro de 2020 instaurou-se a consulta pública 63 de 2020 com o intuito de submeter para análise da sociedade a minuta de resolução normativa que estabelecerá a nova estrutura o módulo 1 glossário e o módulo 3 instalações e equipamentos referente à atividade consolidação da prestação dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica item 29 da agenda regulatória da ANEEL para o bienio 2021 em 25 de novembro de 2020 a SRT emitiu a nota técnica 97 por meio da qual apresentou análise das contribuições recebidas quanto a nova estrutura da consolidação da regulamentação dos serviços de transmissão e a criação do módulo 1 glossário e do módulo 3 instalações e equipamentos de transmissão recomendando neste documento a sua aprovação em 27 de novembro de 2020 a pedido da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica Abrat foi realizada a reunião remota por videoconferência com o objetivo de apresentar basicamente alguns erros materiais nos referidos módulos após a emissão da nota técnica 97 de 2020 senhores diretores é o que temos a relatar procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator também aqui esta uma matéria em que não houve controvérsia jurídica e o trabalho da procuradoria está facilitado por essa razão sem manifestação de mérito do torçando a bala muito obrigado senhor procurador geral eu realmente escolho os processos bem difíceis para solicitar o apoio da procuradoria sempre contribuição muito valorosa para o nosso processo decisório o presente processo versa sobre a aprovação da nova estrutura das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica no sistema interligado nacional doravante denominada regras de transmissão além do módulo 1 glossário e do módulo 3 instalações e equipamentos de transmissão relacionados a consolidação da regulamentação dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica em caminho decisão no sentido de aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa que aprova a estrutura das regras de transmissão o módulo 1 glossário e o módulo 3 instalações e equipamentos de transmissão a consolidação dos atos normativos da ANEEL está entre as ações do planejamento estratégico da agência fazendo parte do objetivo estratégico de aperfeiçoar simplificar e consolidar a regulação a motivação primordial em uma iniciativa de consolidação normativa é organizar as informações de forma a facilitar o seu acesso aqui doutor Elvio facilitar simplificar também eu complementaria e permitir aos usuários das normas o seu adequado entendimento nesse ensejo a estrutura modular para o projeto da consolidação da regulamentação dos serviços de transmissão foi escolhida pois esta permite a simplificação melhor organização do texto e a implementação no futuro de sistema de análise de conteúdo eu aqui complemento e aí já está aqui no parágrafo seguinte que isso nós já fazemos quando estruturamos o PRORET e estruturamos também o PRODIST essa divisão modular permitirá dividir o documento em seções temáticas e os tópicos de cada seção serão chamados de capítulos destaca-se que os módulos e suas revisões serão aprovados por resoluções normativas como eu já citei a exemplo do PRORET e do PRODIST a consolidação da regulamentação aliada a estrutura modular avança na simplificação da regulação em linha com os princípios de liberdade econômica e redução do custo administrativo do Estado brasileiro importante ressaltar também como parte do projeto de consolidação e aperfeiçoamento da regulamentação dos serviços públicos de transmissão que as normas devem ser revogadas em conjunto com os regulamentos que foram totalmente consolidados desse modo cada um desses atos normativos será revogado junto com a aprovação do módulo que realizar sua respectiva consolidação então feito esses comentários senhores diretores eu solicito a secretaria geral que coloque a apresentação técnica da SRT que apresentará análise das contribuições como também alguns aspectos relevantes do presente processo Olá meu nome é Tito Angel sou especialista em regulação da SRT irei apresentar o resultado da consulta pública número 63 de 2020 que tratou da consolidação normativa do segmento de transmissão esse projeto busca concentrar em um só documento todo o arcabouço regulatório que diz respeito ao segmento de transmissão de energia no Brasil o problema que motivou a realização desse projeto é a quantidade de resolvidos normativas que nós temos para o segmento de transmissão muitas delas trazendo um grau de complexidade alto o que se torna um dificultador para o entendimento das regras isso tanto para os agentes do setor como para a sociedade como um todo é bom frisar que como resultado do mapa estratégico da ANEL nós temos o aperfeiçoamento da simplificação e consolidação da regulação de transmissão ou seja esse projeto se coaduna com aquilo que a ANEL tem como objetivo fazendo um breve histórico do desenvolvimento da proposta podemos identificar que esse projeto iniciou-se lá em 2018 como resultado da licença capacitação das servidores da Bela Salles e a publicação da nota técnica 001 ainda neste ano esse tema foi rediscutido pela nota técnica 056 e abriu a consulta pública 03 de 2018 onde a sociedade já pôde contribuir com relação ao tema proposto o projeto então entrou na agenda regulatória 2019-2020 passando para a agenda regulatória 2020-2021 com o objetivo de aprimorar e consolidar todas as regras do segmento de transmissão no entanto com o advento do decreto 10.139 de 2019 esse objetivo foi um pouco alterado porque o decreto estabelece alguns prazos alguns marços que devem ser cumpridos e assim sendo o objetivo passou a ser aperfeiçoar parcialmente as regras de transmissão e consolidar tudo tudo o que se diz a respeito da regulamentação de transmissão será consolidado mas apenas aquelas resoluções que já estavam aqueles temas que já estavam sendo matéria de discussão no âmbito da ANEL serão aperfeiçoados foi nesse cenário que a 41ª reunião pública ordinária da ANEL foi instaurada a consulta pública 063-2020 que é matéria do processo em análise essa consulta pública ela propõe a aprovação da estrutura das regras de transmissão bem como a aprovação do módulo 1 e do módulo 3 é bom que se diga que também nessa mesma reunião pública foi instaurada a consulta pública 064 que propõe a aprovação do módulo 4 e a atualização do módulo 1 como resultado da consulta pública 063-2020 nós recebemos 73 contribuições oriundas de 8 instituições entre essas algumas são associações que representam segmentos do setor nós temos também uma instituição de pesquisa empresas do setor como também uma pessoa física que contribuiu nessa consulta pública com relação ao aproveitamento das contribuições 53% das contribuições foram aproveitadas ou de forma completa ou parcial nós destacamos também que 7% das contribuições foram consideradas como fora do escopo da discussão do que trata essa consulta pública nós destacamos da consulta pública das contribuições que foram recebidas alguns pontos primeiro é que houve uma boa aceitação uma solicitação podemos dizer que unânime da proposta da estrutura modular foram aceitas contribuições que dizem respeito a adequações textuais e segregação de itens a fim de proporcionar maior clareza no texto como também ajustes e correções textuais nós destacamos aqui dentre as contribuições que foram rejeitadas a sugestão de inserção textuais alterando o mérito foram consideradas fora do escopo uma vez que a ideia desse projeto é consolidar apenas as resoluções e não aperfeiçoar os módulos que serão matéria de aperfeiçoamento de aprimoramento estão em discussão em outros processos nós também destacamos outras sugestões que foram recebidas e são muito interessantes com relação a organização do documento de forma a facilitar a pesquisa dos comandos o resultado que se espera desse projeto é que se tenha um documento único contendo todo o conteúdo normativo do segmento de transmissão e aqui destacamos aqui no módulo 3 especificamente que duas resoluções foram consideradas como temas transversais portanto consolidadas em si mesmo e assim não entraram no texto consolidado e a resolução de declaração de utilidade pública que é a resolução número 740 de 2016 e a de ressarcimento de estudos de planejamento resolução normativa 594 de 2013 a estrutura das regras de transmissão ela se dá da seguinte maneira os temas são divididos em módulos cada módulo é dividido em sessão e cada sessão é dividida em capítulos de forma a organizar cada tema cada assunto é atinente às regras de transmissão ainda com relação à estrutura aqui trazendo maior detalhamento com relação às resoluções normativas que estão sendo consolidadas nós temos aqui a divisão entre módulos das regras de transmissão nós estamos propondo aqui uma divisão em seis módulos primeiro módulo o módulo de glossário que trará as definições que são utilizadas no documento segundo módulo de classificação das instalações de transmissão terceiro módulo das instalações e equipamentos quarto módulo prestação do serviço quinto módulo acesso ao sistema sexto módulo coordenação e controle da operação para esse processo especificamente nós estamos propondo aqui a aprovação do módulo 3 e do módulo 1 trazendo as definições que são utilizadas no módulo que está sendo aprovado o módulo 3 ele foi assim definido com a junção dessas resoluções que estão mostradas aqui à esquerda resolução 67-68 de forma parcial a resolução 443 e a resolução 841 de forma integral essas duas resoluções que estão sendo consolidadas de forma integral nós estamos propondo que elas sejam revogadas assim que é aprovado o módulo 3 o módulo 3 ele é dividido em três seções a primeira seção é a seção 3.0 é a seção comum a todos os módulos que é uma seção de introdução e temos aqui mais duas seções dividindo os assuntos a primeira integração instalações de equipamentos e a segunda de critérios de entrada e operação das instalações de transmissão por fim aqui podemos ter uma visão geral do projeto e do seu cronograma onde aqui mostramos aqui todos os módulos e a descrição das seções de cada módulo nós podemos também aqui destacar quais são os módulos que estão sendo matéria apenas de consolidação e aqueles que estão sendo matéria de aprimoramento e consolidação que é o caso módulo 2 e módulo 5 com relação ao processo ora em análise ora em discussão nós estamos propondo como já falamos a aprovação do módulo 3 e do módulo 1 e observando aqui a agenda podemos ver que essa proposta está tempestiva com relação ao cronograma estabelecido também podemos observar que a ideia é que até metade do ano que vem do ano de 2021 todos os módulos estejam aprovados e assim esteja completa o documento das regras de transmissão era isso que tinha a apresentar agradeço a atenção de todos agradeço a apresentação feita pelo especialista em regulação da SRT doutor Tito Lobão que de forma brilhante resumiu a proposta que aqui trazemos em voto nesse sentido eu peço licença aos diretores para não fazer a leitura integral do voto e passar diretamente a leitura do dispositivo do voto sendo assim e diante do exposto e do que consta do processo 48.500 000 890 de 2019 voto no sentido de aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuto anexa que aprova as regras dos serviços de transmissão de energia elétrica o módulo 1 glossário e do módulo 3 instalações e equipamentos de transmissão e da outras providências relacionadas à consolidação da regulamentação dos serviços de transmissão senhores diretores este é o voto em discussão diretor sandoval eu não vou repetir aquilo que disse no outro voto mas apenas para reafirmar a importância da simplificação dos procedimentos como foi bem colocado no seu voto então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com relator senhores diretores eu também voto com relator também voto com relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar as regras de serviços de transmissão de energia elétrica o módulo 1 glosário e do módulo 3 instalações e equipamentos de transmissão e da outras providências relacionadas à consolidação da regulamentação dos serviços de transmissão próximo processo item 10 processo 48500 04611 2020 74 resultado da consulta pública número 64 2020 instituída com vista colher subsídios informações adicionais para revisão do módulo 1 glosário e aprovação do módulo 4 prestação de serviços de transmissão relacionados à consolidação das regras do serviço de transmissão de energia elétrica diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores primeiramente muito boa tarde a todos processo 48500 4611 2020 resultado da audiência pública número 64 por meio da portaria 4821 de 28 de 9 de 17 foi aprovada a agenda regulatória no qual tinha este item em 2 de janeiro de 18 por meio da nota técnica 001 também complementada pela 056 a SRT propôs a abertura de consulta pública já em 2 de julho de agosto foi realizada entre 2 de julho e 16 de agosto foi realizada a consulta pública com o objetivo de obter os subsídios para a consolidação e aperfeiçoamento da regulação do regulamento dos serviços à transmissão em 28 de novembro de 19 foi emitido o decreto 10 139 que dispõe sobre a consolidação e por meio da portaria 6421 foi aprovada a agenda regulatória para o BR 2021 que contém também a consolidação em 2 de setembro a nota técnica 81 da SRT apresentou a proposta já de consolidação de forma a estruturar a consolidação das normas de transmissão em estrutura modular e os módulos 1 closário e módulo 3 das instalações e equipamentos dessa estrutura em 28 de setembro o sorteio foi para a minha relatoria com relação ao módulo 4 da prestação do serviço de transmissão em 26 de outubro de 20 por meio da nota técnica 88 a SRT apresentou a proposta da revisão do módulo 1 glossário e do texto do módulo 4 prestação de serviço na 41 reunião foi realizada em 3 de novembro a gente nós instauramos a CP número 64 que vigorou que vigorou com o objetivo de receber subsídios para aprovação do módulo 4 referente à atividade consolidação prestação do serviço de transmissão e tem 30 da agenda regulatória para revisar o módulo 1 do glossário contendo os termos utilizados no módulo 4 em 25 de novembro de 20 a nota técnica 96 da SRD apresentou a análise das contribuições recebidas na CP 64 de 2020 de 2020 é o relatório senhores diretores procuradoria também nesse caso senhor diretor geral senhor diretor relator sem manifestação de mérito da procuradoria já que não houve nenhuma dúvida jurídica senhoras diretores dando continuidade eu vou solicitar apresentação técnica assim como fez o diretor sandoval no intuito da gente tentar melhor apresentar todo o escrutínio que a SRT fez e que consolida a CP64 aqui que hora estamos para aprovar a doutor Dana solicita a apresentação técnica da SRT boa tarde a todos eu me chamo Tito Costa sou superendente adjunto da SRT estou aqui hoje para falar do resultado da consulta pública 64 de 2020 que trata da consolidação normativa do segmento de transmissão módulo 4 prestação de serviço bem importante destacar que esse projeto foi coordenado pelo especialista Felipe Gabriel que esteve afastado durante todo o mês de novembro de suas atividades e por este motivo estou aqui hoje fazendo a apresentação em seu lugar bem senhores considerando que o item 9 já foi deliberado que trata da estrutura das regras de transmissão eu me permiti aqui abreviar a apresentação e já ir direto ao assunto do módulo 4 que é do que trata a consulta pública 64 de 2020 esse módulo ele traz a consolidação de 323 dispositivos oriundos de sete resoluções normativas todas associadas a temática de prestação de serviço também nós fazemos uma atualização do módulo 1 que é o glossário das regras de transmissão nesse caso o glossário ele atualiza os termos que foram utilizados no módulo 4 inclui na verdade no glossário nesse slide mostramos aqui a estrutura geral das regras de transmissão com o seu cronograma e os respectivos processos associados as regras de transmissão envolvem em alguns módulos aperfeiçoamento e consolidação e em outros módulos puramente consolidação aqui as letras indicam exatamente isso quando tem um C é puramente consolidação quando tem um AC é aperfeiçoamento e consolidação no presente caso nós estamos tratando do módulo 4 prestação de serviço que está sob a relatoria do diretor Efraim e aqui nós temos um módulo que está sendo tratado puramente como consolidação importante também destacar que com a deliberação de hoje nós cumprimos o cronograma da agenda regulatória previsto na agência falando um pouquinho do resultado da consulta pública houve contribuições de 7 instituições e essas contribuições totalizaram 39 contribuições sendo que em 23% houve um aceite ou um aceite parcial conforme mostra o gráfico aqui à direita bem com relação às contribuições não aceitas e fora do escopo eu destaquei aqui dois temas principais primeiro a questão da capacidade operativa com relação à capacidade operativa as contribuições eram no sentido de compatibilizar os dispositivos da resolução 191 que trata desse tema com o manual de controle patrimonial do centro elétrico e com NBRs a BNT publicadas após o ano de 2005 que é quando entrou em vigência a resolução 191 bem nós entendemos que não caberia o aceite dessas contribuições neste momento tendo em vista que envolvem mérito ademais nós temos previsto na agenda regulatória 21-22 a atividade TRA 21-37 que vai tratar exatamente desse tema então essas adequações podem perfeitamente ser feitas e serão feitas se for necessário no escopo desse novo projeto da agenda regulatória houve também contribuições que não foram aceitas relacionadas a limites de PVI e PVC e aqui foi uma questão muito mais textual atualmente os limites da PVI estão na resolução 729 e os limites da PVC na resolução 853 tendo em vista que são regras distintas para corrente contínua e corrente alternada o texto da consolidação ele trata de uma forma unificada as instalações de corrente contínua e corrente alternada no entanto mantém as distinções de limites de PVI e PVC porque a PVC só se aplica a equipamentos de corrente contínua e a PVI só se aplica a equipamentos de corrente alternada então houve uma simplificação do texto eliminando repetições por exemplo e nós entendemos que o texto da forma proposta não envolve alteração de mérito e é um texto mais simples do que o proposto na consulta pública o proposto em três contribuições com relação às contribuições aceitas a maioria delas envolvia temas como prazos para a realização de análise de resultado regulatório de um determinado tema questões relacionadas à vigência dos regulamentos relacionadas a remissões de dispositivos e relacionadas também ao cronograma principalmente do módulo 5 que trata de acesso então no RAC tem um detalhe aqui mas foram contribuições que foram consideradas como aceitas bem considerando o encerramento da consulta pública e análise pela área a gente está propondo aqui para aprovação da diretoria um documento que é composto de sessões e essas sessões no caso do módulo 4 tratam basicamente de capacidade operativa requisitos de manutenção e qualidade dentro da sessão relacionada a capacidade operativa as temáticas abordadas são capacidade operativa de linha de transmissão capacidade operativa de transformador de potência fatores limitantes e o contrato de prestação de serviços de transmissão com relação aos requisitos mínimos de manutenção os capítulos desta sessão tratam de plano de manutenção e manutenção baseada na condição ou na confiabilidade quanto a sessão qualidade os capítulos são aplicação da parcela variável cálculos e limites da parcela variável isenções na aplicação da parcela variável critérios especiais na aplicação da parcela variável e procedimentos de liquidação bem por fim nós destacamos aqui que a aprovação do módulo 4 envolve a revulgação de 6 resoluções que resoluções são essas resolução 513 de 2002 resolução 191 de 2005 a 669 de 2005 a 729 de 2016 a 782 de 2017 e a 853 de 2019 o módulo também envolve alguns dispositivos da resolução 247 de 1999 no entanto esse regulamento só será revogado ao final do nosso projeto de consolidação das regras de transmissão que envolve o módulo 6 que ainda está em construção por fim gostaria de destacar que o projeto cumpre as diretrizes do planejamento estratégico da ANEL que diretriz seria essa aperfeiçoar simplificar e consolidar a regulação então é um projeto extremamente alinhado com essa diretriz estratégica da agência seria isso agradeço a atenção de todos muito obrigado senhores diretores agradeço agradecendo aqui a toda a equipe da SRT em nome do superintendente Leonardo e também em nome do nosso doutor Tito que trouxe aqui uma apresentação de forma muito mais didática do que verdadeiramente senhores diretores eu leio aqui todo o dispositivo de voto e a fundamentação que nos leva ao entendimento de aprovar o fechamento da consulta pública então eu peço permissão para os senhores para feita a leitura das contribuições que foram feitas e aqui para mais de 39 contribuições a Brat Kennedy Taís a CPFL Energia Furnas Instituto de Engenharia do Paraná em que todas foram consolidadas pela nossa SRT eu me permito passar diretamente ao dispositivo de voto haja vista que a gente está no mesmo ambiente do dispositivo que ora nós aprovamos da lágrima também do doutor Sandoval isso aqui é uma sequência do que nós estamos fazendo na agência Diante do exposto e do que consta do processo 48.546.11.2020-74 voto por aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuto anexa que aprova o módulo 4 prestação de serviços referente à atividade de consolidação prestação de serviços de transmissão do item 30 da agenda regulatória da ANEL para o BN 2021 e da respectiva revisão do módulo 1 glossário incluindo os termos utilizados no módulo 4 é o voto senhores diretores em discussão em votação eu acompanho o voto do relator diretor Elisa diretor Elisa está tendo problema de conexão vamos seguir diretor Sandoval eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria doutor Efraim Cruz também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu aprovar a emissão de resolução normativa que aprova o módulo 4 prestação de serviços referente à atividade consolidação prestação de serviços de transmissão do item 30 da agenda regulatória da ANEL para o BN 2021 e da respectiva revisão do módulo 1 glossário incluindo os termos utilizados no módulo 4 e com essa aprovação a gente encerra aqui um bloco uma série de processos inerentes à transmissão ou procedimento de rede da pauta da SRT deu uma boa organizada nesses processos então de parabéns aí toda toda a equipe próximo item item 11 processo 48 500 46 86 2020 81 aprovação da agenda regulatória 2021 2022 da ANEL após análise das contribuições recebidas na audiência pública número 10 de 2020 diretor relator André Peptoni da Nóbrega Bom a audiência pública número 10 2020 foi realizada no dia 19 de novembro de 20 teve como objetivo apresentar e discutir com a sociedade agenda regulatória 21 22 inclusive aquele item que seríamos aqui na sessão determinando melhorar a comunicação do ONS para sobre equipamentos que estivessem disponíveis ou fora de sistema por um longo período de tempo e ela foi construída a partir das contribuições recebidas na tomada de subsídio 9 2020 em 2 de dezembro de 2019 foi realizada então a reunião técnica para apresentar à diretoria colegiada o resultado das contribuições da AP10 2020 a proposta de agenda regulatória 21 22 perdão em 2 de dezembro de 2020 mediante a nota técnica 22 2020 com envolvimento de diversas áreas 7 de dezembro 2020 as unidades recomendaram a aprovação da agenda regulatória da ANEL para o BN 21 22 esse é o relatório então passo a palavra à procuradoria senhor diretor geral esse é um momento solene esperado todos os anos pelos agentes do setor que é a aprovação da agenda regulatória que é um sinal de uma agência reguladora amadurecida e que tem um norte a seguir então mais uma vez parabéns a ANEL pela apresentação e aprovação de sua agenda regulatória Obrigado doutor Luiz Eduardo nosso procurador geral esse aqui eu diria que temos um norte a seguir trabalhamos com transparência e sobretudo com previsibilidade adotando as melhores práticas mundiais de regulação inspirado pela OCDE Bom aqui na fundamentação então nossa audiência pública 10 2020 contou com a participação de representantes de 10 diferentes instituições que apresentaram um total de 33 contribuições para aprimorar a nossa agenda regulatória e aqui eu vou pedir para que a Secretaria Geral projete a apresentação da Andréia que vai apresentar de uma maneira mais didática do que eu proferindo a leitura aqui do voto a nossa agenda regulatória 21-22 na qual o ano de 21 as ações são determinativas ou seja devem ser executadas e a de 22 são orientativas então fica a sinalização para a sociedade em que rumo que a agência está transitando então solicito o que projeto de apresentação boa tarde esta apresentação trata da agenda regulatória do bienio 2021-2022 proposta para aprovação pela diretoria colegiada da ANEL aqui temos os grandes marcos percorridos para a elaboração da agenda regulatória no período de 9 de setembro a 9 de outubro foi realizada a tomada de subsídios em 10 de novembro a minuta da agenda regulatória após a análise das contribuições recebidas foi apresentada em reunião pública de diretoria para a realização de audiência pública em 19 de novembro após a análise das contribuições realizadas na audiência pública foi elaborada a proposta de agenda regulatória para o bienio 2021-2022 para aprovação pela diretoria colegiada na reunião pública de hoje 8 de dezembro na audiência pública número 10 de 2020 foram apresentadas 33 contribuições 5% em relação às apresentadas na tomada de subsídios de 10 contribuintes 21% em relação à tomada de subsídios das contribuições apresentadas 70% foram dos contribuintes abessolar com 11 contribuições abrade com 6 abrate com 3 e furnas com 3 6 contribuições foram apresentadas na tomada de subsídios com erro no preenchimento do formulário ainda assim como objetivo é avaliar as sugestões da sociedade essas contribuições foram analisadas na fase de audiência pública das contribuições apresentadas 27% foram aceitas e parcialmente aceitas esse número baixo está conforme o esperado posto que a maior parte das contribuições são pedidos de reconsideração de contribuições não aceitas na fase de tomada de subsídios das contribuições não aceitas temos 43% que não foi possível atender frente a outras demandas inseridas na agenda regulatória 38% o problema regulatório já possui solução regulatória adequada ou não se mostra oportuna nesse momento 14% são atividades que já foram concluídas e 5% a exclusão ou pós-tergação da atividade em andamento não se mostrou oportuna aqui apresentamos as alterações na presente proposta da agenda regulatória em relação à agenda submetida à audiência pública 14 novas atividades a maioria decorrente de atividades que estavam com conclusão prevista para 2020 e não foram concluídas duas atividades foram excluídas cinco atividades sofreram alteração de cronograma e sete atividades tiveram alteração na prioridade a agenda regulatória 2021-2022 contempla 132 atividades das quais 41 foram classificadas como prioritárias 70 classificadas como ordinárias e 21 são indicativas do total das atividades 79% são continuidade da agenda anterior e 21% são novas atividades cerca de metade oriunda da tomada de suicídios 82% das atividades não impactam o estoque regulatório as 132 atividades contemplam 85 resoluções normativas com publicação prevista em 2021 e 38 relatórios de análise de impacto regulatório também em 2021 vamos destacar as atividades prioritárias separadas por segmento no segmento da distribuição temos três atividades prioritárias aprimorar a resolução normativa que trata de micro e mini geração distribuída revisão da regulamentação intrasetorial que trata do compartilhamento de infraestrutura das distribuidoras com prestadoras de serviços de telecomunicações e regulamentar as disposições do decreto que instituiu o Mais Luz para a Amazônia Na geração temos dez atividades prioritárias duas sobre aprimoramento do MRE sendo uma sobre expurgos e indisponibilidade e a outra sobre alocação de vertimentos turbináveis quatro atividades revisões de resoluções normativas sobre padrão de qualidade do serviço critérios de indisponibilidade e inflexibilidade de centrais geradoras sobre segurança de barragens e sobre serviços ancilares duas atividades são sobre aperfeiçoamento de resoluções normativas que trata dos critérios e procedimentos para a programação da operação e formação do PLD e outra que trata de outorga de fontes eólicas termoelétricas e fotovoltaicas temos uma atividade referente a regulamentação do Constraining de Off de centrais geradoras solares fotovoltaicas e hidrelétricas e uma atividade sobre adequações regulatórias para implantação de usinas híbridas na transmissão são cinco as atividades prioritárias quatro sobre aperfeiçoamento e consolidação classificação das instalações de transmissão condições gerais do acesso ao sistema de transmissão conexão conexão às instalações de transmissão e reforços e melhorias por fim destaco a atividade prioritária procedimentos para comunicação de ocorrência grave e indisponibilidade prolongada de instalações de transmissão que entrou na minuta de agenda regulatória que foi submetida à audiência pública por determinação do diretor-geral como ação regulatória imediata da ANEL para evitar que outras ocorrências como a do dia 3 de novembro no Amapá venham a acontecer em comercialização e mercado temos seis atividades prioritárias todas de consolidação de atos normativos referente aos temas regras de comercialização mercado atacadista de energia procedimentos de comercialização convenção de comercialização de energia elétrica contratação de energia e por fim autorização para comercializadores de energia na regulação econômico financeira e contabilidade do setor são cinco as atividades prioritárias duas delas de consolidação de atos normativos tendo por temas regulação prudencial e corporativa e procedimento de regulação tarifária temos atividades sobre regulamentação dos custos acessórios ao consumidor relativos à conta da covid atualizar os parâmetros do PRORET banco de preços referenciais e proposição de alternativas regulatórias à recomposição do equilíbrio econômico financeiro de contratos de concessão e permissão do serviço público de distribuição de energia elétrica na tarifa na tarifa são três as atividades prioritárias revisar os componentes financeiros das tarifas de distribuição do PRORET definições de mercado de distribuição e adequações e consolidação dos conceitos e cálculos tarifários constantes no PRORET para implementação no CIASE em PID e eficiência energética são duas as atividades uma sobre novos instrumentos de estímulo à inovação nas empresas visando o avanço dos resultados do programa de PID regulado pela ANEL e aprimoramento dos procedimentos do programa de pesquisa e desenvolvimento e a outra regulamentar o artigo 1º da medida provisória que trata do repasse à conta de desenvolvimento energético de parte dos recursos relativos aos programas de eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento regulados pela ANEL Na estrutura do setor ou transversais são cinco as atividades prioritárias uma sobre bandeiras tarifárias outra sobre segurança cibernética nos procedimentos de rede declaração de desnecessidade de consolidação de atos vigentes plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga e por fim avaliar alternativas para transferência de bens imóveis vinculados à exploração do serviço de energia elétrica incluindo repercussões operacionais tributárias desoneração tarifária e eventuais aperfeiçoamentos legislativos Na organização da ANEL são duas atividades prioritárias uma sobre análise de impacto regulatório e outra sobre o processo decisório Obrigada Obrigado Andréia pela didática apresentação que promoveu Andréia perpassou pelas 41 atividades prioritárias da nossa agenda regulatória como puderam observar é uma agenda pretenciosa ou seja nós temos um desafio grande para a nossa equipe estamos falando aqui da realização de 38 análises de impacto regulatório no ano de 21 praticamente três análises por mês então é uma agenda que de fato impõe um desafio grande a nossa equipe mas tratamos de temas importantes e damos a sinalização para o mercado em cada uma das áreas na distribuição na geração na transmissão na comercialização e mercado sobre a regulamentação econômica e financeira sobre tarifa sobre P&D e eficiência energética ou seja sinalizamos aqui como vamos transitar no ano de 2021 num amplo exercício aqui de previsibilidade e transparência reforçando as nossas características como regulador onde observamos a transparência previsibilidade a estabilidade de nossas regras e respeito aos contratos seria isso senhores diretores deixa eu ler aqui então a proposta de dispositivo de voto a partir de tais argumentos e do que consta do processo 485000047862020 dígito 81 voto pela edição de portaria minuto anexa para aprovar a agenda regulatória do anel para o bienio 2021 então em discussão a matéria senhor diretor geral apenas para saudar essa verdade ressaltar sempre esse importante instrumento de planejamento que temos aqui na agência então já estamos aqui há bastante tempo na anel e esse essa ferramenta de gestão ela tem se aperfeiçoado cada vez mais então eu diria que nós temos uma assertividade muito grande naquilo que a gente planeja nós temos uma previsibilidade de forma ampla e restrita qualquer nova atividade ela tem que entrar dentro de um planejamento salvo que seja algo relevante nós alteramos a nossa agenda regulatória eventualmente tentamos acomodar dentro das atividades que já estão previstas ou remanejamos outras mas o importante é nós termos essa ferramenta de gestão como uma bússola eu me lembro quando eu era assistente da diretoria e eu trabalhei com o diretor Reive que tem a gestão comum das suas marcas e certa vez ele conversou comigo olha pergunta quando é que essa atividade vai ser feita estava na agenda regulatória está na agenda deve ser feita esse ano e aí qual foi a minha surpresa quando eu fui conversar com a área não isso aí é só indicativo então houve a evolução de no primeiro ano ela é determinativa e no segundo claro para dar mais mais flexibilidade ela é de fato indicativa no momento que vira para o próximo ano aquela que estava no ano como indicativa passa a ser determinativa isso é muito importante eu acho que nós estamos aperfeiçoando cada vez mais essa ferramenta então parabéns pelo voto e pelo encaminhamento pelo encaminhamento que estamos tendo para os próximos anos de atuação da agência queria também fazer uma observação diretor André eu quero repetir aqui aquilo que que você colocou o grande desafio que é para a agência que é para as áreas técnicas porque nós estamos falando de 132 atividades 41 prioritárias eu destaquei só algumas aqui que me chamaram muito a atenção o expurgo de indisponibilidades a alocação de vertimentos turbináveis critérios de inflexibilidade banco de preços referenciais estímulo à inovação nós estamos falando aqui de um mundo de atividades a serem feitas e que afetam muito o setor elétrico eu peguei aqui só 5 das 41 aqui que me chamaram muito a atenção então esse é o desafio aqui é extraordinário e se nós conseguimos chegar a bom termo nesses sistemas que foram colocados nós estamos fazendo eu posso dizer que uma revolução no setor elétrico eu acho que realmente é um impacto considerável de fato a agenda é desafiadora mas esse mecanismo são avanços que a gente conquistou aqui na gestão e que agrega bastante valor à atuação da ANEL então submeter a matéria a votação em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria doutor André Pepitone doutor Efraim não está com a gente então assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu pela edição de portaria que aprova a agenda regulatória da ANEL para o bienio 21-22 sendo o ano de 21 determinativo e o ano de 22 indicativo próximo item informe que a pedido do relator os itens 1 e 12 serão deliberados ao final da reunião o próximo item é o item 13 processo 48500 3267 2020 04 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aporamento da proposta de regulamentação das exposições do decreto 10.221 de 2020 que institui o programa nacional de universalização do acesso e uso da energia elétrica na Amazônia Legal mais luz para a Amazônia diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto bem senhores diretores esse é um dos itens que está na agenda prioritária que o doutor Elvio e o doutor André acabaram de citar de uma importância assim indescritível em função da dificuldade que é levar energia para as regiões mais afastadas do país me lembro da reunião passada que a doutora Elisa estava aprovando o edital do leilão ou agora não me recordo se a minha memória falhar que na realidade dos sistemas isolados perfeito era a aprovação do leilão dos sistemas isolados então e aí o diretor Efraim fez um comentário olha o Mais Luz para a Amazônia é a ponta da ponta ou seja é o lugar mais afastado é o lugar onde redes convencionais não chegam onde uma geração centralizada ainda que isolada também não chega nessas comunidades e é o que nós temos aqui com o programa Luz para a Amazônia em 6 de fevereiro de 20 foi publicado o decreto 10.221 que instituiu o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica na Amazônia Legal o Mais Luz para a Amazônia com a finalidade de fornecer o atendimento com a energia elétrica a população brasileira residente em regiões remotas da Amazônia Legal no período de 4 a 11 de maio o Ministério de Minas e Energia realizou a consulta pública a 92 para discutir a proposta de manual de operacionalização do programa Mais Luz para a Amazônia para o período de 20 a 22 de que trata o artigo 7 parágrafo único do referido decreto em 3 de junho de 2020 o Ministério de Minas e Energia encaminhou a ANEEL por meio de correspondência eletrônica um levantamento inicial da demanda a ser atendida pelo programa Mais Luz para a Amazônia em 8 de junho de 2020 por meio da correspondência 38 a Roraima Energia atualizou sua proposta de revisão do plano de universalização que está sendo discutida na consulta pública 3 de 2020 incluindo demanda proveniente da Fundação Nacional do Índio FUNAI em 16 de junho de 2020 por meio da portaria MME 244 de 2020 foi aprovado o manual de operacionalização que estabelecerá os critérios técnicos financeiros procedimentos e prioridades que serão aplicados no programa Mais Luz para a Amazônia na sequência por meio da portaria 6421 de 30 de junho de 2020 foi aprovada a revisão da agenda regulatória da ANEEL para o bienio 2021 contemplando a atividade de regulamentar as disposições do decreto 10.221 de 2020 e prevendo a realização de consulta pública sobre a minuta de norma no segundo semestre deste ano as análises do tema e a proposta de regulamento para discussão foram apresentadas pela SRD e SRG em 1º de julho de 2020 por meio da nota técnica 30 em 6 de julho de 2020 o processo foi a mim distribuído senhores diretores é o que temos a relatar procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator nesse momento apenas abertura de consulta pública não tem nenhuma questão jurídica controvérsia muito obrigado senhor procurador geral senhores diretores trata-se de abertura de consulta pública para discussão da proposta de regulamentação do programa Mais Luz para a Amazônia no que tange primeiro a previsão inicial das metas do programa fiscalização do seu cumprimento fixação das regras para o aumento da potência disponibilizada e quatro estabelecimento dos custos para a operação e manutenção dos sistemas de geração isolada para atendimento aos consumidores a decisão que encaminho no presente voto é no sentido de instaurar a consulta pública pelo prazo de 60 dias conforme justificativas apresentadas a seguir primeiramente julgo relevante destacar que a energia elétrica tem se tornado cada vez mais essencial para assegurar vida digna às pessoas dessa forma o decreto 10.221 que institui o programa nacional de universalização do acesso e uso da energia elétrica na Amazônia Legal Mais Luz para a Amazônia aponta adequadamente na direção de permitir que os cidadãos brasileiros residentes em áreas remotas possam como qualquer outro cidadão deste país ter acesso ao serviço público de energia elétrica o referido decreto definiu que para atendimento à população brasileira residente em regiões remotas da Amazônia Legal a ANEEL deve estabelecer as metas de universalização enquanto cabe ao MME definir as metas e os prazos para execução das ligações do programa Mais Luz para a Amazônia de acordo com o referido decreto as metas estabelecidas pela ANEEL servirão de subsídio para o Ministério de Minas e Energia operacionalizar o programa ou seja nesse novo modelo cabe ao Ministério de Minas e Energia definir o horizonte qual seja o prazo de execução das ligações pelas distribuidoras considerando as particularidades existentes nessas áreas mais remotas as prioridades definidas pelo decreto e a disponibilidade de recursos existentes assim diferentemente do previsto nos atuais planos de universalização em que cabe a esta agência definir metas e os horizontes de atendimento por município no luz para a Amazônia o Ministério terá este papel tendo em vista a maior mobilidade da população nessas áreas remotas os elevados custos de realização de censos e levantamentos cadastrais exaustivos é razoável que a previsão inicial das metas fornecidas pela ANEEL que servirá de subsídio para o MME seja declarada pelas próprias distribuidoras considerando dentre outras fontes de informação as solicitações cadastradas em seus sistemas os levantamentos realizados as demandas pelos poderes públicos locais inclusive os realizados por meio de imagem de satélite como bem destacou o doutor José Adriano Mendes Silva presidente da Energiza Acre que citou a contratação de serviço especializado para subsidiar a empresa nessas atividades a partir das informações já coletadas pelo Ministério de Minas e Energia junto às distribuidoras das ligações das ligações realizadas pela Roraima Energia no âmbito da consulta pública 3 de 20 e dos contratos já assinados com o MME foram identificadas as demandas constantes da tabela 1 e aqui senhores diretores temos que o estado do Amazonas doutor Elvio tem 33 mil ligações espalhadas naquele grande continente que é o estado do Amazonas 17 mil no Acre doutor André e no Pará também outro grande continente são 18 mil ligações o total inicialmente levantado 81 mil consumidores que serão integrados ao programa Mais Luz para a Amazônia os valores da tabela 1 estão sendo submetidos a consulta pública de forma a oportunizar as distribuidoras e a sociedade em geral desses estados desses municípios a se manifestarem com relação ao quantitativo considerando que este quantitativo serverá apenas como subsídio inicial ao MME as distribuidoras deverão declarar suas demandas existentes na sua área de atuação durante a própria consulta pública não sendo previsto um rito específico para que essa declaração possa ocorra após a deliberação da diretoria colegiada aqui uma atenção especial uma vez que será considerado apenas as informações vindas durante a consulta pública razão pela qual nós fixamos estamos sugerindo ao colegiado 60 dias para discussão da matéria adicionalmente considerando a adesão obrigatória das distribuidoras ao programa Mais Luz para a Amazônia e a migração dos atuais contratos celebrados no âmbito do programa Luz para Todos bem como a mudança na metodologia de definição do horizonte de atendimento será necessário revisar os planos de universalização vigentes retirando quando existente a previsão de obra por meio de sistemas isolados de geração da análise dos planos em curso no ambiente da Amazônia Legal serão necessárias alterações nas seguintes resoluções homologatórias resolução 2545 de 14 de maio de 19 referente a Equatorial Pará resolução homologatória 2647 de 10 de dezembro de 19 da Energiza Acre e resolução homologatória 2663 de 17 de dezembro de 19 da Energiza Rondônia as demais distribuidoras não elencadas na relação acima ou não possuem planos de universalização vigentes ou não possuem metas para o atendimento identificados pelo MME no caso da Roraima Energia o novo plano de universalização fixado por meio da resolução homologatória 2788 já considera o atendimento dos sistemas isolados pelo programa Mais Luz para a Amazônia outro aspecto tratado neste processo diz respeito a fiscalização do programa o parágrafo segundo do artigo segundo do decreto 10.221 de 20 trata da fiscalização do programa Mais Luz para a Amazônia e prevê que abre aspas a ANEL verificará o cumprimento das metas definidas em periodicidade no máximo igual àquela estabelecida nos contratos de concessão para cada revisão tarifária de modo que os devios repercutam no resultado dos processos tarifários sobre essa questão entendo que a ANEL já possui metodologia específica sobre essa questão entendo que a metodologia já possui que a ANEL já possui a metodologia de fiscalização dos planos de universalização regulamentada no artigo 14 da resolução 223 de 2003 e no submódulo 4.4 dos procedimentos de regulação tarifária o artigo 14 da resolução 223 de 2003 prevê em resumo o cálculo do índice de descumprimento das metas pela razão entre o número total de ligações não realizadas no período fiscalizado e as metas definidas para o período essa metodologia deve ser replicada para a fiscalização do programa mais luz para a Amazônia com a inserção de tratamento semelhante no texto da própria resolução 223 de 2003 o terceiro tema abordado nesta consulta pública refere-se ao aumento de carga nas unidades que são objetos do programa o parágrafo segundo do artigo 4º do referido decreto prevê que o aumento da potência disponibilizada ficará condicionado ao pagamento da participação financeira do consumidor todavia o artigo 30 da resolução normativa 493 de 2012 contém uma regra de gratuidade para o aumento de carga até 80 kWh nesse sentido julgo que essa gratuidade deve ser mantida de modo que seja disponibilizada pelas distribuidoras uma potência mínima capaz de atender as necessidades básicas dos domicílios tais como iluminação comunicação e refrigeração principalmente nos casos em que o programa Mais Luz para a Amazônia vier a instalar sistemas com capacidade de geração menor que 80 kWh mais ainda do que a manter a gratuidade do aumento de carga até 80 kWh convido a sociedade a manifestar-se sobre essa quantia de modo a avaliarmos se o atendimento a pedidos de aumento de carga não deveria ser realizado sem pagamento de participação financeira para sistemas que consigam gerar mais eletricidade precisamos definir uma capacidade que seja suficiente para atender aos consumidores com cidadania nessa linha o texto que apresentamos para avaliação propõe que para aumentos de carga superiores a este limite ou no caso de solicitações de aumento de carga sem respeitar o intervalo de um ano seriam aplicadas as regras de participação financeira já prevista nas condições gerais de fornecimento de energia elétrica em especial no atual artigo 43 desde a resolução normativa 414 de 2010 por fim com relação aos custos de operação e manutenção dos sistemas de geração o parágrafo segundo do artigo quinto do referido descreto dispõe que esses valores serão definidos pela ANEEL quanto a esse aspecto a resolução normativa 801 publicada em 2017 já estabelecem seu anexo 3 valores de referência para o custo de operação e manutenção de diversas fontes a título de exemplo para a central geradora fotovoltaica esse custo de referência é de 6.646 reais e 67 centavos por megawatt hora valor que tem como referência o ano de 2015 especificamente em janeiro e que é atualizado desde então pelo índice de preços ao consumidor amplo IPCA esse valor para a fonte fotovoltaica é oriundo de métrica adotada pela SRG a partir dos custos de operação e manutenção de projetos estudados à época pela empresa de pesquisa energética que foram discutidos no âmbito da consulta pública no caso audiência pública 47 de 2014 e aprovados pela resolução normativa 662 de 2015 assim esse valor de referência decorre de projetos aprovados pela EPE para os estados do Acre Amazonas e Pará e tem sido corrigido monetariamente desde então no entendimento das áreas técnicas da ANEL antecipo que comungo com esse entendimento não seria possível neste momento aperfeiçoarmos investirmos energia para aperfeiçoarmos a metodologia existente visto que ainda não existe nenhum projeto implementado no programa no âmbito do programa Mais Luz para a Amazônia propõe-se então senhores diretores neste momento que adotemos para o programa Luz para a Amazônia os mesmos valores de referência para os custos de operação e manutenção definidos na resolução normativa 801 de 2017 até que tenhamos uma quantidade significativa de empreendimentos implantados que permitam o aprimoramento da metodologia sendo esperadas também na presente consulta pública contribuições nesse sentido destaco no entanto que o atendimento a regiões isoladas tem se aperfeiçoado muito nos últimos anos com novas tecnologias de geração e com desenvolvimento crescente de critérios técnicos e econômicos que permitam por exemplo a formação de microredes confiáveis acessíveis e sustentáveis essas microredes exercerão um papel fundamental na melhoria da qualidade de atendimento redução dos custos de operação e manutenção dos sistemas para atendimento em regiões remotas além de inovar na utilização de fontes renováveis para áreas isoladas nesse sentido as lições aprendidas em projetos anteriores de atendimento a regiões isoladas e formação de microredes e além disso os investimentos futuros em pesquisas que viabilizem o atendimento adequado aos brasileiros que residem nessas regiões remotas possibilitarão seguramente atendimentos com consciência ambiental baixo baixos custos de operação e manutenção e com desenvolvimento social e econômico para essas regiões com relação a análise de impacto regulatório entendo os senhores diretores que como a presente proposta baseia-se na utilização de dispositivos já normatizados para o programa Mais Luz para a Amazônia sem alteração e discussão de mérito e que as demais alterações decorrem exclusivamente por força do decreto 10.221 entendo que a AIR deve ser dispensada com a realização de consulta pública apenas sobre a minuta de ato normativo sobre esse assunto a comissão técnica de apoio às boas práticas regulatórias da ANEL realizou a análise de dispensa de AIR e manifestou-se pela adequação das justificativas aqui trazidas ademais a dispensa foi aprovada por esse colegiado conforme consignado no voto do diretor relator da revisão da agenda regulatória 20.21 que acabamos de deliberar em suma o decreto 10.221 de 20 ao instituir o programa Mais Luz para a Amazônia definiu que a operacionalização do programa será feito pelo MME que definirá metas e prazos de execução pela distribuidora cabendo à ANEL as seguintes competências primeiro identificação das metas inicialmente previstas que já foram apresentadas na tabela 1 e na minuta de resolução homologatória para a contribuição pela sociedade na presente consulta fiscalização do cumprimento das metas e prazos definidos pelo MME cuja proposta de regulação segue o disposto na regulamentação atual do programa de universalização item C regras para o aumento da potência disponibilizada que estão sendo definidas em conformidade com a resolução normativa 493 de 12 que define gratuidade no atendimento até 80 kWh mensais e com as regras de participação financeira estabelecidas na resolução normativa 414 e por fim estabelecimento dos custos para a operação e manutenção desses sistemas cuja proposta apresentada nesta consulta pública prevê a utilização dos valores de custos já definidos pela ANEEL no âmbito da resolução 801 de 2017 portanto senhores diretores julgo que as minutas em anexo resolução normativa e resolução homologatória estão em condições de serem submetidas à consulta pública convergindo para o estabelecimento de uma regulação mais moderna e alinhada às políticas públicas definidas pelo poder concedente permitindo que os cidadãos brasileiros que moram nas regiões mais remotas da Amazônia legal tenham também acesso o direito ao acesso à energia elétrica e por consequência aos benefícios que esse insumo essencial tem para a vida moderna atual ressalto por fim da necessidade do engajamento dos poderes públicos federal estaduais e municipais além da sociedade civil organizadas nessas municipalidades no sentido de dar efetividade a essa relevante política pública que é antes de mais nada inclusiva socialmente justa e que busca dar cidadania às pessoas que residem em áreas remotas mas que igualmente são cidadãos brasileiros diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500 0032 67 de 2020 voto por instaurar consulta pública no período de 10 de dezembro de 20 a 1 de fevereiro de 21 com vistas a acolher subsídios e informações adicionais referentes às minutas de resolução normativa e homologatória que regulamentam as disposições do decreto 10.221 de 2020 que institui o programa Mais Luz para a Amazônia senhores diretores este é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública de 10 de dezembro de 2020 a uma segunda-feira 1º de fevereiro de 21 com vista de acolher subsídios e informações adicionais referentes às minutas de resolução normativa e homologatória que regulamentam as disposições do decreto 10.221 de 2020 que instituiu o programa Mais Luz para a Amazônia próximo item uma pequena inversão na ordem de liberação de forma que o próximo processo é o item 15 processo 48.500 0.5794 2017 40 proposta de abertura de consulta pública com vista de acolher subsídios e informações adicionais sobre a análise de pacto regulatório AIR que trata da incorporação do conceito de inovação e outras medidas para o avanço dos resultados do programa de PID regulado pela ANEL diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto Muito obrigado de dezembro em dezembro em 26 de fevereiro de 2015 foi aprovada a emenda constitucional número 85 também conhecida como emenda da inovação que introduziu a inovação como atividade de estado e adicionou dispositivos na constituição federal com o objetivo de atualizar o tratamento das atividades de ciência tecnologia e inovação em 8 de dezembro de 15 foi promulgada a lei 13.203 que deu diretrizes de inovação aos programas de pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico estabelecendo que esses programas devem priorizar abre aspas a obtenção de resultados de aplicação prática com foco na criação e no aperfeiçoamento de produtos processos metodologias e técnicas fecha aspas em 11 de janeiro de 2016 foi sancionada a lei 13.243 conhecida como o novo marco legal da ciência tecnologia e inovação que aprimorou as medidas legais já existentes ao incentivo de incentivo à inovação e à pesquisa científica e à tecnologia no ambiente produtivo com vistas à capacitação tecnológica ao alcance de autonomia tecnológica e ao desenvolvimento de sistema produtivo nacional e regional no país durante o nono congresso de inovação tecnológica organizado pela ANEEL o CITENEL que fora realizado em agosto de 2017 se a memória não me engana foi na Paraíba esse evento foi apresentado ao setor elétrico o conceito de rede de inovação do setor elétrico RISE cujo objetivo era de promover a inovação no setor por meio de projetos desenvolvidos com a indústria de bens e serviços para a geração de produtos com inserção no mercado o planejamento estratégico da ANEEL no período de 18 a 21 estabeleceu como objetivo estratégico 4 a atividade de promover um ambiente regulatório favorável à inovação tecnológica e à eficiência energética nesse sentido a agenda regulatória da ANEEL para o bienio 19 e 20 previu a atividade 14 que objetiva criar abre aspas novos instrumentos de estímulo à inovação nas empresas visando ao avanço nos resultados do programa de P&D regulado pela ANEEL e ao aprimoramento dos procedimentos do programa de pesquisa e desenvolvimento pró-P&D fecha aspas para iniciar as discussões com a sociedade sobre o tema em 28 de junho de 2019 foi aberta a tomada de subsídios na época denominada como consulta pública portanto um procedimento no âmbito da superintendência foi a consulta pública 17 de 19 as contribuições recebidas foram analisadas por meio de relatório apresentado na nota técnica 372 da SPE em 23 de março de 2020 o processo foi a mim distribuído em 26 de novembro de 2020 a SPE apresentou por meio da nota técnica 495 a análise de impacto regulatório 2 de 2020 que trata da incorporação do conceito de inovação e outras medidas para o avanço dos resultados do programa de pesquisa e do programa de pesquisa de P&D regulado pela ANEL e recomendou a abertura de consulta pública para a discussão do tema com a sociedade senhores diretores esse é o relatório procuradoria bom senhores diretores trata-se aqui de uma proposta de abertura de consulta pública a procuradoria não foi ainda chamada a se manifestar até por conta da fase inicial das discussões e então o que cabe aqui a procuradoria é se pronunciar sobre a observância do rito o que está sendo feito que é prescrito pelo artigo 9º da lei 3.848 e pelo artigo 4º da lei 9427 96 sendo assim a procuradoria não vê óbvio se aqui a matéria seja submetida ao processo de consulta pública muito obrigado doutor estevam pela contribuição da procuradoria geral da anel trata-se de proposta de abertura de consulta pública sobre a análise de impacto regulatório AIR que apresenta opções regulatórias para a incorporação de ações de inovação e outras medidas que objetivam aperfeiçoar o programa de P&D regulado pela ANEEL a decisão que encaminho no presente voto é no sentido de instaurar consulta pública pelo período de 75 dias com audiência pública online conforme justificativas apresentadas a seguir o programa de pesquisa e desenvolvimento regulado pela ANEEL o PRO-P&D é um dos principais mecanismos de inovação do setor elétrico e tem ao longo dos seus mais de 20 anos investido consistentemente no avanço da ciência e tecnologia nos primeiros anos do programa entre 98 e 2007 o investimento foi em valores históricos de cerca de 1,7 bilhão de reais em projetos a partir de 2008 com a regulação atual os investimentos aumentaram consideravelmente sendo atingida a marca de mais de 5 bilhões em recursos empregados em pesquisa na pesquisa no desenvolvimento e na inovação em energia elétrica ou seja em valores históricos aqui estamos falando de aproximadamente 7 bilhões bilhões de reais uma análise dos quase 2 mil projetos catalogados na ANEL nos últimos 12 anos portanto de 2008 a 2020 mostra que o programa teve a participação de mais de 10 mil pesquisadores e foram publicados cerca de 4.900 artigos científicos e trabalhos técnicos científicos ainda quanto aos resultados acadêmicos do projeto a análise mostrou que os recursos subsidiaram a obtenção de mais de mil títulos de mestrado por estudantes no Brasil e aproximadamente 500 títulos de doutores a avaliação revelou ainda que o programa ajudou a reduzir ou mitigar cerca de 1.500 impactos socioambientais apesar de ter uma plataforma bastante satisfatória no âmbito da ciência e tecnologia o desenvolvimento do programa de P&D tem sido bem mais limitado no que se refere ao incentivo à inovação e à aplicação prática na indústria entre 2008 e 2012 foram registradas apenas 221 patentes de inovação 61 registros de software 22 registros de desenho industrial e 17 patentes de modelo de utilidade acredito que esses números senhores diretores devem ter subsidiado os legisladores brasileiros para a mudança do foco da inovação no país atualmente aproximadamente 500 milhões de reais ao ano são mobilizados em projetos de P&D no âmbito do programa regulado pela ANEL dos quais 60% relacionam-se com a fase de pesquisa aplicada e menos de 1% resultam em produtos comercializáveis ou patentes de mercado em termos de impactos econômicos as empresas de energia elétrica se preocupam em buscar resultados que atendam principalmente aos interesses de seus negócios focando em ganhos de produtividade eficiência energética e gestão de ativos estudos realizados pelo IPEA e pelo GESEL corroboram esse entendimento de que há uma baixa performance em termos de propensão a inovar e a agregar valor dentro do programa regulado pela ANEL concluindo que a visão linear do mecanismo de inovação que é utilizada atualmente no programa traz limitações ao processo de inovação as análises mostram que muitas empresas do setor possuem uma visão de curto eu diria até curtíssimo prazo em detrimento das estratégias de inovação que são normalmente de médio e longo prazo mais intensivas em tecnologia e que o risco de glosa motiva posturas conservadoras por parte das empresas no momento da escolha do seu projeto de PID esse cenário demonstra a urgente necessidade de aprimoramento do programa de PID regulado pela ANEL e essa necessidade tende a ficar cada vez mais evidente uma vez que quase todos os aspectos do sistema global de energia estão mudando simultaneamente com o advento da descentralização novas tecnologias de geração distribuída gerenciamento pelo lado da demanda a eletrificação cada vez mais constante veículos elétricos a utilização da energia elétrica para o atendimento das necessidades térmicas das indústrias e a digitalização medição eletrônica sistemas inteligentes e mercados digitais esse novo cenário do setor elétrico em que a transição energética tem papel central envolve a implantação acelerada da eficiência energética e da tecnologia de energia renovável requerendo uma inovação sistêmica mediante inovações em tecnologia da informação estruturas políticas design de mercado modelos de negócio instrumentos financeiros capacitação e infraestrutura dentre outros nesse contexto a inovação se apresenta como uma ferramenta essencial para melhorar a eficiência do setor como um todo o investimento em inovação pode ser traduzido por exemplo em novas tecnologias que podem melhorar as demandas de energia elétrica diminuindo a dependência dos combustíveis fósseis e aumentando a segurança energética limitando os efeitos ambientais e reduzindo os custos da energia elétrica entregue ao consumidor além de outras vantagens como criação de empregos e a redução da pobreza e esse papel da transição energética será ainda mais relevante no período de recuperação econômica pós-covid isso porque a pandemia destacou a importância de desenvolver mais resiliência e sistemas de energia sustentáveis que sejam capazes de resistir a choques futuros e melhorar a saúde e o bem-estar dos cidadãos a inovação no setor de energia pode gerar empregos e impulsionar o crescimento e ao mesmo tempo fortalecer a resiliência dos sistemas de energia e tornar a energia mais acessível apoiando assim uma ampla atividade econômica e empregos em todas as partes da economia é necessário portanto que sejam criadas condições pela regulação para o atendimento das diversas demandas considerando uma dupla perspectiva a de um ambiente de inovações tecnológicas mais complexos e da perspectiva de resultados concretos e palpáveis ao setor elétrico brasileiro ao consumidor e à sociedade até mesmo porque ao fim e ao cabo quem sustenta quem financia toda essa estrutura de pesquisa e inovação no país é o consumidor de energia elétrica assim senhores diretores entendo que a intervenção da ANEL se mostra necessária para o aprimoramento e aplicação dos princípios constitucionais e dos conceitos legais de inovação que não estão plenamente refletidos na regulamentação atual do programa de P&D para tanto os estudos da agência foram realizados levando em conta os seguintes objetivos primeiro impulsionar a pesquisa nacional a criação de soluções tecnológicas e a inovação que aperfeiçoem a atuação do setor produtivo obter resultados de aplicação prática com foco na criação e no aperfeiçoamento de produtos processos metodologias e técnicas estimular os distintos atores públicos e privados a atuar em parceria para alcançar metas específicas de um programa de pesquisa e inovação bem como introduzir novos instrumentos de estímulo a inovação nas empresas fazer a transformação do resultado da pesquisa em inovação tecnológica e por fim disseminar no setor o conceito de projeto em rede para estimular a inovação com vistas a geração de produtos de P&D com inserção no mercado senhores diretores feito esses comentários iniciais que eu julgo de extrema relevância solicito a secretaria geral que por favor coloque a apresentação técnica onde a SPE detalhará os os principais objetivos da presente consulta pública de AIR Olá meu nome é Márcio Henrique Pilar Alcântara eu trabalho na superintendência de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética e eu estou aqui hoje para apresentar análise de impacto regulatório do programa de pesquisa desenvolvimento e inovação da ANEEL primeiramente eu vou mostrar para vocês como é que foi desenvolvido a AIR numa linha do tempo em janeiro de 2016 foi publicada a lei 13243 com o novo marco legal da ciência tecnologia e inovação no Brasil já no ano de 2017 em agosto aconteceu o CITANEL que teve como tema inovação e integração respostas locais para barreiras globais nesse evento teve-se a ideia de criar a rede de inovação do setor elétrico durante os anos de 2017 e 2018 em audiências públicas foi discutido o acréscimo nas agendas regulatórias da ANEEL o aperfeiçoamento do programa de pesquisa e desenvolvimento durante abril de 2018 aconteceu a primeira reunião da rede de inovação do setor elétrico para promover a inovação aberta já no ano de 2019 foi acrescentado na agenda regulatória a atividade 14 ou seja o acréscimo de novos instrumentos de inovação no programa de pesquisa e desenvolvimento para ser desenvolvida durante os anos de 2019 e 2020 e em abril de 2019 nesse mesmo ano foi lançada a chamada de projeto P&D estratégico 22 sobre mobilidade elétrica eficiente de junho a setembro de 2019 aconteceu a consulta pública número 17 que constituiu numa tomada de subsídio formada por 42 perguntas tanto sobre inovação quanto sobre os novos instrumentos de inovação já em dezembro de 2019 foi apresentado o relatório de análise de contribuição dessa consulta pública e no ano seguinte agora em 2020 de janeiro até outubro foi construída foi elaborada através de um grupo de trabalho a análise de impacto regulatório e isso resultou num relatório Olá meu nome é Márcio Vinícius Pilar Alcântara eu trabalho na superintendência de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética e eu estou aqui hoje para apresentar Olá meu nome é Márcio Vinícius em 2019 foi acrescentado na agenda regulatória a atividade 14 ou seja o acréscimo de novos instrumentos de inovação no programa de pesquisa e desenvolvimento para ser desenvolvido durante os anos de 2019 e 2020 e em abril de 2019 nesse mesmo ano foi lançada a chamada de projeto P&D estratégico 22 sobre mobilidade elétrica eficiente de junho a setembro de 2019 aconteceu a consulta pública número 17 que constituiu numa tomada de subsídio formada por 42 perguntas tanto sobre inovação quanto sobre os novos instrumentos de inovação já em dezembro de 2019 foi apresentado o relatório de análise de contribuição dessa consulta pública e no ano seguinte agora em 2020 de janeiro até outubro foi construída foi elaborada através de um grupo de trabalho a análise de impacto regulatório e isso resultou num relatório de análise de impacto regulatório que será colocado em consulta pública agora em dezembro de 2020 e posteriormente em 2021 pretende-se apresentar o relatório de análise de contribuições dessa consulta pública para posteriormente elaborarmos um novo regulamento e novos procedimentos do programa de pesquisa desenvolvimento e inovação até dezembro de 2021 esses novos instrumentos esses novos normativos serão colocadas em consulta pública em dezembro de 2021 e até junho de 2022 pretende-se que seja publicada uma nova resolução normativa e novos regulamentos para o programa de pesquisa e desenvolvimento e inovação da ANEEL eu vou apresentar agora como é que foi feita essa análise de impacto regulatório com seus problemas atores objetivos experiência internacional e as alternativas desenvolvidas para a solução do problema na construção do nosso problema regulatório nós analisamos a legislação vigente a lei 9991 de 2000 que rege o programa ela sofreu uma alteração em 2015 onde foi incluído um parágrafo que busca enfatizar a priorização de resultados de aplicação prática com foco na criação e no aperfeiçoamento de produtos processos metodologias e técnicas além disso durante o ano de 2015 foi acrescentada a emenda constitucional 85 que tornou o estado brasileiro um estado com foco maior em inovação após um diagnóstico do programa de pesquisa e desenvolvimento percebemos que o programa ele tem uma performance satisfatória no âmbito da ciência e tecnologia no entanto mais comedida no incentivo à inovação com resultados de cunho mais acadêmico como por exemplo capacitação e publicações de artigos constatado então que um problema regulatório existe no incentivo à inovação buscamos uma base legal para que realizássemos a construção dessa análise de impacto regulatório a lei 10.973 conhecida como lei da inovação sofreu uma alteração definindo um novo conceito para a inovação ou seja a inovação ela compreende como sendo a agregação de novas funcionalidades ou características a um produto serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e efetivo ganho de qualidade ou desempenho outra base legal é a emenda constitucional 85 que ficou conhecida como a emenda da inovação onde o estado ele vai promover e incentivar o desenvolvimento científico a pesquisa a capacitação científica tecnológica e a inovação além disso a lei 13.203 alterou a lei 9991 de 2000 passando a ter como foco a criação e o aperfeiçoamento de produtos processos metodologias e técnicas buscando priorizar a obtenção de resultados de aplicação prática e a lei 13.243 conhecida como novo marco legal da inovação que aprimora e apresenta novos instrumentos de inovação que podem ser utilizados para incentivo à inovação então nosso objetivo geral é inserir de forma acelerada a inovação no setor elétrico por meio do programa de pesquisa desenvolvimento e inovação regulado pela ANEEL A primeira alternativa levantada para a solução do problema que aqui nós estamos chamando de alternativa zero é simplesmente a não ação ou seja a manutenção do modelo atual que é focado em resultados de pesquisa e desenvolvimento no entanto como demonstrou o diagnóstico nesse modelo o incentivo à inovação não é o foco a próxima alternativa levantada que nós chamamos de alternativa número 1 PID mais I é uma alternativa onde manteríamos o modelo de análise dos projetos como eles acontecem hoje através dos indicadores já utilizados na avaliação dos relatórios finais no entanto novos instrumentos de inovação seriam regulamentados como por exemplo startups e embrapi e nesse modelo o funcionamento dele seria apenas uma aceleração das fases finais da cadeia de inovação a alternativa 2 é o modelo E3P ou seja o modelo estratégia portfólio programas e projetos ele tem por base o planejamento estratégico institucional já bastante difundido com foco em indicadores de resultados e no incentivo ao uso dos instrumentos de inovação nesse modelo então se introduz todos os novos instrumentos de inovação e além disso a empresa passaria a ter que construir um portfólio de projetos e a ANEEL abandonaria a análise por projeto e passaria a fazer a análise por portfólio entre os instrumentos de inovação que se pretende incentivar estão os fundos de investimento as startups e o modelo embrapi aqui seriam utilizados novos indicadores para avaliação indicadores de entrada intermediários de saídas e de resultados como por exemplo a geração de empregos a criação de empresas entre outros nesse modelo é construído um mapa estratégico pela ANEEL com a ajuda da sociedade e a empresa segue essas novas diretrizes na construção da sua própria estratégia bem como nesse modelo a forma de avaliar passa a ser através de uma análise multi-atributo por portfólio e além disso o acompanhamento seria anual dos portfólios das empresas com a avaliação dos impactos e resultados considerando uma janela móvel de 5 anos com isso conseguiríamos simplificar o controle financeiro visando a maior efetividade do programa a alternativa 3 é o modelo POC ou modelo prova de conceito nesse modelo seria estabelecido um limite máximo de investimento para cada uma das opções de instrumentos de inovação que seriam testadas durante 5 anos aqui coexistiria o projeto de P&D usual e a criação de fundos de investimento investimento direto em startups e o modelo Embrapi bem como os projetos usuais seriam incorporados o aprimoramento em relação a forma de avaliação de resultados com foco principalmente em inovação e na avaliação da carteira e não mais a avaliação por projetos aqui o acompanhamento seria feito a partir da base de projetos cadastradas na ANEEL no entanto apenas ao final de 5 anos seriam avaliado qual dos instrumentos de inovação é o mais adequado para ser adotado de forma ampla essa nova forma de avaliação global seria com base na performance com base no impacto e nos resultados ao final de 5 anos aqui a empresa precisaria criar um portfólio de projetos ou seja caberia a empresa e seus parceiros uma montagem de portfólio a ser operacionalizado bem como a avaliação seria feita com base em indicadores principalmente os de fomento à inovação como por exemplo o retorno financeiro do investimento realizado os produtos inseridos no mercado as novas empresas criadas e o uso desses produtos no mercado bem como a criação de novos serviços para comparação dessas alternativas e avaliação dos seus impactos foi utilizada uma metodologia multi-critério com a escolha de critérios de comparação e a obtenção de resultados a partir de uma ampla base internacional de indicadores de inovação foram escolhidos sete indicadores para serem os critérios de comparação das alternativas o primeiro indicador ou critério de comparação é a contrapartida qual daquelas alternativas traria maior contrapartida de recursos ou recursos externos ao programa para os projetos de PID o segundo indicador ou critério de comparação são os impactos socioambientais já utilizados na avaliação de projetos dentro do programa qual alternativa traria maior incentivo aos impactos socioambientais o terceiro critério de comparação seria a velocidade da inovação qual alternativa faria com que os produtos dos projetos de PID fossem difundidos de forma mais rápida o quarto critério seria o impacto em mercados qual daquelas alternativas ela conseguiria diversificar os mercados e os negócios dos projetos de pesquisa e desenvolvimento o quinto indicador ou critério de comparação seria a propriedade intelectual então seria mantida a avaliação do número de pedidos e registros de direitos de propriedade intelectual o sexto critério seria a escala de maturidade tecnológica ou seja qual daquelas alternativas mais consegue levar as tecnologias ao final da escala de maturidade tecnológica e por último o desempenho inovativo qual daquelas alternativas conseguiria introduzir de forma mais ampla e restrita a inovação a metodologia escolhida para comparação das alternativas foi a metodologia multicritério em especial o processo de análise hierárquica essas metodologias elas seguem algumas etapas a primeira etapa é a formulação do problema decisório em seguida a definição das alternativas para a solução do problema os critérios de comparação das alternativas a partir daí é criada uma escala de pesos comparativos e com isso são avaliadas as alternativas através de uma matriz matemática onde se chega ao resultado final com a aplicação da metodologia multicritério chegou-se então ao resultado em tela onde a alternativa 2 é a mais recomendada com preferência de 56,5% seguida da alternativa número 3 o modelo prova de conceito com preferência de 34,6% e em terceiro lugar o modelo PID mais I com preferência de 8,9% então a alternativa número 2 que é o modelo E3P ele é o que está recomendado no relatório de análise de impacto regulatório os próximos passos então são a abertura da consulta pública sobre o relatório de análise de impacto regulatório reuniões técnicas com as diversas partes interessadas a escrita do novo normativo com a resolução normativa associada bem como a adaptação ou adequação dos sistemas da ANEEL para refletir o novo modelo regulatório obrigado agradeço ao Márcio pela apresentação e como todos os diretores puderam presenciar é uma mudança conceitual bastante expressiva no programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL eu me lembro que quando foi apresentado num primeiro momento eu confesso que achei bastante ousada pedir uma segunda apresentação para poder compreender melhor a proposta e me convenci de que é um passo importante para a ANEEL caminhar no sentido de dar uma maior significância para essa quantidade de recursos expressivos que temos feito ao longo das últimas décadas duas últimas décadas de forma que como é uma análise de impacto regulatório será uma oportunidade para que as opções que ali apresentamos sejam discutidas com a sociedade bem destacar que o tema tem tanta relevância que durante a fase de consulta pública ou tomada de subsídios atualmente denominada foram mais de 5 mil contribuições então é um tema realmente que vai ser muito discutido aqui no âmbito dessa consulta pública então feito esses comentários mais uma vez agradeço ao Márcio agradeço ao doutor Paulo Luciano superintendente da SPE pelo trabalho feito e toda a equipe também daquela superintendência diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500 0057 94 de 2017 voto por instaurar consulta pública por meio de formulários eletrônicos com o período de contribuições de 10 de dezembro de 20 a 22 de fevereiro de 21 e com audiência pública em sessão virtual a ser realizada no dia 4 de fevereiro de 21 com o objetivo de receber contribuições referentes à proposta de análise de impacto regulatório que tratará da incorporação do conceito de inovação e outras medidas para o avanço dos resultados do programa de P&D regulado por esta agência senhores diretores este é o voto em discussão a matéria bom senhores eu gostaria de parabenizar o diretor Sandoval pela condução desse trabalho que é muito importante para todo o setor acho que são dois temas que me aproximam muito dessas questões vivenciadas no âmbito da pesquisa e da inovação do setor elétrico o primeiro é a presidência da comissão de inovação da ANEL onde eu tenho aprendido muito sobre a cultura da inovação especialmente em sua relação com o setor público que é algo novo e o nosso grande objetivo tem sido consolidar essa cadeia de valor de inovação aqui dentro da agência o segundo motivo é a relatoria do artigo primeiro da MP998 que em breve eu também vai entrar aqui em consulta pública e nessa minha incursão pelo tema de P&D e da inovação eu reafirmei a minha convicção de que é um campo extremamente importante para o país acho que tanto pelo potencial de resultados quanto soluções que ele traz não só para a cadeia do setor elétrico mas também para diferentes segmentos da ciência e da indústria nacional então eu eu pude perceber aqui na apresentação realizada que a análise de impacto regulatório que está aqui em discussão ela faz uma profunda avaliação desse programa de P&D como bem disse o diretor Sandoval e demonstra também que a gente precisa inserir de forma acelerada a inovação do setor elétrico brasileiro de todas as alternativas aqui apresentadas as quatro alternativas foi proposta aquela alternativa do modelo E3P que é estratégia portfólio programa e projeto que compreende esse alinhamento estratégico do portfólio de programas e os projetos para poder alcançar essa inovação desejada então a gente percebe que de fato tem avanços importantes nessa proposta que caminham para o aperfeiçoamento na gestão desse programa e acho que a gente está no caminho correto eu queria apenas agora oferecer uma contribuição aqui no sentido de propor um aprimoramento nos atuais mecanismos de acompanhamento e fiscalização dos programas eu sei que a IR deve ser avaliada nesse item de acompanhamento e fiscalização mas eu reforço que essa tarefa não é apenas da SPE as áreas de fiscalização da ANEL em particular a SFF também precisam ser inseridas nesse trabalho para que a gente tenha uma proposta final que contemple mecanismos de acompanhamento e fiscalização é a altura da relevância desse tema acho que são essas as minhas observações e mais uma vez cumprimentar o diretor Sandoval acho que foi muito bom ter acatado a ousadia a proposta está excelente eu queria também fazer uma observação diretor André indo na linha do que a diretora Elisa coloca eu acompanhei muito a discussão da medida provisória 998 e uma das questões que se discutiu muito lá foi a utilização dos recursos que foi denominado de estoque daqueles recursos que não foram utilizados ao longo dos anos para a modicidade tarifária recursos destinados a CDE para que os efeitos trazer efeitos semelhantes àqueles de pesquisa e desenvolvimento para o consumidor em última instância o que se quer é a melhor produtividade melhores performances para melhor atender também o consumidor eu sempre olho da seguinte forma tem um consumidor que está comprando um produto e ele está pagando por esse produto e ele precisa ter a resposta para esse produto o produto é a pesquisa e o desenvolvimento e eu acho que essa proposta de incluir a inovação ela vem muito na linha para resolver esse problema eu acho que é muito bem-vinda a proposta eu confesso que eu não conheço muito bem e vou estudar isso não impede obviamente que eu vote aqui mas eu não conheço muito bem o que é o modelo chamado modelo Embrapi eu não sei como é que funciona o modelo Embrapi mas me comprometo aqui a estudar um pouco melhor isso porque foi colocado que o modelo que aparentemente pelo que eu entendi da apresentação que vai ser seguido é o modelo Embrapi então eu queria depois entender um pouco melhor mas de qualquer forma eu acho que a ideia de incluir aí a inovação no processo é bastante relevante para que a gente possa dar respostas para a sociedade afinal de contas o que está sendo qual é o benefício que o consumidor leva com os bilhões de reais como foi dito pelo diretor relator os bilhões de reais que são disponibilizados para pesquisa e desenvolvimento qual é o benefício então eu acho que esse trabalho essa proposta ela vai na linha de atender a essa apresentar a resposta para isso mostrar para o consumidor o que ele está recebendo de volta Perfeito doutor Elvio me associou a sua preocupação o programa de P&D e de eficiência energética da ANEL respaldado por lei então tem um orçamento grande nós estamos falando aqui de mais de 700 milhões de anos para cada programa e é um recurso que não é sujeito a contingenciamento porque não é um recurso de governo isso é fruto de 1% da receita das empresas que atuam no setor seguindo o comando legal e esse programa a gente viu a ótica dele avançou bastante mas sempre privilegiando privilegiando a formação não tenho nada contra isso acho que é importante mas desde aquele evento que realizamos em João Pessoa que por final foi o último o último programa o encontro do City ANEL foi o último City ANEL realizado fisicamente depois daquele evento não tivemos a oportunidade de realizar outro mas lá demos uma mensagem muito clara de que nós tínhamos que dar um passo além e tínhamos que enfocar na inovação que a inovação é justamente um produto para beneficiar a sociedade esse recurso ele é recolhido na tarifa de energia elétrica pelo consumidor paga pelo consumidor então em última instância é um recurso oriundo do consumidor e diante de tamanha monta o Dr. Sandoval apresentou os valores são valores bilionários qual que é a contrapartida para esse consumidor que está fazendo esse investimento então a gente tem que evoluir nesses programas e a gente precisa de ir além da pesquisa e trazer o que chamamos de inovação a gente precisa ter um produto palpável para dizer olha esse investimento de mais de um bi feito com o dinheiro do consumidor gerou esse produto aqui que está trazendo esse benefício isso aqui é um salto de qualidade que a gente precisa dar nesses programas e a governança precisa ser aprimorada na construção da MP998 isso ficou muito claro porque uma boa parte desse recurso não está sendo empregado como devido formando um armazenamento aqui na ANEL a gente observou nos cálculos da MP998 um volume de armazenamento de recursos significativo na linha de que esse recurso deveria ter sido investido não foi então foi represado e aí foi um dos comandos da 998 usar esse montante represado que não está comprometido com nenhum projeto para beneficiar justamente esse consumidor que recolheu esse valor num momento delicado em que sofremos a pandemia e tivemos aqui muitos dos consumidores tendo problemas econômicos financeiros então nada mais justo do que usar esse recurso que está sendo represado para atenuar tarifa mas isso acena aflora um problema sério de governança desses programas de IP&D e de eficiência energética mas estamos tendo aqui um avanço e eu acho que esse avanço já vai na linha vai no intuito de a gente justamente buscar privilegiar a inovação eu só queria rapidamente fazer um comentário inicialmente já acatando a contribuição da diretora Elisa de fato quando nós discutimos quando foi apresentado a proposta uma coisa na realidade um aspecto que nos saltou aos olhos é a necessidade de um acompanhamento melhor desses investimentos neste modelo que está se propondo uma vez que nós vamos partir de uma estratégia maior na realidade uma estratégia é depois um portfólio programas e projetos então ou seja vai se definir uma estratégia o regulador aqui juntamente com as empresas na realidade vamos ver qual é a melhor governança para esse processo seria mais ou menos o que nós temos hoje em projetos prioritários mas a ANEL escolhe temas específicos não sei até que ponto nós como é que nós vamos evoluir nessa proposta e aí a gente espera as contribuições da sociedade mas nós teremos uma estratégia muito bem definida teremos depois um portfólio de ações distribuído em programas e os projetos para para fechar essas lacunas de baixo para cima então é claro que se a gente define uma estratégia muito maior um horizonte de cinco anos o acompanhamento da execução físico financeiro ele tem que ser muito diligente não podemos chegar no final de cinco anos olha não deu certo opa peraí calma não é assim então eu acho que são ensinamentos importantes na realidade ao longo dos últimos duas décadas houve evoluções e desafios temos muitos desafios mas tenho certeza que a equipe lá envolvida nesse projeto não vai sequer dar a buscar juntamente com as outras áreas da ANEL a melhor forma de mudar esse processo diretor Sandoval eu até destaquei aqui eu faço questão de ler até porque destaquei do seu voto um trecho que me chamou muito a atenção que vai muito na linha daquilo que eu disse aquilo que disse o diretor André que é o item 25 do seu voto que fala assim é necessário portanto que sejam criadas condições pela regulação para o atendimento das diversas demandas considerando uma dupla perspectiva a de um ambiente de inovações tecnológicas mais complexo e a da expectativa de resultados concretos e palpáveis ao setor elétrico brasileiro ao consumidor e à sociedade é exatamente isso que nós queremos que a gente traga que o senhor que sintetizou muito bem aquilo que eu penso em relação aos programas de pesquisa e desenvolvimento da forma como eles devem ser tratados Perfeito então bom debate em votação Eu acompanho o voto do relator Também voto com o relator Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu então instaurar consulta pública por meio de formulários eletrônicos com período de contribuição de 10 de dezembro de 2020 a uma segunda-feira 22 de fevereiro de 21 e com audiência pública em sessão virtual ser realizada dia 4 de fevereiro de 21 com o objetivo de receber contribuições sobre a análise do impacto regulatório que trata da incorporação do conceito de inovação e outras medidas para o avanço dos resultados do programa de PID regulado pela ANEL Próximo item virar uma pequena inversão na ordem de deliberação de forma que o próximo item é o 17 processo 48500001674201692 recurso administrativo interposto pelo operador nacional de sistema elétrico INS em faixa de despacho número 505 2019 emitido pela superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF que decidiu não aprovar o montante de R$ 2.748.763,42 da prestação de contas do recorrente referente ao ciclo orçamentário 2013-2014 diretora relatora Elisa Bastosilva a resolução normativa 373-1999 revogada pela resolução normativa 780-2017 definiu as regras para a apresentação e aprovação dos orçamentos anuais do operador nacional do sistema elétrico ONS o artigo terceiro da referida resolução prescreve que o ONS deverá submeter a superintendência de fiscalização econômica e financeira da ANEL a prestação de contas até o dia 30 do mês de abril do ano subsequente para análise e aprovação a diretoria colegiada da ANEL em diversos pronunciamentos expressou o desejo de aperfeiçoar a análise da prestação de contas do ONS mediante verificação de documentos comprobatórios dos gastos efetivos declarados previamente em relação ao ciclo orçamentário 2013-2014 o ONS apresentou o relatório de prestação de contas conforme exigido pela ANEL com o descritivo de todas as despesas e os investimentos realizados ao longo do ciclo de referência após a análise do relatório apresentado pelo ONS a SFF por meio do ofício 649 de 13 de outubro de 2014 solicitou a disponibilização de diversos documentos e informações preliminares bem como a comprovação de vários gastos realizados em consequência a SFF realizou fiscalização em loco a fim de comprovar as despesas e os investimentos realizados pelo ONS na semana de 3 a 14 de novembro de 2014 e posteriormente fiscalização complementar em relação aos itens que compõem as rúbricas de pessoal e administradores na semana de 26 a 28 de setembro de 2016 mediante verificação dos documentos comprobatórios e informações prestadas pelo operador os trabalhos resultaram na expedição da nota técnica 25 de fevereiro de 2019 a qual subsidiou a emissão do despacho 505 de fevereiro de 2019 que por sua vez decidiu aprovar com ressalvas a prestação de contas do operador nacional do sistema referente ao ciclo de 2013 e 2014 e assim não aprovar o montante de 2.748.763 reais e 42 centavos diante do referido despacho o ENS em 5 de abril de 2019 interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo por meio do qual requereu a decisão exarada pela área técnica fosse reconsiderada o diretor geral da ANEL em abril de 2019 decidiu conhecer o pedido de efeito suspensivo e negar lhe provimento haja vista a ausência de fundado receio de dano irreparável em 24 de maio de 2019 a SFF por meio da nota técnica 79 analisou o recurso administrativo interposto pelo operador e reiterou a decisão emanada por meio do despacho 505 em 3 de junho de 2019 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria vale destacar que o presente recurso administrativo se encontra intimamente relacionado ao processo 48.500 000926 2019 sorteado por conexão a minha relatoria que trata de recurso administrativo interposto pelo ONS em face do auto de infração número 1 de 2019 lavrado pela SFF que aplicou a penalidade de advertência em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora justamente referente ao ciclo orçamentário 2013-2014 posto isso o ONS protocolou a carta 213 de 22 de julho de 2019 por meio da qual reiterou o seu pleito para que fosse anulado o AISFF 001 bem como o despacho 505 no tocante aos itens impugnados pelo ONS considerando a necessidade de uma análise jurídica sobre o caso em tela por meio do memorando 308 foi solicitada a emissão de parecer jurídico pela Procuradoria Federal junto à ANEL em resposta a Procuradoria Federal encaminhou ao parecer 462 aprovado pelo despacho 239 é o que cabe relatar Procuradoria Sr. Diretor-Geral tivemos uma pequena troca aqui entre os procuradores eu voltei e a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 462 já mencionado pela diretora relatora e já vi aqui o encaminhamento do parecer já está bem registrado no voto então com essas palavras eu devolvo a palavra à diretora relatora trata-se de recurso administrativo interposto pelo ONS em fácil despacho 505 emitido pela SFF que decidiu não aprovar o montante de 2,7 milhões de reais a prestação de contas do ONS referente ao ciclo orçamentário 2013-2014 pelas razões expostas a seguir voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso interposto mantendo assim a decisão emanada pela área técnica por meio do despacho 505 para motivar tal encaminhamento o presente voto resta estruturado em 5 itens do recurso interposto pelo ONS da possibilidade de execução do despacho 505 da rubrica administradores da rubrica taxa de condomínio e por fim das conclusões do recurso interposto ao solicitar a reforma do despacho 505 pela diretoria colegiada da ANEL o ONS requer que a integralidade da prestação de contas do ONS relacionada à rubrica administradores seja aprovada a integralidade da prestação de contas relacionadas à rubrica taxa de condomínio seja aprovada e que haja subsidiariamente a redução do valor não aprovado para R$ 483.120,31 e subsidiariamente aos pedidos 1 e 2 para os demais itens não aprovados da prestação de conta que haja suspensão da execução do despacho 505 até que a ANEL edite as regras necessárias para disciplinar a reversão dos valores não aprovados à modicidade tarifária para corroborar o objeto do recurso interposto o operador traz fundamentalmente as seguintes alegações a inexistência de regulação para disciplinar a reversão de recursos pelo ONS a modicidade tarifária e por conta disso a indisponibilidade de execução do despacho 505 que os honorários e as vantagens concedidas aos seus diretores sempre foram aprovadas desde a constituição do ONS pela Assembleia Geral e a ANEL respectivamente por ocasião das aprovações dos orçamentos anuais do operador e que a NGTG taxa de condomínio tenha como única destinação o atendimento de situações emergenciais do dia a dia como condomínio de edifício Mário Bereng ao analisar o recurso administrativo interposto eu gostaria de destacar que o operador não trouxe qualquer matéria ou fato novo que já não tenha sido exaustivamente abordado ao longo de toda a instrução processual conduzida pela área técnica ademais o conteúdo das manifestações apresentadas pelo ONS em relação ao despacho 505 é em síntese e guardadas devidas singularidades o mesmo que foi apresentado por ocasião das manifestações dos termos de notificação 23 e 21 da SFF vale frisar ainda um certo grau de abstenção por parte do operador ao se opor em apresentar fatos novos ou mesmo argumentar capazes de desconstituir o conteúdo decisório emitido pelo despacho 505 conforme se vê pela transcrição dos textos abaixo extraídos do recurso apresentado pelo ONS O ONS ratifica todas as informações já apresentadas anteriormente as quais não serão aqui repetidas e o ONS não discutirá se os diretores deveriam ou não receber os referidos benefícios feitas essas considerações ressalto que ao interpor o recurso administrativo ou área análise o ONS privou-se de manifestar diante de alguns aspectos que foram reprovados pela fiscalização da prestação de contas do operador do ciclo 2013-2014 dessa forma entendo que a matéria não impugnada e o que corresponde ao valor de 802.920 reais e 86 centavos tornaram-se incontroversos ou seja a reprovação desses gastos não se configura como objeto do presente recurso e por isso entendo que não deve ser conhecido ou julgado por esta diretoria colegiada haja vista a ocorrência da preclusão administrativa em sua espécie consumativa feita essa breve explanação quanto ao objeto recurso interposto passo a analisar cada um dos tópicos apresentados pelo ONS da possibilidade de execução do despacho 505 em âmbito recursal o ONS argumenta que inexiste regulação para disciplinar a reversão de recursos pelo operador a modicidade tarifária e por conta disso haveria impossibilidade de execução do despacho 505 data velha compreendo que a argumentação empregada pelo ONS é desprovida de toda e qualquer fundamentação haja vista que o valor não aprovado pelo regular processo de fiscalização de prestação de contas deverá ser obviamente glosado isto é restituído mediante supressão orçamentária do orçamento subsequente tendo em vista a lógica e esperada reparação aos usuários finais mediante reversão modicidade tarifária por terem suportado previamente os custos ineficientes e ou indevidos nesse sentido a minha percepção é que consagra-se como um poder dever dessa diretoria confirmar retificar ou anular os fundamentos que levaram a apuração dos gastos ineficientes ou indevidos praticados pelo ONS os quais foram averiguados pelo processo de prestação de contas de modo que o montante final indicado deverá ser revertido a modicidade tarifária assim cabe a diretoria colegiada da ANEL determinar o momento da glosa em que a relação da glosa em relação aos valores não aprovados em definitivo tendo em vista que a forma de devolução ocorrerá como dito mediante supressão orçamentária no mais o ONS argumenta que a resolução 780 não faz qualquer menção a respeito da forma pela qual os valores reprovados pelo processo de prestação de contas serão restituídos posto isso o operador alega que a referida resolução trata a pena do custeio das multas aplicadas pela ANEL conforme expresso em seu artigo 7 não obstante a SFF por meio da nota técnica 79 destacou que a regulamentação trazida por meio da resolução 780 aplica-se somente aos fatos posteriores a sua vigência ressaltando que os acontecimentos narrados na nota técnica 25 responsável pela análise de prestação de contas do operador no ciclo 2013-2014 a qual subsidiou a emissão do espaço 505 dizem respeito a eventos ocorridos entre julho de 2013 a junho de 2014 de modo que a referida resolução não é aplicável e nem poderá retroagir de modo a alcançar situações pretéritas a sua vigência nesse aspecto e sob a ótica do princípio do tempos regit actum deve-se aplicar a norma regulatória vigente à época dos fatos ocorridos e ou analisados no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram ademais insta frisar a desnecessidade de regulamentação específica para tal fim uma vez que a diretoria colegiada da ANEL detém prévia competência normativa para criar obrigações e emitir determinações de forma que os atos administrativos por elas emanados por meio de suas decisões administrativas estão aptos a inovar e interferir na esfera patrimonial e disponível dos agentes regulados de todo modo e no caso concreto ou em análise a decisão a ser exarada por essa diretoria frente a este processo possuirá natureza tríplice declaratória constitutiva e mandamental e estará consubstanciada em uma determinação concreta específica e dirigida a agente regulado emitida pela SFF assim compreendo que não há validade no argumento apresentado pelo operador no sentido de impossibilidade de execução do despacho 505 em razão da inexistência de norma regulatória que discipline a forma com a qual os valores não aprovados pela ANEL deverão ser revertidos para fins de modicidade tarifária por fim reitero que não há que se falar em ausência de norma reguladora capaz de disciplinar a reversão de recurso mal gerido pelo ONS a modicidade tarifária bastando para isso que esta diretoria confirme um montante reprovado e concomitantemente determine o montante da restituição diante do exposto recomendo que seja mantida a decisão emanada pelo despacho 505 dessa forma compreendo que o valor corrigido de R$ 2.748.763,42 deve ser coberto por contribuição associativa extraordinária e incluído no orçamento econômico do ONS para o ciclo de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 em relação a rubrica administradores em relação a rubrica administradores o ONS impugnou a glosa dos valores reprovados pelo despacho 505 com relação aos benefícios usufruídos pelos diretores conforme a tabela abaixo relativos a previdência privada pecúlio taxa de administração plano de saúde plano dental e vale alimentação somando a monta de R$ 1.340.769,98 O ONS alega que os honorários e as vantagens concedidas aos seus diretores sempre foram aprovados desde a Constituição do ONS pela Assembleia Geral e pela ANEL respectivamente por ocasião das aprovações dos orçamentos anuais do operador com devido respeito essa argumentação também é desprovida de força probatória conforme passo a expor inicialmente vale ressaltar a contradição apresentada pelo ONS em suas razões recursais ao se manifestar a respeito do tema isto é sobre a ausência de suporte normativo apto e capaz de conceder ou estender aos seus diretores os mesmos benefícios em que eram concedidos aos seus empregados em um primeiro momento a linha de defesa adotada pelo operador em relação ao tema baseou-se que a concessão dos benefícios e vantagens que foram estendidos aos seus diretores tinham por fundamento a interpretação dada pelo artigo 73 do regimento interno do ONS o citado artigo dispõe que serão concedidos aos diretores enquanto no efetivo exercício do cargo os mesmos benefícios praticados pelo ONS para os seus empregados nesse contexto e tendo em vista a interpretação feita pelo operador todos aqueles benefícios que eram conquistados pelos empregados do ONS tais como previdência privada pecúlio plano de saúde e outros via acordos coletivos de trabalhos os ACT também eram estendidos automaticamente aos seus diretores como forma de comprovação o próprio ONS apresentou a equipe de fiscalização responsável pela análise da prestação de contas documento em que destaca os benefícios concedidos aos seus diretores posteriormente e por ocasião da manifestação apresentada ao alto de infração número 1 de 2019 o ONS passou a sustentar uma outra linha de defesa a qual é diversa da primeira no sentido de que os benefícios atribuídos aos diretores sempre foram concedidos desde a criação do operador e também antes mesmo da elaboração do seu regimento interno haja vista se tratar de uma prática comum e compatível com as adotadas pelo mercado bem como as referidas vantagens sempre foram aprovadas pela ANEL por ocasião da aprovação das peças orçamentárias anuais e também pela Assembleia Geral conforme atas de Assembleia sendo por uma ou por outra linha de defesa apresentada entendo que não merece seguimento a irresignação do operador em relação a rúbrica administradores em relação a primeira linha de defesa adotada pelo ONS percebo que a mesma restou indefensável em especial por dois motivos o notório conflito de competências de as referidas vantagens serem concedidas via interpretação equivocada do artigo 73 do regimento interno do ONS e o grave conflito de interesse aliado a evidente presunção de parcialidade causada pela impossibilidade lógica e de os próprios diretores celebrarem as CTs e concomitantemente receberem os mesmos benefícios concedidos aos seus empregados quando da aprovação dessas composições tratadas no âmbito da competência do ONS e das entidades sindicais que representam a classe obreira ao se manifestar sobre o tema a procuradoria federal junto a ANEL concordou com o posicionamento da área técnica e destacou que os diretores do ONS por representarem o empregador não podem se beneficiar dos ACTs por eles aprovados resta evidente dessa forma a contradição no desempenho de atribuições por parte dos diretores a procuradoria leciona ainda que a leitura teleológica do artigo 73 do regimento interno do ONS conduz a conclusão de que os benefícios que serão concedidos aos diretores devem ser os mesmos devidos aos empregados desde que possuam respaldo legal como férias remuneradas gratificação natalina licença paternidade entre outros no entanto o artigo 73 do regimento interno do operador deve ser lido juntamente com o artigo 12 inciso terceiro do estatuto do ONS que estabelece que os honorários e demais vantagens da diretoria serão fixados pela assembleia geral caso esses benefícios não sejam fixados pela assembleia geral eu entendo que permitir que os diretores recebam as vantagens que eles mesmos aprovaram é de simular o caráter negocial dos ACTs percebo portanto que as vantagens e benefícios recebidos pelos diretores sem o necessário suporte normativo devem ser interrompidos limitando o disposto nos ACTs somente aos funcionários do ONS isso não quer dizer porém que os diretores do ONS não poderão receber benefícios os diretores poderão receber desde que tais itens tenham sido fixados previamente pela assembleia geral de forma discriminada evitando-se assim o conflito de interesse entre empregador e empregado feito tais esclarecimentos passo então a análise quanto a taxa de condomínio no que diz respeito a taxa de condomínio a fiscalização constatou que o operador desembolsou um montante de 605 mil 605 mil 72 reais e 58 centavos a título de pagamento de fundo de reserva para o condomínio do edifício Mário Bereng em que parte de suas atividades institucionais eram desenvolvidas no período de dezembro de 2008 até novembro de 2013 insta frisar que o ONS era locatário de aproximadamente 85% do imóvel e efetuou o pagamento de valores correspondentes ao denominado fundo de reserva ou fundo de contingência juntamente com cotas condominais a SFF considerou irregular o aludido pagamento uma vez que restou claramente demonstrado que a essência do referido fundo não tinha como finalidade o objetivo de cobrir ou pagar despesas ordinárias conforme indicado pelo operador mas contrariamente despesas extraordinárias com condomínio as quais deveriam ser custeadas legalmente pelo locador em seu recurso o NS sustenta que os valores mencionados se referem a itens de despesas ordinárias cuja responsabilidade é do locatário para corroborar o seu argumento juntou o relatório de auditoria que em tese atestaria a regularidade da prestação de contas do condomínio ao ser instada a se manifestar sobre esse tema a procuradoria federal ressaltou que a atuação da SFF reside na conduta do NS em realizar uma despesa pela qual não estava juridicamente obrigada em prejuízo a motricidade tarifária de fato o fundo de reserva condominial objetiva a cobertura de despesas imprevisíveis inadiáveis não tendo portanto uma destinação específica a convenção do condomínio pode prever tal fundo não existindo vedação legal para a instituição de tal pagamento a procuradoria leciona ainda que a lei 8.245 a qual dispõe sobre locações de imóveis urbanos estabelece que o locatário é obrigado a pagar as despesas ordinárias de condomínio devendo inclusive arcar com a reposição da reserva de fundo total ou parcialmente utilizando no custeio ou complementação das despesas ordinárias salvo se referente ao período anterior ao início da locação por outro lado o locador é obrigado a pagar as despesas extraordinárias do condomínio inclusive a constituição de fundo de reserva nesse sentido tem-se a seguinte decisão proferida pelo tribunal de justiça de São Paulo locação de imóvel cobrança fundo de reserva em condomínio reposição em cargo do inquilino a reposição do fundo de reserva de condomínio é em cargo do inquilino não do locador diferentemente da constituição de tal fundo que não se confunde com sua constituição no caso dos autos a procuradoria federal destacou que o pagamento regular e mensal feito pelo INS não representou uma reposição do fundo de reserva mas uma verdadeira constituição e formação do fundo cuja obrigação repita-se era do locador entendo pois que o operador deveria ter se oposto ao referido pagamento principalmente pelo fato de que era locatário aproximadamente de 85% do imóvel sendo que o síndico era representante legal e funcionário do próprio INS ademais reitero que o INS não foi capaz de comprovar que o valor pago foi empregado para cobrir despesas ordinárias o que justificaria o despêndio o fato de as contas do condomínio terem sido auditadas não exclui a responsabilidade do operador pelo pagamento indevido pois como já foi dito o objeto de fiscalização não é a regularidade das contas condominiais mas a conduta do INS em realizar despesas sem a devida justificativa e suposto compreendo que a essência do referido fundo diversamente do que foi apresentado pelo INS era cobrir ou pagar despesas extraordinárias futuras com o condomínio as quais deveria ser a cargo do locador razão pela qual recomendo que seja mantida a reprovação do valor de 605.072,58 referente a taxa de condomínio considerando que foi exposto ao longo da fundamentação do presente voto bem como a manifestação emanada pela SFF e pela Procuradoria Federal junto ao ANEL chego às seguintes conclusões há sim a possibilidade de execução do despacho 505 as vantagens e benefícios recebidos pelos diretores do INS sem o necessário suporte normativo devem ser interrompidos limitando o disposto nos ACTs somente aos funcionários do INS devendo dessa forma ser mantida a reprovação do valor de 1.340.700 R$ 769,98 referentes à rúbrica administradores e deve ser mantida a reprovação do valor de R$ 605.072,58 referentes à rúbrica de taxa de condomínio por fim recomendo que seja mantida a decisão emanada pelo despacho 505 da SFF diante do exposto e considerando que consta o processo 48.500.0016.74 de 2016-92 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pelo ONS em face do despacho 505 e no mérito negar o improvimento e determinar que o valor corrigido de R$ 2.748.763,42 seja coberto por contribuição associativa extraordinária e incluso no orçamento econômico do ONS para o ciclo de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho o voto da doutora Elisa Bastos relatora da matéria eu também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer o recurso administrativo interposto pelo operador nacional do sistema ONS em face do despacho 505 de 2019 da SFF e no mérito negar-lhe provimento e determinar que o valor corrigido de 2.748.763,42 seja coberto por contribuição associativa extraordinária e incluso no orçamento econômico do ONS para o ciclo de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 próximo processo o item 14 será deliberado ao final da reunião de forma que o próximo item será o 16 processo 48-500-3785-2020 10 recurso administrativo interposto pela selor metal brasil s.a. em face do auto de infração número 19 de 2020 lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de geração a sfg que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de obrigações referentes à segurança de barragem da pequena central hidrelétrica tsh rio piracicaba diretor relator elvio neves guerra em 14 de fevereiro de 2020 por meio do termo de notificação número 0025 2020 sfg tn0025 barra 2020 a arcelor metal s.a. foi notificada pela superintendência de fiscalização do serviço de geração por descumprimento de obrigações estabelecidas na resolução normativa 696 de 15 de dezembro de 2015 referente à segurança de barragem da pequena central hidrelétrica rio piracicaba em 28 de fevereiro de 2020 a interessada protocolou sua manifestação apresentando cronograma para atendimento das determinações do tn complementando as informações de 30 de junho de 2020 em 15 de julho de 2020 por não acolher as manifestações apresentadas pela arcelor metal a sfg emitiu o alto de infração 19 de arro 2020 e o documento foi recebido pela interessada no dia 17 de julho de 2020 conforme o recibo de abertura juntado aos autos do processo em 27 de julho de 2020 a arcelor metal protocolou o recurso em face do AI do alto de infração 019 em 16 de novembro de 2020 na 45ª reunião de sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator nesse processo não foi emitido parecer porém tem uma questão jurídica já sedimentada aqui já tratada pela diretoria inclusive no processo anterior da diretora Elisa que é a aplicação da resolução de penalidade vigente ao tempo do fato e essa regra ela não segue a regra do direito penal que aplica a norma mais benéfica e isso é com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça senhor diretor geral e também posteriormente esse entendimento do STJ foi lavrado um parecer pela Procuradoria Geral Federal então assunto bastante tranquilo e sedimentado nesse ponto e já acolhido diversas vezes pela diretoria trata-se assim da análise do recurso administrativo interposto pela Arcelor Mittal em face do autoinfração 19 de 2020 lavrado pela SFG que aplicou a pena de multa no valor de R$ 24.401,53 em decorrência do descumprimento de obrigações estabelecidas na lei 12.334 de 20 de setembro de 2010 e na resolução normativa 696 de 15 de dezembro de 2015 referente à segurança de barragem da PCH Rio Piracicaba conforme relatado no TN 0025 2020 e no AI 019 2020 a PCH Rio Piracicaba com 9 mil quilowatts de potência outorgada está localizada no Rio Piracicaba no município de João Molevade estado de Minas Gerais e entrou em operação comercial em 1939 a penalidade aplicada fundamenta-se na seguinte constatação e não conformidades conformidades verificadas após a ação de fiscalização aqui tem um conjunto de constatações eu não vou ler aqui quais são as constatações mas estão no voto e a decisão que propõe é de conhecer o recurso administrativo no mérito negado de provimento com base na argumentação que segue admissibilidade o aviso de recebimento juntado aos autos do processo atesta que ArcelorMittal recebeu autoinfração 019 no dia 17 de julho de 2020 tendo protocolado seu recurso administrativo no dia 27 de julho de 2020 dessa forma o recurso administrativo é tempestivo e deve ser conhecido do pedido de nulidade do autoinfração em sua manifestação ArcelorMittal alega a nulidade e ilegalidade do autoinfração de 2020 lavrado sobre a vigência da resolução normativa 84619 com enquadramento definido na resolução normativa nº 63 2004 ArcelorMittal alega que a infração foi tipificada nos termos da resolução normativa 63 sendo que essa resolução foi revogada pela resolução normativa 84619 com relação a tal argumento trata-se dos ditames do direito e da aplicação da norma no tempo na qual questões processuais trazidas pela nova norma no processo punitivo tem aplicação imediata e questões materiais devem ser respeitadas devem ser respeitadas a norma em vigor quando da ocorrência da infração dizer o auto da infração lavrado em julho de 2020 respeitou e respeita as questões processuais definidas na resolução normativa 846 contudo por se tratar de fiscalização e não conformidades evidenciadas durante a vigência da resolução 63 o enquadramento e sanção aplicados respeitaram os ditames da antiga norma em respeito aos princípios da legalidade e da aplicação da norma no tempo sobre os aspectos da aplicação da resolução 63 a procuradoria federal junto ao anel manifestou-se por meio do parecer 00108 barra 2017 de 27 de março de 2017 em relação a essa questão e eu vou aqui ler rapidamente a regra geral aspas a regra geral a ser seguida quando a entrada em vigência da nova norma de imposição de penalidade é o princípio do tempus regit acto que já foi aqui mencionado pela diretora Elisa não sei se o meu latim está correto mas é isso aqui é tempus regit acto ou seja a nova norma se aplicará às infrações cometidas após o início da sua vigência aplicando-se a resolução 63 para as infrações cometidas anteriormente o mesmo vale para o dispositivo na nova norma que trata de procedimentos aspectos processuais que terão aplicação imediata porém não alcançados atos do processo administrativo praticados antes da vigência de sua vigência isto porque a nova resolução revogará a resolução normativa 63 mas não a anulará como bem salienta o mestre Carlos Maximiliano a revogação distingue-se da anulação nos seus efeitos então aqui a procuradoria defendendo que a aplicação da norma está correta assim a solicitação trazida pela interessada de declaração de nulidade do ato não deve ser acatada pois o AI 019 é válido conforme a regulamentação vigente Arcelor Mital alega ainda que a decisão está evada de nulidade por conta de vício de capitulação afirma interessado que o artigo 6 do inciso 3 da resolução normativa 63 tem conteúdo programático genérico ou seja determina que as empresas devem realizar as obras necessárias à prestação do serviço e que para ter validade o citado dispositivo dependeria de legislação externa e complementar esse argumento não merece cabimento porque a tipificação apontada pela SFG baseia-se no descumprimento do artigo 6º do inciso 14 da resolução normativa 63 não no inciso 3 além disso os dispositivos infringidos estão descritos como não conformidade transcrita tanto no termo de notificação como no alto de infração sendo que os fatos estão amplamente relatados ainda no relatório de fiscalização de modo que a ArcelorMittal teve conhecimento e plenas possibilidades de se defender do mérito sobre o alto de infração emitida a SFG indica que o termo de notificação 0025 foi constatado que existiam no termo de notificação foi constatado que existiam recomendações contidas no relatório de inspeção de segurança que ainda não haviam sido implementadas configurando descumprimento do artigo 8º da resolução normativa 696 de 2015 e determinou-se o encaminhamento de cronograma atualizado de execução das recomendações contidas no relatório com relação a constatação e não conformidade que ensejaram a autuação ArcelorMittal alega que nenhuma das recomendações contidas no relatório de inspeção foram exaradas com prazo para a execução ademais o cronograma apresentado pela autuada foi elaborado com a devida concordância da empresa responsável pela elaboração do relatório de inspeção de segurança regular adicionalmente ArcelorMittal apresentou documento elaborado pela Dan Projeto de Engenharia na qual a consultoria declara que as recomendações da ISR são ações de melhoria não representando descumprimento de quaisquer normas de segurança bem como afirmou que as anomalias encontradas não representam o risco à segurança da barragem no curto prazo dessa forma ArcelorMittal entende ter demonstrado a ausência de qualquer descumprimento legal apto a fundamentar o mérito do ato de auto de infração sobre essas alegações é importante destacar que o relatório de inspeção de segurança regular ISR mencionado antes e 19 elaborado pela Dan Engenharia traz para cada anomalia identificada indicações quanto ao nível de perigo magnitude e situação dentro da classificação de magnitude a Dan Engenharia traz duas categorias a serem consideradas dois alerta risco de segurança da barragem devem ser tomadas providências para eliminação do problema três emergência risco de ruptura iminente situação fora de controle ressalta que o ISR 2019 foram apresentadas 17 anomalias com nível de segurança dois e uma com nível três o que por si só contraria a tese de mérito da interessada de que as anomalias constatadas não apresentam risco repetindo o item o nível três é a emergência risco portanto iminente de ruptura ademais ao analisar outros relatórios de inspeção a SFG indicou que desde junho de 2018 diversas anomalias não foram adequadamente tratadas pela ArcelorMittal a ISR de 2018 que avaliou o período de 2016 a 2018 apontou 33 anomalias que não foram tratadas já no ISR de 2019 que avaliou o período de 2018 e 2019 observou-se 29 constatações não resolvidas sendo que algumas dessas eram pendentes desde 2016 o que demonstra a atitude protelatória da interessada que vem recorrentemente postergando a implantação das recomendações dos relatórios de inspeção de segurança dentre as anomalias apontadas nos ISR destaca-se algumas relacionadas a sinais de percolação capacidade de divertimento da usina e assoreamento do reservatório pontos a meu ver de extrema importância e que deveriam ser tratados com a prioridade devida dessa forma foram assim afastadas as alegações apresentadas pela Arcelor e Mital confirmando-se a pena imposta pela SFG nos termos do alto de infração número 19 de 2020 passo ao dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.500 003785 barra 2020 voto por conhecerem no mérito negar provimento ou recurso administrativo interposto por Arcelor Mital em face do alto infração 019 2020 SFG mantendo a penalidade de multa no valor de 24.401 reais e 53 centavos é o voto em discussão só uma questão aqui acho que é um pleito recorrente dos agentes de querer fazer uma analogia ao direito penal e buscar a aplicação da norma mais benéfica quando conforme já disse o procurador e o doutor Elves seu voto que já é a prática dessa agência aplicar a norma vigente na época do fato esse assunto já foi sumulado caberia sumula doutor Luiz Eduardo seria possível ser sumulado doutor André eu desconheço sumula desta casa mas há eu acredito que seria bastante pertinente porque é um assunto recorrente e já tem fundamentado em jurisprudência do STJ e parecer aprovado pela Procuradoria Geral Federal eu vou fazer aqui a proposição para a Procuradoria fazer uma proposição de sumula porque é recorrente de fato esse tema e se gasta uma energia grande instruindo o processo e a gente sempre chega aqui como se tivesse descoberto a pólvora com essa proposição mas seria isso então em votação voto com o relator eu também voto com o relator eu só fiquei com uma dúvida se essa recomendação o doutor Elvio incluiria no voto não precisa estar no dispositivo não já fica aí a Procuradoria com a incumbência e depois a gente trata tá bom então concordo aprovo o voto também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Acelor Mital em face do auto infração 19-2020 SFG mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 24.401,53 Próximo item Item 18 Processo 48-500-22-15-2019-79 Recurso administrativo interposto pela Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho em face do despacho nº 1655-2020 emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa Ouvidoria Setorial e Participação Pública SMA referente à cobrança realizada pela Energiza Paraíba distribuidora de energia SA em unidade consumidora diretor-relator Elvio Neves Guerra Em 5 de abril de 2019 foi registrada a solicitação de ouvidoria nº 0101-9985-71967 em que o representante da empresa Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho requer a representação pela Energiza Paraíba dos registros de energia da memória de massa relativos ao período de setembro de 2014 a setembro de 2017 No dia 17 de abril de 2019 a Superintendência de Mediação Administrativa Ouvidoria Setorial e Participação Pública SMA encaminhou resposta ao consumidor negando o requerimento apresentado Informado em 2 de maio de 2019 o consumidor solicitou a reanálise do caso Em 22 de agosto de 2019 foi informado ao consumidor por meio do ofício número 681 barra 19 da SMA que a questão seria tratada no presente processo administrativo Também foi emitido o ofício 682 a Energiza Paraíba informando a abertura do processo e realizando alguns questionamentos sobre o caso Em 2 de setembro de 2019 a Energiza Paraíba por meio da correspondência citada aqui no voto de número 38 apresentou resposta aos questionamentos realizados pela SMA Em 24 de março de 2020 por meio do despacho 843 diante da não apresentação de instrumento de procuração comprovando os poderes de representação da empresa Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho a SMA decidiu arquivar o processo em referência Tal decisão foi comunicada ao consumidor e a distribuidor por meio dos ofícios 264 e 265 da SMA ambos de 26 de março de 2020 e resignada em 16 de abril de 2020 a interessada apresentou recurso contra a decisão proferida pela SMA requerendo a reabertura do processo administrativo oportunizada novamente a se manifestar a Energiza Paraíba em 21 de maio de 2020 por meio da correspondência número 145 apresentou suas contra-razões a respeito do requerimento da unidade consumidora destaca a distribuidora que os requerimentos de disponibilização de dados de medição armazenadas em memória de massa tem se tornado recorrente na sua área de concessão e indica que tem enviado os melhores esforços para o esclarecimento de todas as dúvidas apresentadas por seus clientes em 26 de maio de 2020 e 19 de junho de 2020 a interessada apresentou novas manifestações contrapando os argumentos apresentados pela distribuidora em sua petição e reiterando o requerimento apresentado em 9 de junho de 2020 por meio do despacho 1655 a SMA resolveu por 1. conhecer o recurso interposto pelo consumidor e acatar o pleito de continuidade da instrução processual visto a regularização processual pelo consumidor 2. determinar a energia paraíba o fornecimento ao solicitante dos dados de memória de massa a partir de dezembro de 2016 em seu formato original ressalvada a possibilidade da distribuidora cobrar pelo serviço e 3. negar o requerimento do consumidor de fornecimento de dados de memória de massa no período de setembro de 2014 a novembro de 2016 em 19 de junho de 2020 a interessada apresentou recurso administrativo em face do despacho da SMA reiterando o requerimento de disponibilização pela energia paraíba dos dados de memória de massa referente aos períodos de abril de 2014 a novembro de 2016 em 3 de julho de 2020 a superintendência de regulação do serviço de distribuição na SRD se manifestou sobre o processo por meio do memorando 0158 de 2020 corroborando a decisão proferida pelo despacho SMA 1655 em 8 de julho de 2020 a interessada apresentou manifestação contrapondo a análise realizada pela SRD no âmbito do memorando citado em 7 de agosto de 2020 a unidade consumidora apresentou nova petição alegando que houve vício de legalidade quando da análise do processo pela SMA em 22 de julho de 2020 a procuradoria federal de António exorou o parecer número 209 parra 2020 opinando pela manutenção da decisão exorada pela SMA no despacho 1655 em 10 de agosto de 2020 o processo foi distribuído por sorteio ao relator ao diretor Júlio Ferraz em 15 de agosto de 2020 a unidade consumidora apresentou nova manifestação apresentando supostos precedentes desta agência que confirmariam a possibilidade da distribuidora emitir os relatórios de memória de massa em 15 de setembro de 2020 diante do término do mandato do diretor Júlio Ferraz o processo foi distribuído para a relatoria do diretor Cristiano Silva em 16 de novembro de 2020 diante do término do mandato do diretor Cristiano Silva o processo foi distribuído por sorteio para esta relatoria é o relatório Procuradoria a Procuradoria se manifestou por meio de parecer e nesse caso opinou pela manutenção da decisão exarada pela SMA trata-se de recurso administrativo interposto pela Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho em face do despacho 1655 de 2020 emitido pela SMA que trata o requerimento para apresentação pela Energiza Paraíba dos registros constantes da memória de massa de unidade consumidora sobre a responsabilidade da empresa Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho em sua peça recursal o consumidor alega que a distribuidora se recusou a disponibilizar ajudados de medição armazenados em memória de massa na unidade consumidora para o período de setembro de 14 de dezembro de 2016 também afirma que os dados encaminhados referentes ao período de dezembro de 2016 a setembro de 2017 continham graves erros colocando em dúvida as informações disponíveis para subsidiar seu requerimento o interessado afirma que os procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional prodigir no módulo 5 estabelecem como obrigação das distribuidoras a coleta de dados de consumo e seu respectivo armazenamento por meio de memória de massa no mais destaca a requerente que a distribuidora deve armazenar os históricos de leitura e de faturamento referente aos últimos 60 ciclos consecutivos e completos e aqui se tem a citação ao prodigir que trata desse ponto tratado pela interessada pela requerente no que diz respeito aos supostos erros identificados os arquivos de dezembro de 2016 a setembro de 2017 afirma que os arquivos foram disponibilizados em formato Excel com arquivos abertos com informações inseridas nos cálculos fórmulas e que o formato das informações diverge do sistema original diante do exposto a unidade consumidora requer que seja disponibilizado o arquivo de memória de massa para todo o período de discussão no formato PDF subsidiariamente caso não sejam apresentadas as informações em conformidade com os requisitos impostos pela requerente requer que todo o faturamento aplicado no período em questão seja considerado como cobrança indevida sendo restituídos os valores pagos pelo consumidor no período em suas contra razões a energiza paraíba alega que o sistema interno da distribuidora só possui extensões de exportação em Excel e CSV assim visto que não há normativo estabelecendo um formato padronizado não há obrigatoriedade em disponibilizar arquivos em formato não editável PDF no caso também informa que não há disponibilidade dos relatórios para a data anterior a dezembro de 2016 uma vez que a telemetria só haveria sido instalada em dezembro de 2016 esclareceu ainda que as leituras anteriores a dezembro de 2016 foram realizadas em loco não tendo sido recolhidos os relatórios de memória de massa mas tão somente realizadas anotações de dados extraídos dos registradores ademais a distribuidora esclareceu que os dados de memória de massa consistem em um conjunto de leituras integralizadas a casa 15 minutos que são transmitidos remotamente através de cobertura de redes telefônicas serviço que não está sob a gestão da concessionária assim estes dados ficam condicionados à disponibilidade do medidor cobertura telefônica bem como armazenamento pela distribuidora podendo apresentar eventuais falhas antes de tratar da divergência hora em voga é importante esclarecer que a funcionalidade da memória de massa especialmente em razão do significativo aumento de requerimentos com entendimentos incorretos abordando esta temática interposto por unidades consumidoras perante a ANEL no âmbito da regulamentação vigente conforme denota o prodígio em seu módulo 5 item 2.3D anteriormente descrito o consumidor pode fazer uso das informações adivindas da memória de massa para por exemplo avaliar sua curva de carga definir a demanda a ser contratada e até mesmo para verificar a demanda e o consumo faturados desde que os dados da memória de massa estejam íntegros completos ou seja efetivamente adequados para essa comparação o inciso oitavo e o parágrafo 14 do artigo 102 da resolução normativa número 414 2010 por sua vez estabelece que a disponibilização dos dados de medição armazenados em memória de massa pode ser um serviço cobrável condicionado a disponibilidade do medidor e ao seu armazenamento pela distribuidora aqui está reproduzido no voto o artigo 102 nesse contexto a memória de massa nos contratos do ambiente de contratação regulado é um serviço opcional não obrigatório e nesse caso não há previsão do uso da memória de massa para fins de faturamento devendo ser utilizados os dados do registrador do medidor de acordo com o que estabelece a resolução 414 citada assim a utilização da memória de massa para confrontar valores faturados de energia só se aplica em última instância quando há perda de informação da leitura do registrador do medidor exposta a contextualização geral sobre a memória de massa como esclarecer que a obrigatoriedade de disponibilização de dados históricos de leitura de faturamento arquivados em meio magnético se restringem aos últimos 35 ciclos de faturamento 36 ciclos de faturamento e aqui eu cito de novo o Prodiction artigo 145 o prazo de 60 ciclos apresentado pela unidade consumidora é aplicável tão somente para os dados cadastrais conforme dispõe o artigo para o segundo do mesmo dispositivo normativo e aqui reproduzo o parágrafo segundo ademais não há legislação cogente obrigatoriedade de fornecimento dos dados no formato pdf podendo ser apresentado os dados podendo ser apresentados os dados no formato excel e csv dito dito isso pode-se observar desde já que houve o cumprimento pela energiza paraíba das condições acima citadas não tendo sido identificados quaisquer descumprimentos por parte da concessionária inclusive conforme apurado pela sma no âmbito dos autos o sistema de medição e faturamento da unidade consumidora em questão foi cadastrado em 1º de agosto de 2001 porém a telemetria necessária para a obtenção dos relatórios de memória de massa somente foi instalado em 2016 e comprova que não houve recusa da concessionária em disponibilizar os históricos de leitura e faturamento na forma requerida pela requerente mas sim que de fato a informação não se encontrava disponível antes da citada data diante do exposto corroboro o corroboro o encaminhamento apresentado pela sma no âmbito do despacho 1655-2020 no sentido de determinar a energia paraíba fornecer ao solicitante os dados de memória de massa a partir de dezembro de 2016 em seu formato original ressalvado a possibilidade da distribuidora cobrar pelo serviço e quanto ao mérito negar o requerimento do consumidor de fornecimento de dados de memória de massa no período de setembro de 2014 a novembro de 2016 no mais considerando que no caso em questão não foi apresentado qualquer indício de irregularidade ou disfunção do medidor da referida unidade de consumidor entendo que também deve ser afastado o requerimento de restituição dos valores pagos pelo consumidor no período de setembro de 14 a novembro de 2016 considerando que consta do processo 48500-0022-15 de 2019-79 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela fundação governador Flávio Ribeiro Coutinho em fácil do despacho 1655 para no mérito negar de provimento é o voto em discussão em votação sandoval doutora Elisa agora desculpa eu acompanho a proposta de voto do relator da matéria doutor Elvio a doutora Elisa está ausente no momento então também voto com o relator e assim proclamo com a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer o recurso administrativo interposto pela fundação governo Flávio Ribeiro Coutinho em fácil ao despacho 1655 2020 para no mérito negar-lhe provimento e o despacho 1655 foi emitido pela SMA e é referente a cobrança realizada pela Energiza Paraíba em unidade consumidora próximo processo item 19 será deliberado ao final da reunião de forma que o próximo item é o item 20 processo 48500 4099 2006 18 pedido de reconsideração interposto pela SMA em faixa de despacho número 691 2020 que indeferiu o pedido de alteração de características técnicas da usina termoelétrica UTE Boa Vista diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto e a pedir extentação oral A São Martinho S.A. foi autorizada pela portaria MME 123 de 2007 a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da UTE Boa Vista com potência instalada de 80 megawatts localizada no município de Quirinópolis estado de Goiás tendo efetivamente entrado em operação em 22 de junho de 2008 a geradora comercializou sua energia nos leilões 4 de 2006 a menos 5 de 2006 e 1 de 2008 leilão de energia de reserva LER 2008 Em 15 de setembro de 2017 a autorizada solicitou por meio do sistema de alteração de características técnicas entregadas o ACAT a alteração da característica técnica da UTE Boa Vista visando a transferência de uma das unidades geradoras do empreendimento para uma nova sociedade com a consequente redução da capacidade instalada da UTE para 40 mega após análise do pleito pela EPE o MME solicitou avaliação da ANEEL tendo em vista que os editais dos leilões nos quais a usina comercializou energia restringiam a redução da potência instalada em 21 de novembro de 2018 a SCG consultou a Procuradoria Federal sobre a possibilidade jurídica da redução da potência instalada da UTE Boa Vista A Procuradoria por meio da cota número 1963 solicitou informações à SRM sobre o ponto de vista comercial acerca do pedido de alteração de características técnicas em resposta à SRM emitiu memorando 59 de 29 de março de 19 em 14 de abril de 19 a Procuradoria Federal junto à ANEL emitiu o parecer 188 recomendando o deferimento do pleito porém pelos despachos 250 e 258 apresentou conclusão no sentido de não recomendar o deferimento do pleito por meio da nota técnica 896 da SCG datada de 28 de novembro de 19 a SCG analisou o pleito da UTE Boa Vista em 10 de março de 20 a diretoria por meio do despacho 691 negou provimento ao pedido em 22 de abril de 2020 a São Martinho interpôs pedido de reconsideração em face do despacho 691 em 27 de abril de 20 o processo foi a mim distribuído em 16 de julho e 13 de outubro de 20 recebi os representantes da interessada em reunião na realidade a reunião feita via remotamente nós não recebemos em 25 de novembro de 20 a interessada encaminhou carta sem número ratificando os pedidos as alegações constantes do pedido de reconsideração senhores diretores é o que temos a relatar o vídeo de sustentação oral será feito pelo senhor Rafael Janix representante da São Martinho S.A. Bom dia senhores diretores bom dia senhor procurador bom dia senhor secretário bom dia aos colegas que acompanham o seu jogamento em casa conforme provavelmente relatado pelo diretor relator doutor Sandoval Feitosa o processo em questão trata do pedido de reconsideração interposto pela São Martinho em face do despacho 691 de 2020 que negou o pedido de alteração de característica técnica da solter bodista para contextualizar vale lembrar que São Martinho protocolou o requerimento nessa anel com a intenção de segregar as unidades geradoras de solter boa vista sendo que uma dessas unidades servirá na constituição de uma outra usina do grupo e isso como é de conhecimento dessa diretoria a UTA boa vista é composta por duas unidades geradoras de 40 megacard as quais são tecnicamente independentes sendo uma conectada diretamente às instalações da distribuidora local e a outra conectada às instalações da rede básica ou seja absolutamente independentes como dá para ver no desenho na tela essa separação formal das unidades geradoras refletirá nos aspectos financeiros e econômicos com a obtenção da legítima eficiência fiscal com redução de mais de 15 milhões de reais em eficiência tributária só dessa SPR no aspecto operacional com a eficiência e coordenação do grupo igualando a operação das quatro usinas de geração do grupo São Martins no aspecto regulatório com a consequente padronização de formações cumprimento de obrigações regulatórias pagamento de encargos apresentação de relatório anel e outros e no aspecto societário que essa reestruturação societária viabiliza eficiência na gestão no controle decisório na publicação de informações contábeis e de gestão na governança corporativa dos diferentes segmentos de negócios açúcar e álcool energia elétrica negócios imobiliários empresas de inovação de TI etc e tal a grande celema desse caso está na vedação formal daqueles antigos editais de leilão de energia a menos 5 de 2006 e da energia de reserva de 2008 no qual a UTEP ou a vista comercializou energia elétrica e se comprometeu no fornecimento de energia vedações que tratam da redução da impossibilidade de redução de capacidade instalada original da autórca da usina ocorre que essa questão já foi analisada por essa NEO no passado inclusive em casos idênticos de geradoras termoelétricas a biomassa de cana que venderam no mesmo leilão de energia da UTEP Boa Vista tendo naquela época essa diretoria decidida pela aprovação por unanimidade da alteração de característica técnica requerida para essas empresas com respectiva redução da capacidade instalada das usinas e isso tudo os senhores diretores como apontado pelo próprio relator do caso à época o doutor Edvaldo Santana utilizando instrumentos do próprio edital como fatores técnicos e econômicos não por outra razão tanto a EPE quanto a SLM se manifestaram favoradas ao pleno da UTEP Boa Vista de segregação de suas unidades geradoras inclusive provocado a se manifestar o procurador federal responsável pela análise do caso desse caso concreto concluiu que essa segregação não fere o caráter competitivo do certame e que não há base que justifique a negativa do pedido infelizmente em sentido oposto o procurador geral não aprovou as conclusões desse parecerista e apontou a necessidade de observância ao instrumento convocatório mesmo diante dos precedentes administrativos desse colegiado data vênia senhores diretores sem que todos os fatos fossem devidamente avaliados foi proferido o despacho 691 de 2020 no qual o pedido de assomativo foi negado basicamente por três justificativas não haveria similaridade entre o processo da UTEP Boa Vista e os da UTEP e o UTEP Chapadão que são os precedentes trazidos pelo próprio empreendedor pois naqueles processos da UTEP e da UTEP Chapadão a medida tinha sido excepcional e visava viabilizar os empreendimentos que caso não tivessem essa redução aprovada pela NEO poderiam não ser construídos a justificativa segunda foi a impossibilidade de equiparação da UTEP Boa Vista com os outros certames e a justificativa número 3 é a possibilidade do rebatimento de mais interessados que a gente já viu que não aconteceu o próprio SRM diz que não tem afetação a competitividade nesse caso ao interpuro o pedido de reconsideração em face desse despacho a São Martins buscou demonstrar que as unidades geradoras da UTEP Boa Vista já são tecnicamente segregadas e independentes que uma unidade geradora é suficiente para resguardar o fornecimento total de energia comercializada nos contratos oriundos dos leilões regulados como foi reconhecido pela própria EPE quando deu para ser favorável que a energia gerada pela outra unidade geradora é destinada atualmente em sua totalidade ao abastecimento elétrico da planta industrial da São Martins que inclusive teve uma ampliação agora com a plantação de uma fábrica de levedura e provavelmente vai ter que consumir energia mais do que inclusive a capacidade dessa unidade geradora que além dos precedentes administrativos apresentados pela requerente que foi a Utea Chapadão e a Utea Belpav existem outros precedentes favoráveis dessa diretoria com pareceres jurídicos favoráveis pela procuradoria no sentido de permitir alteração de característica técnica nesse sentido que atualmente nenhuma das unidades geradoras são beneficiadas por desconto nas tarifas de Tuxo e Tuxo tendo em conta que a unidade geradora direcionada aos leilões fornece acima da capacidade permitida pela legislação e sua autor e a outra unidade geradora é direcionada em sua totalidade ao abastecimento da planta industrial do grupo e que essa alteração não acarretará nenhum prejuízo ao sistema energético não alterará o cenário atual técnico e elétrico e coaduna com o interesse público em relação a similaridade dos precedentes da UTA Belpado e da UTA Chapadão com o da UTA Boa Vista não há como se enganar que do ponto de vista jurídico se tratam exatamente da mesma situação usinas idênticas que comercializaram no mesmo leilão celebraram a mesma natureza de contrato regulado e possuem o mesmo pleito de redução de capacidade instalada sem afetação da obrigação de fornecimento da energia ao CR afastar a similitude dos casos porque nos precedentes nesses precedentes os empreendedores poderiam não implantar as usinas e no caso da São Martim ou até Boa Vista já está operando é com todo respeito senhores diretores dar melhor tratamento regulatório aos empreendedores deficitários em detrimento do empreendedor que cumpriu com suas obrigações ou seja se a São Martim estivesse com o problema de construir usina ela teria o direito de redução da capacidade como a usina foi devidamente construída ela então não tem uma decisão favorável de toda forma como eu mencionei mesmo depois dos precedentes da UTB-OPAV e da UTB-Chapardão a diretoria da ANEL também aprovou a alteração de característica técnica de outras usinas a UTB-Casa e a UTB-EVAP em tela exatamente na mesma situação que a UTB-OA Vista e que naquela época não tinham qualquer ameaça de não serem construídas vale dizer inclusive que a UTB-Casa já estava pronta foram alterações técnicas estratégicas econômicas e regulatórias plenteadas pelo empreendedor ponto em um desses julgamentos o diretor André Capitoni foi relator inclusive e afirmou que abre aspas a literalidade da cláusula digital que impôs essa restrição encontra-se superada pelo objetivo pretendido quanto da sua redação qual seja não comprometer os montantes de energia que irão lastrear os contratos resultantes do leilão e assim ele concluiu que não restam óbvices em aprovar a solicitação da Enercasa no que se refere a esses dois itens além disso nesses dois nesses novos precedentes trazidos pela São Martim antes de destacar que a Procuradoria Federal da ANEL exarou parecer concordando com a alteração de característica técnica dessas usinas mesmo com uma vedação prevista nos editais originais inclusive alertando que essa decisão de redução de capacidade passou a nortear os demais atos da agência configurando-se portanto a interpretação administrativa a ser adotada em pleitos de alteração de característica técnica conclui-se senhores diretores portanto que esse pedido de reconsideração possui todos os elementos jurídicos e factuais necessários ao seu provimento a independência técnica porque a segregação formal é só formal das unidades geradoras porque tecnicamente elas já são independentes a questão da atualização essa vedação do edital não subsiste nos atuais leilões de energia desde 2010 a competitividade não foi ferido o caráter competitivo dos leilões de energia da UTAE Boa Vista com essa segregação a finalidade o objeto dos leilões de energia foi respeitado que é comercializar a energia no ACR ao menor preço e a garantia de cumprimento dos contratos regulados da UTAE Boa Vista com fornecimento da energia na mesma lógica em observância ao princípio do interesse público que norteou todas as decisões e os pareceres positivos sobre essa matéria tem-se que o provimento desse pleito da São Martins é importante para os aspectos societários fiscais econômicos regulatórios e operacionais da usina como mencionei acima também nesse sentido lembre-se que o deferimento desse pleito seguindo a jurisprudência dessa própria anel em observância ao interesse público também é necessário em razão da razoabilidade e da proporcionalidade e mais do que isso ao princípio da realidade que tanto é aplicado por essa casa às situações modernas do direito e dos casos aqui tratados portanto senhores diretores a São Martins pleiteia pela aprovação do seu pedido de reconsideração com a aprovação da alteração de característica técnica da sua UTAE Boa Vista obrigado procuradoria senhor diretor-geral senhor diretor-relator muito obrigado Rafael pela sustentação oral esse foi um caso bastante polêmico na procuradoria e houve uma divergência interna senhor diretor-geral que não é algo tão comum porém ocorre esse ano inclusive ocorreu algumas vezes termo de divergência interna o procurador que proferiu o parecer ele entendeu pela possibilidade de alteração das características técnicas apesar da proibição no edital fez uma análise de razoabilidade análise econômica e opinou nesse sentido no entanto tanto o coordenador quanto o procurador-geral no caso eu entendemos pela intransponibilidade do óbice previsto no edital então retomamos a palavra ao relator também gostaria de agradecer a manifestação do doutor Rafael representante da ação Martinho também a manifestação do procurador-geral doutor Luiz Eduardo feito essas considerações passo a leitura da fundamentação do voto presente processo refere-se ao pedido de reconsideração interposto pela ação Martinho S.A. daqui em diante da nominada recorrente em face do despacho 691 de 2020 que indeferiu o pedido de alteração de características técnicas da usina termoelétrica UTE Boa Vista ao avaliar os autos do processo encaminho o presente voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto para no mérito deferi-lo pelas razões que passarei a demonstrar quanto da admissibilidade ressalto que o recurso foi ele é tempestivo fora interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual na matéria razão pela qual deve ser conhecido quanto ao mérito em seu requerimento original a recorrente indicou que a alteração de características técnicas visa a transferência de uma das unidades geradoras da UTE Boa Vista para uma nova sociedade no âmbito do processo de reestruturação empresarial do grupo São Martins esse processo possui a seguinte particularidade a vedação nos editais do leilão de energia nova o leilão 4 de 2006 e também do de reserva 1 de 2008 acerca de alteração de características técnicas no entanto conforme relatado pela recorrente outras usinas participantes dos mesmos leilões entre as quais a UTE Biopave e a UTE Chapadão foram autorizadas pela ANEEL a alterar as características as suas características técnicas adicionalmente a geradora destacou que nos editais de leilões de geração seguintes não consta a referida restrição a decisão da diretoria por negar provimento ao pedido de alteração das características técnicas da UTE Boa Vista pautou-se nos seguintes entendimentos primeiro deles a referida alteração seria vedada nos editais dos leilões dos quais o empreendimento participou dois os dois precedentes trazidos pela recorrente não poderiam ser utilizados como jurisprudência para a decisão pois naqueles processos as usinas ainda não haviam sido implantadas e a alteração requerida visava justamente a viabilização da implantação diferentemente da UTE Boa Vista que se encontra em operação há mais de 12 anos ela entrou em operação no dia 22 de junho de 2008 diante de tais ponderações a diretoria da ANEL concluiu que não teriam sido verificados elementos que demonstrassem vantajosidade ao sistema elétrico para o afastamento das regras editalícias sendo esse ponto sendo exatamente esse ponto senhores diretores que trago ao colegiado como ponto de demonstração da vantajosidade ao consumidor da decisão que aqui se propõe em seu pedido de reconsideração a recorrente indicou que apesar de não correr risco de ser implantada poderá sofrer prejuízos e dificuldades operacionais e burocráticas uma vez que a operação pretendida visa promover eficiência assegurando o seu equilíbrio econômico financeiro além dos precedentes anteriormente indicados a recorrente citou ainda os processos das UTEs de casa e bevap que possuem encaminhamentos pela anel alinhados ao requerimento que aqui se propõe esses casos foram detalhados na sustentação oral do representante da recorrente em relação ao pedido apresentado observo que os aspectos técnicos e comerciais foram analisados e aprovados tanto pela EPE como pela SRM quanto ao aspecto jurídico conforme passo a demonstrar análise pautou-se na vinculação do disposto aos editais referidos editais de acordo com as conclusões apresentadas por meio do parecer 188 seria possível a redução da potência instalada da UTE Boa Vista desde que primeiro seja respeitada a manutenção da energia comercializada no leilão b sejam feitas alterações para modificar a classificação da UTE Boa Vista no certame e c haja redução da receita fixa da usina vale ressaltar como bem destacado pelo doutor Luiz Eduardo que as conclusões do parecerista não foram acompanhadas tanto pelo coordenador como também pelo procurador-chefe da procuradoria da ANEL destacando abre aspas a vedação expressa no edital para que haja para que haja redução de potência para que não haja redução de potência o edital é a lei do certame e condiciona todos os seus desdobramentos ainda que considere relevante os argumentos econômicos trazidos de competente aspectos econômicos trazidos no competente parecer 188 não vejo como seguir as conclusões pela admissibilidade da violação ao edital cabe ressaltar que os precedentes da diretoria da ANEL citados não contaram com pareceres favoráveis da procuradoria assim mantendo o entendimento de que deve prevalecer o quanto disposto no edital fecha aspas apesar da conclusão da procuradoria federal constante do despacho 258 observa que o princípio da vinculação ao edital já fora relativizado em outros processos deliberados pela ANEL em circunstâncias onde se identificou a vantajosidade ao consumidor de energia elétrica que mantém correlação com o caso em discussão e aqui no rodapê do voto onde eu trago os votos que já foram citados pelo representante da São Martinho apesar da vantajosidade também ter sido analisada no voto que indeferiu o pedido de alteração eu gostaria de apresentar reflexões adicionais que julgo importante acerca do tema a vantajosidade nesse caso deve ser aferida pelas seguintes perspectivas a primeira delas a avaliação de impactos ao consumidor aos demais agentes do setor elétrico e ao próprio gerador iniciarei minha avaliação pelo impacto ao consumidor de energia elétrica o impacto ao consumidor de energia elétrica é positivo inicialmente por serem mantidas integralmente as obrigações constantes do contrato de energia de reserva restando garantido o atendimento dos montantes contratados ademais conforme disposto pela SRM a receita fixa poderá ser reduzida na proporção da redução da garantia física do empreendimento sendo que a capacidade instalada total da UTE original qual seja 80 megawatts deverá permanecer no sistema portanto o atendimento do presente requerimento reduzirá o custo de energia elétrica aos consumidores detentores do contrato de reserva em discussão na parcela de sua receita fixa conforme se depreende da análise da SRM a seguir abre aspas portanto em caso de aprovação das alterações das características técnicas e sendo confirmada a redução da garantia física os CCAR e o contrato de energia de reserva firmados tendo a UTE boa vista como lastro devem ser aditivados com vistas a reduzir a receita fixa de forma a compatibilizá-la com a redução da garantia física e a manutenção do ICB e do ICE obtidos no momento da realização dos leilões fecha aspas em relação aos impactos ao setor elétrico a avaliação consiste em esclarecer se a referida alteração técnica afetará algum contrato de acesso ou uso dos sistemas de distribuição barra transmissão de energia elétrica ou resultará em algum sobrecusto relacionado a não arrecadação de encargos setoriais ao que se observa o consentimento de alteração não repercutirá em alocação de custos adicionais aos sistemas de distribuição e transmissão nem tampouco afetará o recolhimento de encargos setoriais tais como CDE ou desconto de TUSD e TUST uma vez que a energia gerada pela UTE está vinculada aos contratos regulados e a energia remanescente atenderá exclusivamente a planta industrial da usina da empresa desculpe em relação aos impactos ao agente de geração destaco que a alteração é parte de um processo de reestruturação empresarial e deve trazer otimização aos seus negócios e consequentemente será benéfico à empresa em todo caso se a referida reestruturação vier a se mostrar prejudicial esta se encontra na área de riscos do negócio do ponto de vista concorrencial destaco que as avaliações tanto da EPE como da SRM indicam que a alteração requerida não comprometeria os lotes negociados nos leilões em que a UTE participou isto é a redução da potência instalada da UTE não alteraria a classificação da geradora no resultado dos certames nesse sentido transcrevo outro trecho do memorando emitido pela SRM acerca deste projeto desse processo abre aspas a UTE Boa Vista comercializou sua energia no LEM a menos 5 de 2006 e LER 2008 portanto ainda que a EPE não veja óbice na proposta afirmando que apesar da indicação de redução de garantia física não há indícios de comprometimento dos lotes negociados nos leilões a decisão da ANEL deve considerar que a alteração das características técnicas da usina não deve suscitar alteração do resultado desses leilões ou seja deve ser preservada a ordem de classificação dos concorrentes indicada tanto pelo índice de custo-benefício como pelo índice de classificação dos empreendimentos logo deve ser verificado junto a EPE qual o valor da receita fixa que considerando as novas características técnicas e uma eventual redução da garantia física mantenha inalterado o valor desses índices no momento da realização do respectivo leilão fecha aspas dessa forma concluo pelo acatamento do pedido de reconsideração tendo em vista que a referida alteração não afeta o atendimento dos contratos firmados pela geradora o afastamento da cláusula contratual para outras usinas participantes dos leilões a menos 5 a menos 5 e LERD 2008 já foram aprovadas pela diretoria da ANEL em deliberações anteriores e na avaliação dos impactos conforme vastamente e de forma bem detalhada foi apresentado não se identificou nenhum prejuízo aos agentes do setor dito isso diante do exposto e do que consta do processo 48.500 0040 99 voto por conhecer e no mérito dar conhecimento ao pedido de reconsideração interposto pela São Martínio S.A. em face do despacho 691 de 2020 que indeferiu o pedido de alteração de características técnicas da usina termoelétrica Boa Vista bem como autorizar a alteração de características técnicas da UTE Boa Vista nos termos da resolução autorizativa anexa é o voto em discussão senhores diretores como fui citado aqui na sustentação oral no tempo que o diretor Sandoval lia seu voto fui resgatar o processo da decasa e nesse processo eu acho importante trazer alguns esclarecimentos primeiro esse processo foi julgado agora em março desse ano sob a relatoria do doutor Limpe que seguiu naquela ocasião a manifestação que o diretor Limpe trouxe ao colegiado foi por indeferir essa alteração de característica técnica acompanhando o parecer 188 2019 da Procuradoria Federal que foi ratificado pelo despacho 250 da Procuradoria Federal 258 da Procuradoria Federal e acompanhou também a nota técnica 896 2019 da Superintendência de Concessão de Geração e em seu voto ele apresentou ao colegiado e o colegiado por unanimidade aprovou seu voto mostrando que não existe nenhuma similaridade apesar de se insistir em sustentação oral entre o caso da UTE Biopave 2 e Chapadão que foi um processo julgado em 2010 então a a decisão proferida para a UTE Biopave Chapadão foi consolidada na resolução autorizativa 2614 de 2010 o caso da Decasa de minha relatoria que julguei nesse colegiado essa que é a vantagem de ter tanta experiência no colegiado já estou com assento aqui há mais de 10 anos então julguei em fevereiro de 2011 o processo e diferente do que a senhora se apresenta tive o apoio da Superintendência de Concessão de Geração acredito que era vossa excelência doutor Elvio superintendente por meio da Superintendência de Concessão da Geração por meio da nota técnica número 16 de 13 de janeiro de 2011 recomendou a alteração das características técnicas da Decasa e a Procuradoria Federal do Anel por meio do parecer 52 de 2011 recomendou a alteração de características técnicas da Decasa então substanciado pela área técnica e pela Procuradoria que são opinativos mas não suportam a decisão esse relator encaminhou ao colegiado que teve aprovado por unanimidade a alteração da característica técnica da Decasa que em nada se assemelha com o que está em apreciação nesse momento que tem um parecer contrário da SCG e a manifestação contrária da Procuradoria Federal eu respeito aqui o voto do relator o vi atentamente o relator se deteve as vantagens ao consumidor mas nós estamos diante de uma questão preliminar há uma alteração no edital e que essa alteração no edital não vi fundamentação que o justificasse ser acatado então nesse sentido eu tendo aqui a me manifestar na linha de seguir a manifestação da Superintendência de Concessão de Geração e da Procuradoria Federal da ANEL eu gostaria também diretor André com o devido respeito a esse posicionamento e também com o devido respeito ao posicionamento da Procuradoria ou ao procurador geral que não concordou com o parecer do procurador que estava com o caso eu vejo que eu tenho a tendência já vou revelar aqui a minha tendência a acompanhar o voto do relator e nesse caso como o diretor geral relembrou em 2011 2010 2011 seguramente eu era o superintendente da SCG e o caso Biopave eu entendo que guarda bastante semelhança com o caso que está em discussão agora o caso Biopave ele pode ser considerado o caso o caso número um é o caso que deu origem a toda essa discussão de alteração de características técnicas porque ali havia eu até também fiz resgatei aqui alguns pontos do que foi discutido na época a UTE Biopave ela tinha 140 megawatts de potência instalada uma usina de biomassa termoelétrica biomassa com 65 megawatts médios de garantia física e ela foi ao leilão e comercializou 49 megawatts médios e ela pediu então uma alteração da potência uma redução da potência e havia ali sim de fato uma restrição no edital dizendo que uma das condições ou uma das características que não poderia ser alterada era a potência nós fizemos uma avaliação na área técnica na época eu era superintendente da ECG e se eu não estiver enganado eu teria que relembrar aqui um pouco mas acho que eu era inclusive o presidente da comissão de licitações na época e nós fizemos uma interpretação de que não aquela condição de não alteração de potência ela estava muito relacionada à quantidade de energia que teria sido comercializada no leilão e por isso como a redução da potência não afetaria a quantidade de energia comercializada nós entendemos que deveria ser sim alterada a potência porque a restrição ela se dava só na relação potência energia comercializada como não feria a energia comercializada portanto os contratos seriam honrados normalmente e isso foi na época eu lembro que teve um parecer contrário da procuradoria na época a diretoria da ANEL acompanhou a área técnica na época também eu acho que o diretor o relator era o diretor Edivaldo e na sequência houve o caso de casa que houve um parecer diferente a procuradoria ela reviu aquela decisão anterior aquela manifestação aquela opinião anterior como bem lembrou o diretor André ela reviu aquela opinião e acompanhou no caso de casa acompanhou o que estava sendo proposto pela área técnica que era a mesma opinião a mesma recomendação do caso Biopave eu estou lembrando desse fato diretor André porque isso levou o ministério de Minas e Energia na época a publicar uma portaria portaria 132 que acho que no começo de 2013 se não me engano que retirou a competência exclusiva da ANEL de alteração de características técnicas algo que a partir de então as alterações de características técnicas passariam pela ANEL mas passariam antes pelo ministério e antes pela EPE então a palavra final no fim acabou sendo do próprio ministério e a ANEL faria a emissão do ato com alteração de características técnicas estou lembrando disso porque esse é um fato que nós lutamos até hoje para alterar porque desde então desde 13 mais ou menos 2013 até agora esse processo de alteração de características técnicas demanda um trabalho horas e horas de trabalho de todos nós chegamos na época em que essa portaria foi editada a ter casos de alteração de características técnicas que levaram dois anos então o meu entendimento ele permanece o mesmo e que pese e volto a dizer que o todo o respeito a interpretações diferentes como é o caso do procurador Luiz Eduardo e como é o caso do diretor André mas o meu entendimento ele continua o mesmo em relação ao que foi o que aconteceu com Biopave o que aconteceu com De Casa e hoje o que acontece com essa usina que é São Martinho essa situação toda ela nos levou inclusive a alteração do próprio edital os editais passaram a não colocar essa restrição de alteração de potência e acho que permanece até hoje essa mesma condição lá nos editais então com o devido respeito diretor André eu manifesto aqui sim uma tendência e vamos obviamente aguardar a opinião dos demais mas uma tendência a acompanhar aquilo que propõe no seu voto o diretor Sandoval senhores diretores só para também expressar eu até estou com um processo que guarda muita similaridade com o que ora se pauta e confesso a cada um dos senhores que a gente está em cenário de aprimoramento vejam que a gente tinha uma cláusula de edital que ela foi retirada até porque se observou aí que haveria sim algumas necessidades de alterações por outro lado nós temos um regramento técnico que trata justamente de alteração regramento de alterações de características técnicas ou seja não é algo pétreo que vamos dizer assim imexível né nessa casa também nós já tivemos a própria fala do nosso doutro procurador nós já temos divergência até mesmo dentro da procuradoria o que é salutar né nós estamos falando em ambiente de opiniões jurídicas eu repiso aqui uma fala de um antigo professor meu era da federal da paraíba viu doutor Luiz Eduardo mas era lá de Rondônia que ele sempre nos disse o seguinte que o direito ele se amolda aos fatos né e a gente tem que tentar aí a subsunção da norma aos fatos que nós temos para tentar aí dar o melhor enquadramento então vendo que a gente tem posicionamento de certa forma jurídico em outros momentos favoráveis sabendo também que nós temos posicionamento técnico em alguns momentos que pendem para um lado e outra hora com posicionamento que tendem para outro que é natural é do ser humano cada um ter a sua convicção mas eu acho que aqui tem um ponto que se assemelha sempre a minha defesa nós estamos aqui a falar em benefícios para o consumidor né então eu acho que esse é um ponto de extrema importância que a gente sempre tem que procurar buscar e também tentar aí na vertente de melhor caminho para os investimentos melhor alternativa para aqueles que buscam empreender no setor elétrico sem prejuízo daquilo que se contrata sem prejuízo daquilo que se busca entregar através do contrato não tendo prejuízo na entrega não tendo prejuízo por parte do consumidor é um ponto que merece reflexão tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto dos posicionamentos das nossas áreas técnicas somente isso senhores diretores eu tenho só um comentário de ordem geral também na realidade quando eu avaliei o processo eu avaliei analisei atentamente os históricos que foram trazidos e até mesmo para tentar identificar o que é que mudou do momento desses casos que foram considerados como histórico para o momento atual e como foi falado foi a visão da procuradoria que mudou nesse período ou seja sob o ponto de vista e aí é um ponto também que eu também respeitando as opiniões de parte a parte entendo que aqui a gente não tem que se pautar por questões circunstanciais acho que a gente tem que tentar ver o caso em si temos que olhar a essência porque se nós verificarmos exatamente esses casos que já foram julgados a inconveniência a impertinência dessa regra ela está ela está sedimentada uma vez que todos os editais posteriores já não trazem mais essa restrição então é claro e vidente que naquele momento aquela imposição aquela diretriz do governo do poder concedente ela não se mostrou razoável razão pela qual ela foi excluída dos processos licitatórios futuros e o que é que nós temos de mudança daquele momento daqueles momentos passados para agora o que nós temos é a mudança da opinião da procuradoria que claro tem que ser respeitada não há nenhuma não há nenhum demérito nenhum desabono nesse sentido como foi falado é salutar inclusive então o que nós tivemos os fatos em si são os mesmos o que mudou foi a instrução então isso que é a mensagem de uma forma geral que eu que eu colocaria é também que eu chalei só para também encerrar aqui essa participação diretor André eu acho aí acompanhando isso que disse o diretor Sandoval eu acho que as visões diferentes é que reforçam a decisão então eu acho que o fato do procurador ainda que tenha divergências como ele afirma e salutar divergências no âmbito da própria procuradoria e divergências no âmbito do próprio colegiado eu acho que é o que reforça as decisões e esse é o grande mérito da agência e da diretoria colegiada de ter a liberdade de todos serem a liberdade de emitir suas opiniões e respeitarem as decisões e quando eu sou convencido diferente daquilo que eu penso originalmente eu me sinto super à vontade para votar e quando eu não sou convencido também me sinto super à vontade para votar então aqui eu acho que é o grande mérito daqui das nossas discussões é esse essa a eventual divergência porque ela reforça as decisões exato acho que o enriquecimento do processo decisório é justamente esse tentar ter diversas percepções sobre o tema mas acho que as ideias já estão todas lançadas estão submeter a votação à matéria eu acompanho o voto do relator senhores diretores eu também acompanho o relator eu entendo que a decisão do processo sobre o T BOPAV2 e Chapadão não podem ser utilizados como jurisprudência administrativa para decidir esse caso da UTE Boa Vista entendo que cabe ao administrador público zelar pelo cumprimento das normas editalícias em consonância com o princípio da segurança jurídica e da vinculação ao edital que só devem ser afastados em casos excepcionais e que inexistem elementos jurídicos e factuais que demonstrem a vantajosidade ao sistema para o afastamento das regras desse caso da UTE Boa Vista assim alinhado com o parecê 188 de 2019 da Procuradoria Federal com os despachos 250 de 2019 da Procuradoria Federal e o despacho 258 de 2019 da Procuradoria Federal e a nota técnica 896 de 2019 da SCG eu voto por não acatar o recurso aqui da empresa e manter a decisão que proferi no dia 10 de março de 2020 então voto por conhecer do pedido já apresentado pela São Martinho SA para redução da potência instalada da UTE Boa Vista e no mérito negar-lhe provimento devido a vedação expressa nos editais dos leilões peço que fique consultado em ata então assim proclamo que a diretoria por maioria decidiu conhecer e no mérito da provimento ao pedido de reconsideração interposto pela São Martinho em face do despacho 691-2020 que indeferiu o pedido de alteração de características técnicas da usina termoelétrica UTE Boa Vista bem como autorizar a alteração da característica técnica da UTE Boa Vista nos termos da resolução autorizativa anexa próximo processo o item 21 foi retirado de pauta o próximo item é o 24 processo 48-500-00-0412-20053 recomposição de prazo da outorga da pequena central hidrelétrica PCH Santo Antônio do Caiapó outorgada a Rialma Companhia Energética 4SA localizada nos municípios de Arenópolis Ivo Holândia e Palestina de Goiás Estado de Goiás diretor relator Elvio Neves Guerra A PCH Santo Antônio do Caiapó está outorgada a Rialma Companhia Energética SA Companhia Energética 4SA desde 20 de abril de 2004 por força da resolução autorizativa número 153 tendo entrada em operação comercial em 22 de dezembro de 2012 em 27 de novembro de 2013 a Rialma solicitou a recomposição do prazo da autorização da PCH Santo Antônio do Caiapó bem como requereu a alteração do prazo de outorga de 30 para 35 anos o requerimento da Rialma foi reiterado em 30 de janeiro de 2014 e em 9 de março de 2018 com apresentação de novos documentos em 16 de novembro de 2020 a superintendência de concessões e autorizações de geração SCG e a superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG emitiu nota técnica número 827 analisando o pleito da Rialma em 23 de novembro de 2020 na 46ª sessão do sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator salvo engano nesse processo eu acredito que não foi emitido parecer específico não é isso estava olhando aqui rapidamente temos um parecer genérico genérico não é em relação ao caso concreto que traz uma tese que é mencionado no parecer é mencionado na verdade no voto e mantemos esse entendimento é o caso da de Santa Isabel e porém diante da inexistência de dúvida jurídica não manifestamos em relação a esse caso concreto trata-se da solicitação formulada pela Realma com vistas a recompor o prazo de outorga da PCH Santo Antônio do Caiapó bem como de alteração do prazo de outorga de 30 para 35 anos a decisão que propõe é de indeferir o pedido de extensão do prazo da outorga da PCH Santo Antônio do Caiapó de 30 para 35 anos e de estender o termo final da outorga da PCH em 1452 dias com base na argumentação que segue em seu pedido a Realma solicitou a recomposição de 1754 dias no prazo de outorga tendo por fundamento 1. demora na emissão da licença ambiental de instalação 2. atraso na aprovação do projeto básico da PELANEL e 3. período de embargo das obras que impediram que a usina fosse implantada no prazo previsto em seu ato autorizativo o cronograma de implantação da PCH Santo Antônio do Caiapó foi inicialmente definido na resolução autorizativa número 153 de 20 de abril de 2004 que outorgou a usina e previa entrada em operação da primeira unidade geradora em 31 de dezembro de 2008 nos termos do despacho da superintendência de fiscalização do serviço de geração SFG a PCH Santo Antônio do Caiapó entrou em operação comercial em 22 de dezembro de 2012 portanto 1.452 dias após a data prevista no ato de outorga a primeira solicitação da Rialma de recomposição do prazo de outorga foi formulada em 2013 com fundamento em decisões proferidas pela diretoria colegiada no ano de 2012 no julgamento do caso de postergação do prazo da outorga da UHS Santa Isabel e no julgamento quanto ao pedido de contagem do prazo referente à outorga da UHS Itaucara a partir da licença ambiental prévia objeto do despacho 1508 de 2012 na época a interessada alegou que após a emissão da outorga foi celebrado um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Federal o Ministério Público do Estado de Goiás e a Agência Goiana de Meio Ambiente e Recursos Hídricos estabelecendo que os processos de licenciamento ambiental deveriam ser precedidos do estudo integrado de bacias hidrográficas conhecido como EIBH em razão do tempo necessário para o desenvolvimento e aprovação dos estudos a LP que foi requerida em agosto de 2003 somente foi emitida em 7 de julho de 2010 quase 7 anos após assim a Rialma postulou que o prazo de autorização começasse a contar a partir do efetivo início das obras após a aprovação do projeto básico que ocorreu em 23 de maio de 2011 a interessada requereu ainda nesse pedido a alteração do prazo de outorga de 30 para 35 anos a Rialma ratificou o pedido de recomposição de prazo da outorga em 2018 considerando as novas exposições legais referentes à recomposição de prazo da outorga quando o atraso no início de operação comercial decorrer de circunstâncias caracterizadas como discrudente responsabilidade nos termos do artigo 19 da lei 13.360 de 17 de novembro de 2016 nessa oportunidade a interessada reiterou os fatos que poderiam ser enquadrados como caso fortuito ou força maior demora da emissão ou seja demora da emissão da LI e na aprovação do projeto básico pela ANEL e embargo das obras na recomposição do prazo e da excludente de responsabilidade o artigo 19 da lei 13.360 de 17 de novembro de 2016 estabelece que aí tem aqui a transcrição do artigo 19 que é bem conhecido que trata da excludente de responsabilidade e da extensão e da recomposição do prazo da própria outorga dessa forma a isenção da responsabilidade só pode ocorrer nos casos em que fatos externos à conduta do agente geram a impossibilidade do cumprimento do dever a ele imposto como quando configuram as hipóteses de caso fortuito força maior ou ato de terceiro ato do poder público para que seja reconhecido o excludente de responsabilidade é necessária a existência de nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada em operação comercial sem perder de vista que as obrigações decorrentes da outorga são de responsabilidade exclusiva do empreendedor e fazem parte dos riscos que são por ele assumidos ao obter uma outorga de autorização inclusive quanto a obtenção do respectivo licenciamento ambiental assim após as considerações dos argumentos da interessada passa-se a avaliação do caso concreto antes porém faz-se necessário estabelecer se o presente caso pode ser abarcado pela lei 13 360 de acordo com o entendimento pacificado pela procuradoria federal junto ao anel no parecer 00128 de 2019 26 de março de 2019 e aqui reproduzo um dos parágrafos desse parecer dito de outro modo a partir de outro modo a partir da entrada em operação comercial a gente possui o prazo de cinco anos para reivindicar que qualquer fato anterior possa ser enquadrado nos ditames da lei 13 360 e nessa alegação pode-se suscitar fatos ocorridos desde a obtenção da autórgata até a entrada em operação comercial grifos adicionados portanto no caso concreto o prazo prescricional começou a ser contado a partir de 22 de dezembro de 2012 quando a PCH Santo Antônio do Caiapó entrou em operação comercial e encerrou em 22 de dezembro de 2017 a Realma deu entrada no pedido de recomposição do prazo da autórgata de autorização em 27 de novembro de 2013 reiterando o pedido em 30 de janeiro de 2014 e em 9 de março de 2018 o pedido portanto não prescreveu passa-se então a análise dos fatos o pedido da Realma de recomposição de 1.754 dias no prazo de autórgata está resumido no quadro a seguir então aqui estão os vários fatos que ocorreram para que ela considera como atraso que podem ser enquadrados como excludentes de responsabilidade a emissão da LI e a aprovação do projeto básico e embargo de obras sobre o tempo decorrido para a emissão da LI a interessada reputa como motivo para a mora a celebração em 21 de julho de 2004 do TAC no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público Federal e a Agência Goiana de Meio Ambiente que determinou a realização do EIBH previamente ao licenciamento ambiental após a celebração do TAC somente em 5 de maio de 2009 a Agência Ambiental Estadual aprovou os estudos realizados pela Realma em 7 de julho de 2010 foi emitida a licença prévia a ALP número 32 de 2010 para essa para essa usina PCH Santo Antônio do Carapó em 17 de setembro de 2010 foi emitida a licença de instalação ambiental de instalação número 402 essa exigência de elaboração de novos estudos para emissão de licenciamento ambiental não caracteriza necessariamente excludente de responsabilidade a evolução das exigências ambientais e dos critérios de licenciamento do órgão ambiental fazem parte da dinâmica dos processos de licenciamento aos quais todo empreendedor deve se adequar no entanto no caso concreto a exigência do EIBH previamente ao licenciamento de empreendimentos hidrelétricos foi uma exigência que não partiu do órgão ambiental mas uma determinação do Ministério Público Federal e Estadual para qualquer empreendimento no Estado de Goiás situação inédita e fora da esfera de gestão do empreendedor não obstante é necessário avaliar não apenas o fato alegado e o período de influência desse fato no cronograma de implantação da usina mas especialmente apurar o nexo de causalidade com o atraso com o atraso verificado no presente caso houve um período em que o órgão licenciador estava de fato impedido de licenciar empreendimentos hidrelétricos enquanto não houvesse aprovação do respectivo EIBH assim o empreendedor só poderia se adequar às novas exigências trazidas pelo EIBH após a sua aprovação que é de responsabilidade do órgão ambiental a assinatura do TAC foi o ato que deu início à paralisação na emissão de qualquer espécie de licenciamento seja licença prévia de instalação ou de operação gerando uma obrigação de não fazer por parte da agência ambiental em resumo as análises dos processos no órgão ambiental ficaram comprometidas e a demora na aprovação desse estudo impediu que o processo de licenciamento fosse concluído impactando diretamente na emissão da EIBH e no prazo de implantação do empreendimento sobre a aprovação do projeto básico além da demora na emissão da EIBH a Realma alega que o atraso no início da operação da implantação do empreendimento também ocorreu pela demora na aprovação do projeto básico por parte da ANEL no que se refere a essa alegação não se verifica o nexo de causalidade com o atraso na entrada em operação do empreendimento ou sequer que houve uma hora na aprovação dos estudos em que pese a ele ter sido emitido em 17 de setembro de 2010 o projeto básico não poderia ser aprovado sem a emissão da autórga de recursos hídricos o que ocorreu somente em 17 de maio de 2011 por meio do protocolo número 189 da agência ambiental de Goiás então logo a autórga de recursos hídricos foi emitida de forma diligente a ANEL aprovou o projeto básico em 20 de maio de 2011 ou seja três dias após a emissão do documento necessário à instrução processual além disso como constatado pela SCG durante a análise do projeto básico no momento da sua aprovação as obras da usina ainda estavam embargadas por força de decisão judicial dessa forma concordo com a SCG que não existe nexo de causalidade entre a aprovação do projeto básico e o atraso do cronograma de implantação da PCH Santo Antônio do Caiapó sobre o embargo da obra em suas alegações a interessada destaca que o período em que a obra esteve embargada por decisão judicial também merece ser enquadrado como ato do poder público de responsabilidade não imputável a ela e portanto passível de recomposição de prazos o poder judiciário embargou a obra em 16 de fevereiro de 2011 por entender que existiam indícios de que a licença de instalação fora comprometida de forma irregular fora concedida e de forma irregular vez que ainda não haviam sido cumpridas as exigências da licença prévia o embargo foi afastado por decisão liminar em 20 de junho de 2011 que apontou que as licenças foram emitidas regularmente pelo órgão competente para a liberação da licença de instalação e confirmado com a reconsideração de 10 de agosto de 2011 portanto restou configurado que a decisão judicial de suspender a implantação da usina revista posteriormente pelo próprio judiciário impactou diretamente no cronograma da usina passa-se a avaliação do nexo passa-se a avaliação na emissão da LI o embargo da obra e o atraso na entrada e operação da PCH de Santo Antônio do Caiapó tendo em vista que ainda que atos da administração tenham ocasionado atraso em marcos do cronograma de implantação da usina o que define a existência de prejuízo ou não é o atraso na entrada em operação comercial sobre esse aspecto não deve prosperar o pleito da empresa de reconhecimento do excludente de responsabilidade no período entre a data estimada para a obtenção da LI 31 de 12 de 2006 e a data na qual a licença foi de fato emitida 17 de 9 de 2010 isso porque o ato do poder público configura o nexo de causalidade com o atraso na emissão da LI foi a celebração do TAC assim deve ser considerado para fins de reconhecimento do excludente de responsabilidade o período entre a celebração do TAC 21 de julho de 2004 até a aprovação do EIBH em 5 de maio de 2009 no qual estiveram suspensas a análise de todas as licenças ambientais em que pese a ECG e a SFG terem indicado que parte desse período foi consumido pela própria Realma na elaboração do EIBH e parte pela Agência Estadual de Meio Ambiente na análise dos estudos entendo de forma diferente tanto o prazo consumido pela Realma na elaboração dos estudos quanto o prazo consumido pela Agência Ambiental para a sua aprovação são resultados diretos do cumprimento da obrigação imposta pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual por meio do TAC dessa forma não é razoável penalizar a interessada pelo tempo dispendido por ela e pelo órgão ambiental na observância daquela determinação o quadro 2 por fim resume o período a ser considerado reconhecido como excludente de responsabilidade no qual foi apurado o nexo de causalidade e aqui no quadro eu coloco todos os períodos que consideramos que foram considerados como excludente de responsabilidade ainda que se reconheça o total de 1912 dias de excludente de responsabilidade da interessada nos termos do artigo 19 da 13 360 deve-se observar o atraso de fato verificado para início da operação comercial como condição imprescindível a ser considerada na recomposição do prazo da outorga efetivamente o atraso na operação comercial se considerarmos o prazo original da outorga que hoje a entrada em operação comercial da primeira unidade geradora era 31 de dezembro de 2008 foi de 1452 dias assim caberia o reconhecimento do nexo de causalidade dos fatos citados como atraso na entrada em operação comercial da PCH Santo Antônio do Caia Pó por esse prazo portanto encaminho minha decisão de forma a recompor o prazo da outorga objeto da resolução autorizativa número 153 em 1452 dias devendo o termo final da outorga da PCH Santo Antônio do Caio após ter estendido por esse período até 13 de abril de 2038 quanto ao pedido de alteração do prazo da outorga de 30 para 35 anos a Procuradoria Federal na ANEL emitiu o parecer 587 de 2016 no qual entendeu pela ilegalidade de extensão do prazo de 30 para 35 anos das outorgas emitidas antes da resolução normativa 673 de 4 de agosto de 2015 diante disso encaminho minha decisão por indeferir o pleito de extensão do prazo da outorga da PCH Santo Antônio do Caia Pó de 30 para 35 anos por fim a ECG verificou a influência da interessada quanto às obrigações intrasetoriais bem como quanto ao cumprimento da resolução 378 de 2009 esse vou para o dispositivo diante do exposto que consta do processo 48.500 412 2001 53 voto por indeferir o pedido de extensão do prazo da outorga da PCH Santo Antônio do Caia Pó de 30 para 35 anos e estender o termo final da outorga da PCH Santo Antônio do Caia Pó em 1452 dias o qual passará a viger até 30 de abril de 2038 é o voto em discussão em votação voto com o relator também acompanho o relator senhores diretores também acompanho o relator e proclame que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu indeferir o pleito de extensão do prazo da outorga da PCH Santo Antônio do Caia Pó de 30 para 35 anos e decidiu estender o termo final da outorga da PCH Santo Antônio do Caia Pó em 1452 dias o qual passará a viger até 13 de abril de 2038 próximo item antes de chamar o próximo item informo que os itens 1, 12, 25, 26 e 33 foram retirados de pauta próximo item é o item 27 processo 48500 005660 2020 24 estabelecimento das cotas de custeio de energia elétrica referentes ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica ProInfo para o ano de 2021 diretor relator Elvio Neves Guerra e a um pedido de sustentação oral o programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica ProInfo foi instituído pelo artigo 3º da lei 10.438 de 26 de abril de 2002 com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimento de produtores independentes autônomos concebidos com base em fontes eólicas pequenas centrais hidrelétricas e biomassa no sistema interligado nacional o mesmo dispositivo da lei supra determina da lei supra determina que os contratos do ProInfo serão celebrados pelas centrais elétricas brasileiras da eletrobras com prazo de duração de 20 anos os custos concernentes à aquisição da energia gerada pelo ProInfo incorridos pela eletrobras inclusive os custos administrativos financeiros e os recorrentes de encargos tributários são rateados por todas as classes de consumidores finais atendidas pelo SIM exceto os integrantes da subclasse residencial baixa renda no decreto 5.025 de 30 de março de 2004 que regulamenta a lei do ProInfo em seu artigo 12 dispõe que a eletrobras elaborará o plano anual do ProInfo o PAP e em seu artigo 15 que a ANEL deve regulamentar os procedimentos para o rateio da energia elétrica e dos custos do ProInfo a ANEL regulamentou tais procedimentos por meio do submódulo 5.3 do PRORET aprovados pela resolução número 515 de 2012 em 29 de outubro de 2020 a CCE por meio da carta 950 apresentou a ANEL as informações do mercado de energia dos consumidores livres necessárias ao rateio das cotas de custeio e de energia do ProInfo por meio da carta CTA DG 02 224 e 2020 a Eletrobras apresentou a ANEL o PAP para o ano de 2021 a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração SRG pelo Memorando 55 de novembro de 2020 recomendou a aprovação do PAP 2021 e a Superintendência de Gestão Tarifária SGT por meio da nota técnica 234 de novembro de 2020 calculou as cotas de custeios e de montante de energia referentes ao ProInfo para o ano de 2021 em 27 de novembro de 2020 fui sorteado para relatar o processo é o relatório a sustentação oral será feita pelos senhores Lucas Baggio e Guilherme Coelho representantes da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa Abragel Inicialmente gostaria de desejar a todos um ótimo dia senhor diretor-geral senhor diretor-relator senhor diretores senhora diretora senhor procurador-geral senhor secretário-geral em nome da Abragel nós gostaríamos de fazer dois apontamentos relativos ao processo número 48500 005660 2020 que trata do rateio das cotas do ProInfo e foi incluído pelo relator no bloco de pauta Abragel solicitou destaque porque tem dois pontos que são relacionados a esse processo em especial ligados a aprovação do plano anual do ProInfo de 2021 que foi recentemente encaminhado pela Eletrobras a Anel para homologação e que a partir dessa homologação a agência determina ou promove o rateio das cotas do ProInfo para o ano de 2021 a associação gostaria de destacar dois pontos um relativo ao pagamento do prêmio de risco hidrológico e o segundo relativo a restituição dos valores pagos indevidamente em razão da resolução CNPR 03 de 2013 nesta sustentação que será breve a parte primeira que me cabe diz respeito a operacionalização do pagamento do prêmio de risco hidrológico em fevereiro de 2020 deste ano diversos associados da Abragel questionaram a Eletrobras sobre a forma em que se daria o pagamento a operacionalização do pagamento de prêmio de risco dentro do ProInfo que é um programa governamental que tem diversas particularidades e que devem ser respeitadas em março de 2020 a Eletrobras respondeu aos agentes informando que o pagamento de prêmio de risco junto à conta bandeiras tarifárias seria descontado do faturamento mensal da usina no âmbito do ProInfo em 2020 porém a Eletrobras mudou a forma de operacionalização em junho de 2020 foi o período em que teve início a maior parte da cobrança do prêmio de risco dos geradores em função da postergação associada ao pagamento das exposições de 2015 esses agentes foram então surpreendidos porque a Eletrobras não atendeu não cumpriu a sua própria orientação em síntese em vez de descontar o prêmio de risco antes do faturamento a Eletrobras passou a determinar aos agentes expedindo as suas orientações de faturamento que coubesse a eles faturar o valor cheio sem desconto e por ocasião do pagamento a Eletrobras retinha ou passou a reter estes valores na prática esse procedimento trouxe um descasamento entre o valor faturado e o valor pago e por conta disso há um um buraco ou uma uma lacuna na perspectiva contábil já que esses agentes não conseguem justificar em suas auditorias essa diferenciação entre o valor faturado e o valor pago que no extremo resultaria em favor desses agentes um crédito que se avoluma mês a mês em desfavor da Eletrobras um crédito que jamais será pago um valor que fica em aberto e deixa que cria uma enorme insegurança a esses agentes nesse contexto diversos associados da Abragel em agosto de 2020 apresentaram notificações de controvérsia à Eletrobras considerando que esse procedimento na cobrança do prêmio de risco é inadequado e incompatível com as disposições contratuais não havendo nenhuma permissão legal contratual regulatória para a adoção desse procedimento de um lado o submódulo 5.3 dos procedimentos de comercialização da CCE aprovados pela ANEL determina que cabe a Eletrobras sob pena de multa juros e processos de desligamento recolher em nome próprio o valor do prêmio de risco pactuado pelo gerador do Proinfo a conta bandeiras tarifares e isso faz sentido porque a Eletrobras é o agente comercializador da energia do Proinfo ela que assume todas as relações com o mercado em nome próprio de outro lado a regulação não detalha como a Eletrobras deveria fazer o ajuste do prêmio de risco com os geradores naturalmente nesse contexto a Eletrobras já entende que esse ajuste deveria ser realizado com base nas regras vigentes nos contratos vigentes deveria ser compatível com os procedimentos adotados de sempre e vale lembrar senhores que a repactuação do risco hidrológico se dá pela transferência do risco hidrológico ao consumidor mediante o pagamento do prêmio e o risco hidrológico a ser transferido ele é constituído pela insuficiência de geração do MRE esse é o conceito trazido no artigo 4 incis 1 da resolução 684 de 2015 e a Bragel nesse contexto entende que o prêmio de risco substitui as exposições financeiras ocorridas no mercado de curto prazo em razão da insuficiência de geração do MRE ou o GSE que foi transferido aos consumidores de geração do MRE era incorporada ou é incorporada aos contratos pro-INPA por meio do conceito de ajustes financeiros que é aplicado no faturamento nos termos da cláusula 14 desses contratos o faturamento desses agentes ele é composto de duas parcelas uma primeira que é a energia contratada conforme disposto no contrato e a segunda parcela que são os ajustes financeiros resultado das operações realizadas na CCE no ano anterior vejam os ajustes financeiros poderiam ser positivos no caso de energia secundária ou negativos no caso do GSE menor que 1 qual a transferência desse risco aos consumidores se substitui a esses ajustes financeiros no prêmio de risco e por isso a Abragel entende que para fins de coerência enquadramento e regularidade porque toda a moneração contratual dentro do PROINFA deve ser regular e justificada a Abragel entende que diante da sua origem de sua natureza é necessário observar na cobrança do prêmio de risco o conceito de ajustes financeiros cabendo a Eletrobras caberia a Eletrobras informar a ANEL incluir esses valores no PAP de 2021 dentro do Conselho de Ajustes Financeiros e por consequência uma vez homologado caberia a Eletrobras emitir as instruções de faturamento considerando o prêmio de risco como ajuste financeiro nos tempos da causa do contrato porém não foi isso que a Eletrobras fez a Eletrobras inclusive em setembro disse que analisaria o assunto e agora recentemente em novembro já em desgotado prazo regulamentar contratual para a solução das controvérsias a Eletrobras apresentou o PAP e a agência desconsiderando a sua manifestação anterior desconsiderando a existência da controvérsia omitindo da agência reguladora a existência dessas notificações de controvérsia informando simplesmente que entre aspas para operacionalizar os pagamentos a Eletrobras por ser a comercializadora da energia do Proímpa realiza o pagamento a conta bandeira de tarifares no primeiro dia útil de cada mês e desconta esse valor na primeira parcela do faturamento líquido do empreendimento ou seja a Eletrobras desconsidera tudo aquilo que foi construído tudo aquilo que foi argumentado todo o conceito e o ajuste financeiro contratual e simplesmente o desobedece a preocupação da Bragel é naturalmente que a homologação desse plano do Proímpa e por consequência o rateio das cotas causasse a esses agentes uma espécie de questão decidida uma questão como se houvesse aí uma manifestação do regulador dando concordância ao procedimento adotado pela Eletrobras para fim de faturamento e é por isso que a associação vem aqui solicitar o destaque desse ponto e no mérito solicita que no PAP a agência homologue o plano considerando o valor do pleno de risco como ajuste financeiro nos termos da pálvula 14 do contrato Proímpa e por consequência determine que a Eletrobras proceda com abatimentos montantes efetivamente contabilizados recolhidos no âmbito da CCA esse título quando da emissão das instruções de faturamento interessados aos geradores que optaram pela repactuação do risco hidrológico senhores essa era a minha parte agradeço a oportunidade passo agora a palavra um abraço muito obrigado pela atenção senhores diretores muito bom dia me chamo Guilherme Coelho e falo em nome da Abragel referente a questão do descumprimento da liminar obtida pela Abragel em maio de 2013 para proteger seus associados contra os efeitos da ilegal resolução CNPE nº 3 impede a obtenção dessa liminar em maio de 2013 em janeiro de 2014 ou seja sete anos atrás a Eletrobras procedeu desconto sem observância a decisão vigente decisão essa que jamais foi suspensa ou revogada bom em que pese essa situação tenha sido noticiada a própria Eletrobras e a esta agência inclusive no ano passado a diretoria tenha colocado no voto que orientou a aprovação do papo de 2020 a observação de que uma decisão judicial é para ser cumprida e não questionada e aqui tratamos de uma decisão judicial transitada em julgado não há mais espaço para questionamento o fato é que a Eletrobras no encaminhamento do papo em novembro de 2020 desse ano não considerou os valores relativos à restituição em que pese em agosto desse mesmo ano ela tenha manifestado aos próprios agentes sua intenção de dar cumprimento à decisão que descumpriram anteriormente de restabelecer o status quo e também a sua tratativa e sua busca de orientação pela SRG da forma de dar efetivo cumprimento a isso o que não seria estranho porque é a própria SRG quem orienta a Eletrobras nas diretrizes de cumprimento de resoluções que impactam na execução do programa do Proinfa tanto é assim que sobre a própria resolução CNPA nº 3 de 2013 foram os ofícios 200, 226, 229 todos tratando da operacionalização do programa da operacionalização da resolução CNPA nº 3 e da forma de observância e efetivo cumprimento das decisões que eram proferidas nas diversas ações judiciais que trataram sobre o tema por isso senhores sem prejuízo da aprovação do papo de 2021 transcorrido quase sete anos dos descontos indevidos a Bragel solicita a ANEL que digitencie para resolver o tema em 2021 e assim proceda a orientação necessária para que a Eletrobras efetive a restituição dos valores indevidamente descontados devidamente atualizados é claro tudo nos termos do CCVE Proinfa senhores muito obrigado muito bom dia uma proveitosa reunião para os senhores agradeço a sustentação oral promovida pelos representantes da associação e passo a palavra à procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator agradeço a não é Guilherme Bádio Lucas Bádio me confundi o adiantado da hora doutor Lucas Bádio e Guilherme Coelho pelas sustentações orais quanto ao mérito do PAP não cabe a procuradoria se manifestar porém foi levantado por Guilherme Coelho um advogado da Abragel um ponto extremamente importante que em relação a ação judicial já transitada e julgada ajuizada pela Abragel contra a União a ANEL não é parte desse processo a discussão do pagamento desses valores retroativos apesar de já ter havido trânsito julgado ela está sendo travada no cumprimento de sentença e a ANEL não é parte nem na ação ordinária nem por evidente no cumprimento de sentença eu observei olhei o processo e a União impugnou o cumprimento de sentença com a defesa de que não houve condenação ao pagamento de parcelas retroativas a principal linha de defesa da União é que não há valores a devolver para as associadas da Abragel é isso que a União defende no processo judicial do cumprimento de sentença além disso no exercício do princípio da eventualidade a União defende ainda que o valor seria outro seria um valor inferior portanto a ANEL ela não tem como dar cumprimento não tem como atender a esse pedido que foi formulado pela Abragel sem que a União reconheça o valor devido sem que a União determine oriente a ANEL a fazer esse cumprimento Obrigado procurador Luiz Eduardo eu também agradeço ao Lucas Baggio e Guilherme Coelho a confusão porque tem um Guilherme aqui também então agradeço a sustentação oral e as observações realizadas por ambos trata-se do rateio da energia contratada e do custeio do Proinfa para o ano de 2021 os cálculos foram executados e apresentados na nota técnica 234 2020 da SGT utilizando dados do PAP 2021 do sistema de acompanhamento de informações de mercado para a regulação Samp para o mercado cativo e fornecidos pela CCE para os consumidores livres e autoprodutores o PAP 2021 prevê montante de geração de energia elétrica de 11.202.147 megawatt hora e custo de 4.044.804.469 reais e 69 centavos ou seja a energia elétrica contratada pelo Proinfa para 2021 tem o valor médio de 361 reais e 7 centavos por megawatt hora a energia proveniente de pequenas centrais hidrelétricas possui o custo médio de 338 reais e 59 centavos por megawatt hora a energia eólica o custo de 576 reais e 27 centavos por megawatt hora e a energia da biomassa o custo de 277 reais e 53 centavos por megawatt hora chama atenção o aumento de 20% do custeio do Proinfa em 2021 em relação ao ano de 2020 segundo a Eletrobras tal aumento está vinculado a variação do índice de reajuste dos contratos o IGPM ao cumprimento de decisões judiciais referentes ao reestabelecimento da garantia física das pequenas centrais hidrelétricas ajuste de GSF e da recuperação judicial de uma usina a biomassa adicionalmente em 1º de julho de 2020 iniciou-se o pagamento pelo prêmio associado a repactuação do risco hidrológico da maior parte dos empreendimentos participantes do mecanismo de realocação de energia que repactuaram seus riscos e entraram em vigência e entrou em vigência a alteração promovida pelo decreto 10.350 de 18 de maio de 2020 que dispõe que o PAP deverá prever além das cotas do exercício reserva de garantia equivalente a metade de 1 do décimo da cota anual o custo do Proinfa previsto no PAP 2021 está assumido na tabela resumido perdão na tabela 1 a parcela de ajuste descrita nessa tabela refere-se as diferenças entre os montantes de energia contratados e os produzidos então aqui a tabela 1 traz os custos envolvidos nas cotas a nota técnica número 234 da SGT procedeu os cálculos do rateio das cotas de custeio seguindo o disposto no sub-módulo 5.3 do ProRet e chegou aos seguintes resultados para cada segmento permissionárias cooperativas 30.508.475,96 reais transmissão 282.288.928 reais e 19 centavos distribuição 3.732.007.065 reais e 54 centavos destaque-se que na parcela referente à distribuição foram excluídos do cálculo os montantes referentes aos consumidores atendidos pelo sistema isolado ou pelos sistemas isolados as permissionárias que possuem cota própria e as unidades consumidoras classificadas na subclasse residencial baixa renda na parcela transmissão as cotas de custeio representam valores de referência sendo a obrigação de recolhimento a eletrobras obtida pela aplicação da componente específica da TUST denominada TUST ProInfa ao consumo verificado mensalmente dos consumidores livres e autoprodutores cujas unidades de consumo estejam conectadas às instalações de transmissão componentes da rede básica a resolução homologatória ser aprovada fixa a TUST ProInfa no valor de 9 reais e 68 centavos por megawatt hora para as transmissoras optantes pelo regime tributário cumulativo do PIS-COFINS de 10 reais e 27 centavos o megawatt hora para as optantes pelo regime não cumulativo aqui está faltando um número eu vou depois trazer ele de volta a nota técnica 234 da SGT também procedeu os cálculos do rateio das cotas de energia do ProInfa para 2021 conforme apresentado a seguir distribuidoras 7.442.232 reais e 74 centavos megawatt hora cooperativas e permissionárias 77.390 reais e 57 centavos megawatt hora consumidores livres da rede básica 755.746 reais e 51 centavos megawatt hora consumidores livres das permissionárias 3.135.70 megawatt hora consumidores livres das distribuidoras 2.923.641 reais e 49 centavos o megawatt hora megawatt hora em função aqui eu vou fazer uma correção aqui as cotas aqui cotas de energia também pelo adiantado da hora cotas de energia aqui em unidades megawatt hora todos os números que eu falei megawatt hora não por megawatt hora em função da quantidade de dados o que impossibilita a listagem individual das cotas de cada pagante do corpo deste voto no corpo deste voto os anexos da resolução homologatória hora em aprovação apresentam as cotas de custeio e de energia elétrica individualizados por agente de transmissão de energia elétrica concessionária de distribuição de energia elétrica cooperativas permissionárias consumidor livre consumidores livres e os autoprodutores cuja unidade consumidora esteja conectada às instalações de distribuição e às demais instalações de transmissão às ditas bem como por consumidor livre e ou autoprodutor cuja unidade consumidora esteja conectada às instalações de transmissão componentes da rede básica importa destacar que na hipótese de um consumidor potencialmente livre migrar para o ambiente de comercialização livre ou ao contrário voltar a ser cativo da distribuidora ao qual está conectado ele deve levar junto a sua cota do Proinfo entretanto se houver alteração do percentual de rateio das cotas de custeio do Proinfo no ano de 2021 decorrente de migração para a rede básica o ajuste devido será realizado quando da revisão das cotas e os saldos credores e ou devedores serão compensados mediante encontro de contas a ser realizado no ano subsequente ao da migração as cotas de energia elétrica do Proinfo compõem o balanço energético das distribuidoras para fins de apuração das sobras ou déficits de energia elétrica no atendimento do mercado cativo as cotas de custeio do Proinfo são consideradas nos reajustes ou revisões tarifárias das concessionárias de distribuição como um encargo setorial a conta de compensação da variação de valores dos itens da parcela A CVA do Proinfo deverá considerar deverá registrar as diferenças entre os valores considerados nas tarifas das distribuidoras a título do Proinfo e os valores das cotas de custeio repassadas à Eletrobras por fim tendo relevante pontuar uma questão de prazo o submódulo 5.3 do Proret dispõe que o PAP deverá ser encaminhado pela Eletrobras a ANEL para homologação até 30 de outubro do ano anterior ao de sua vigência conforme determina o parágrafo único do artigo 12 do decreto 5.025 de 30 de março de 2004 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CCE deverá apresentar a ANEL também até 30 de outubro de cada ano aqui eu grifei verifica-se que a CCE apresentou os dados necessários para a aprovação das cotas do Proinfo para 2021 no prazo regulamentar porém o mesmo não ocorreu com a Eletrobras a carta CTA DG 002224 de 2020 que a Eletrobras apresenta o PAP em 2021 a ANEL é de 18 de novembro de 2020 portanto 18 quase pouco mais de 18 dias após o prazo regulamentar não obstante a deliberação para a publicação das cotas do Proinfo na data de hoje não traz prejuízos não obstante a deliberação para a publicação das cotas do Proinfo na data de hoje não trazer prejuízos aos consumidores que custeiam o Proinfo o prazo regulamentar fixado pelo Proret deve ser atendido pela Eletrobras observa-se que o artigo 13 do decreto 5025 dispõe que a ANEL deve publicar as cotas de custeio do Proinfo até 30 de novembro de cada ano e o atraso do envio das informações do PAP de 2021 não permitiram o cumprimento desse prazo dessa forma entendo pertinente recomendar a superintendência de fiscalização econômica e financeira na CFF que avalie junto à Eletrobras as medidas necessárias para o cumprimento do prazo fixado no item 5 do submódulo 5.3 do Proret e aqui antes de passar ao dispositivo eu faço duas observações em relação àquilo que foi observado na sustentação na sustentação oral pelos dois representantes da Abragel primeiro que quanto a operacionalização do pagamento do prêmio de risco as pequenas centrais elétricas do Proinfo que repactuaram o risco hidrológico começaram a pagar o prêmio a conta bandeiras por conta de não serem mais responsáveis pelo risco hidrológico em julho de 2020 a Eletrobras é a representante do Proinfo na CCE portanto a Eletrobras é quem faz o depósito na conta bandeiras em nome das PCHs as PCHs repassam o recurso financeiro a Eletrobras porém as PCHs alegam que a Eletrobras está faturando-as de forma errada não há problema financeiro aqui somente de faturamento portanto em que pese o problema de faturamento ter que ser encaminhado para uma solução ele não impede a aprovação a meu ver das cotas do Proinfo para 2021 se a Abragel não conseguir entrar em acordo com a Eletrobras ela pode fazer uma petição anel que será tratada em outro processo não impedindo a aprovação das cotas isso em relação a operacionalização do pagamento do prêmio de risco que foi observado na sustentação oral e quanto a restituição dos valores da resolução CNPE 3 de 2013 o procurador Luiz Eduardo já fez menção a isso reafirmo aqui que a resolução determinou que os geradores também deveriam pagar pelo despacho fora da ordem de mérito para a segurança energética essa resolução ela já foi revogada durante sua vigência houve forte judicialização pelos geradores inclusive do Proinfo para não fazer pagamento pela segurança energética a Abragel solicita a inclusão dos valores da CNPE da resolução CNPE 3 judicializado no PAP 2021 a ANEL não é parte no processo judicial como bem lembrou aqui o procurador Luiz Eduardo a Abragel já havia levado essa demanda para a SRG que consultou a procuradoria da ANEL e a procuradoria se manifestou por meio da nota 67 de 2020 que concluiu que aspas compete exclusivamente as partes vencidas darem o efetivo cumprimento da decisão judicial entre elas e não se incluindo entre elas a própria ANEL passo então ao dispositivo diante do exposto e considerando o que consta do processo número 48.500 00560 2020 24 voto por aprovar para a minuta de resolução homologatória anexa e seus anexos que fixam as cotas de custeio e as de energia elétrica referentes ao PROINFA para o ano de 2021 determinar a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF que avalie junto ao eletrobrás as medidas necessárias para o cumprimento do prazo fixado no item 5 do submódulo 5.3 do PRORET é o voto em discussão doutor Elves sobre essa questão do faturamento não seria o caso de determinar uma fiscalização econômica e financeira pela SFF para avaliar se está sendo seguido a norma do programa eu posso aqui na verdade eu coloquei aqui como uma avaliação eu posso até alterar como uma determinação de fiscalização porque aqui eu coloquei como uma avaliação para que ela nos próximos anos que ela cumpra o 5.3 porque no fim nós estamos a rigor publicando as cotas num prazo posterior a que define a própria norma mas nada impede que eu altere aqui não vejo problema em alterar aqui para no lugar de avaliação que se faça uma fiscalização já faz a determina fiscalização já diante do que a associação nos traz eu acato essa observação do diretor André e altero aqui para determinar que a SFF fiscalize a Eletrobras para que para quanto ao cumprimento do item 5 do submódulo 5.3 correto perfeito doutor André senhores diretores primeiro me alio e me solidarizo com a com a ponderação das associações e me alio a a sugestão do doutor André era uma situação que ali na conta covid quando nós detectamos nós já iríamos num processo que ainda está sob minha relatoria nós iríamos soltar essa determinação mas acho muito válido nesse momento enxergarmos aí como está sendo tratado pro INFA a exemplo do que nós tivemos na CCC né senhores diretores então eu diria que por um modelo de fiscalização né já deveríamos ter feito né mas eu acho que é muito válida a sugestão do doutor André já acatado pelo doutor Elvo da qual comulgo aqui e tenho o meu total apoio então em votação acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamando que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a resolução que fixa as cotas de custeio e as de energia elétrica referentes ao PROINFA para o ano 2021 e decidiu também determinar a SFF que fiscalize as medidas necessárias para cumprimento do prazo fixado no item 5 do submódulo 5.3 do PRORET então que fiscalize a Eletrobras diante das medidas necessárias para o cumprimento do item 5.3 do PRORET próximo processo item 14 processo 48 500 54 70 2018 92 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais referentes a análise de impacto regulatório AIR para aprimoramento do processo de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão diretor relator Efraim Pereira da Cruz Senhoras e Diretores Operador Nacional do Sistema Elétrico ANS em 4 de julho 2018 protocolou proposta de revisão do submódulo 15.11 dos procedimentos de rede de que trata faturamento e liquidação dos serviços de encargos na qual indicou melhorias no processo referente à liquidação financeira dos encargos do sistema de transmissão EUSTI atualmente o operador coordena as rotinas de faturamento e liquidação do EUSTI em conformidade com os contratos de concessão A título de contextualização em suma o ANS O ANS mensalmente apurou o EUSTI emitindo o aviso de débito aos acessantes do sistema de transmissão sendo eles agentes de geração otorgados a explorar usinas programadas e despachadas centralizadamente de distribuição e de importação e exportação de energia elétrica bem como consumidores livres e potencialmente livres e avisos de crédito que a gente denomina AVC as concessionárias de transmissão que iniciam um processo de emissão de documentos de cobrança e envio de faturas para efetiva liquidação física dos débitos e créditos de modo avaliar eventuais avanços em tal rotina e a seu juízo por conceder mais eficiência o operador promoveu avaliações no qual estamos aqui a analisar de posto material elaborado pelo operador bem como diante das interações com entidades representativas dos agentes além do diálogo a diálogo que é comum essa casa a SRT emitiu a nota técnica 81 para amparar uma tomada de subsídios para obter contribuições para o aperfeiçoamento da regulamentação relativo ao processo nestes termos por meio do aviso da tomada de subsídios 004 estabeleceu-se o período de contribuições o qual foram cumpridos as contribuições excepcionadas forneceram uma ampla abordagem ao tema permitindo a SRT análise de alternativas regulatórias para simplificação da liquidação financeira de tal instituto no juízo da superintendência mostrou-se oportuno avaliar a possibilidade de otimização e simplificação deste processo de liquidação financeira haja vista o crescente número de agentes que possuem concessão para o serviço de transmissão e agentes usuários das instalações de transmissão especificamente à rede básica e suas relações bilaterais concernentes à liquidação dos encargos de uso do sistema de transmissão assim a nota técnica 99 de dezembro de 20 da SRT recomendou a abertura de consulta pública por um período de 45 dias visando o recebimento de contribuições sobre o relatório de AIR para o aprimoramento da regulamentação referente ao processo de liquidação financeira dos EUS é o relatório senhores diretores procuradoria bem por se tratar de abertura de consulta pública ainda não há não houve consulta procuradoria senhores diretores eu vou solicitar ao nosso secretário-geral doutor Dana que faça a inclusão da apresentação técnica da área bom dia a todos meu nome é Sidney Matos da Silva eu sou especialista em regulação da SRT e esse item da pauta trata de abertura da consulta pública para aprimoramento do processo de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão e se relaciona ao processo 48500 5470 2018 92 com referência ao modelo atual do fluxo de pagamentos da liquidação financeira o MS emite os avisos de crédito e os avisos de débito respectivamente para os agentes credores que são as transmissoras e os agentes devedores que são os usuários da rede básica e o fluxo de pagamento então é feito por meio de transações bilaterais no qual cada agente usuário paga a cada uma das transmissoras ocasionando um fluxo de pagamento de milhares de transações mensais trazendo dificuldade para o processo atual dentro do atual modelo de liquidação financeira dos EUS provocada pelo encaminhamento pelo NS de uma proposta de mitigação desses problemas e dessas dificuldades no processo de liquidação financeira a SRT abriu tomada de subsídio número 004 de 2019 no período de 19 de novembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020 com o intuito de obter subsídio para aperfeiçoamento da regulamentação associada à liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão com o propósito de colher subsídios para melhorar dentro desse processo e mitigar as dificuldades a análise das contribuições trazidas por essa tomada de subsídio foi feita mediante técnicas de design thinking que levantou o problema regulatório e foi a dificuldade operacional do processo de liquidação financeira dos EUS as suas causas e as suas consequências estabelecidas após elaboração de critérios definidos nas próprias dinâmicas na sequência também por métodos de dinâmicas do design thinking foi levantado o objetivo geral que é eficientizar o processo da liquidação financeira junto com os objetivos específicos e os resultados esperados para atingimento desses objetivos específicos foram levantadas soluções e essas soluções foram agrupadas em quatro alternativas que veremos a seguir a alternativa um é a alternativa de não regular normalmente é a alternativa uma das alternativas padrão dentro da análise de impacto regulatório a alternativa dois é a alternativa de elaboração de uma plataforma digital para dar suporte aos processos de liquidação financeira é o agrupamento o resultado do agrupamento de várias soluções encontradas como a listada nos lais a alternativa três se refere a padronização de diversos processos dentro da liquidação financeira como por exemplo adotar um pagamento único mensal então estabelecer valores mínimos para agrupamento de faturas estabelecer regras operacionais mínimas para o processo adotar uma forma única de pagamento e outras soluções listadas nos lais que estão dentro da alternativa três todas essas soluções são detalhadas dentro da relatória de análise de impacto a alternativa quatro é a alternativa apresentada pelo OMS que detalhamos a seguir a alternativa quatro é a proposta do OMS essa proposta visa inserir uma instituição financeira centralizadora qual possa fazer a liquidação dentro das relações bilaterais entre os usuários de rede e os agentes de transmissor facilitando o processo de liquidação financeira e diminuindo o fluxo de pagamento entre os agentes então essa instituição financeira seria escolhida mediante licitação conduzida pelo OMS e o OMS entregaria essa instituição mapa de pagamentos e esses pagamentos bilaterais seriam realizados por essa instituição centralizadora a análise das quatro alternativas foi feita mediante uma metodologia aplicada e escolhida pela SRT que é a metodologia de análise de multicritérios que foi uma das metodologias apontadas no decreto 10.411 no inciso 1 do artigo 7 essa análise de multicritérios ela facilita para a análise do problema atual porque não é muito dependente de modelos quantitativos e os critérios para essa análise foi levantado mediante dinâmicas de design thinking e foram resumidos em cinco após estabelecimento de filtros e priorizações então esses critérios são simplicidade regulatória padronização eficácia simplicidade no processo e automatização na análise da integração desses critérios com as alternativas foram usados dois procedimentos matemáticos uma de metodologia da ponderação de pesos e outro da metodologia AHP analytic hierarchy process e em ambos os procedimentos matemáticos a alternativa número dois teve a prioridade em termos de pontuação que se refere àquela alternativa da elaboração de uma plataforma digital para dar suporte ao processo de liquidação financeira dos eustes e é a alternativa que estamos indicando no relatório de AIR como preferencial pela área técnica muito obrigado senhores diretores feito a apresentação pela SQT o qual aqui a gente desde já já agradece considerando tratar-se de abertura de contribuições de uma CP no qual a gente tem aí dentre as alternativas não regular regulamentar a implantação de plataforma única de suporte ao processo padronizar diversos processos de liquidação financeira e também estabelecer uma instituição financeira centralizadora do processo de liquidação financeira do Eust tendo a passar diretamente ao dispositivo de voto o qual diante do exposto do que consta no processo 48.500 5.470 20.18 de 92 traço 92 voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental no período de 10 de dezembro de 2020 a 25 de janeiro de 2021 com objetivo de obter subsídios e informações para o relatório de análise de impacto regulatório é o voto senhores diretores em discussão em votação acompanho o voto do relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria do anel por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental no período de 10 de dezembro de 2020 a 25 de janeiro de 2021 com objetivo de obter subsídios e informações para o relatório de análise de impacto regulatório AIR para aprimoramento do processo de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão próximo item último item da pauta número 19 processo 48500 perdão perdão por lhe interromper mas eu vou estar retirando esse processo de pauta tem um ajuste a ser feito nesse processo sabe a decisão do Efraim o colegiado agradece considerando que será o último processo da pauta foi retirado pelo relator assim eu agradeço a todos que nos acompanham até esse horário desejo uma boa noite e declaro encerrada a 46ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 boa noite a todos e declaro encerrada E aí